Bom dia a todas e a todos. Declaro aberta a 60ª e 54ª Sessão Ordinária do Conselho Superior de Defensoria Pública. Há aqui três atas sinalizadas pela Secretaria como pendentes de aprovação. A Secretaria me informou que essas atas já circularam por e-mail durante a semana, não houve apontamento, mas eu renovo a consulta aqui aos conselheiros e conselheiros. Caso não haja indicação de retificação, a gente dá por aprovadas três atas. Portanto, aprovadas as três atas de sessões anteriores, passo aqui agora rapidamente a breves informes da presidência. O primeiro ponto que eu queria compartilhar com o colegiado aqui a realização de algumas reuniões, principalmente no começo dessa semana, realizadas pela Defensoria Pública Geral e sua equipe, envolvendo alguns órgãos internos, sobre o planejamento de retomada de atividades de atendimento, essencialmente, na Defensoria Pública. Na segunda e na terça, realizamos reuniões com a Associação Paulista de Defensores Públicos, também com a Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, além também da ouvidoria. Foram aí espaços importantes de oitivas, de compartilhamento e também dirimindo algumas dúvidas ali que tinham ficado independentes a partir da explanação e da exposição que a Defensoria Pública Geral fez, tanto no Conselho Superior, como também em seus informes institucionais e também na reunião de coordenadores. Acho que essas reflexões, a partir dessas visões que foram compartilhadas com a gestão, elas se somam aqui ao planejamento institucional, visando aí a retomada de atendimentos pela Defensoria Pública, de modo a contemplar aí os apontamentos e as mais variadas visões a respeito de tudo que envolve as etapas desse planejamento. Então, dando sequência, a própria Associação Paulista de Defensores Públicos, a Associação dos Servidores, enfim, compartilharam que trarão notas técnicas da Defensoria Pública Geral e a ideia é que durante essa semana, próxima semana, a Defensoria Pública Geral compartilhe aí com toda a carreira o ato normativo, conforme tínhamos alinhado, o ato normativo DPG, que balizará aí o retorno dessas atividades, bem como o manual de segurança sanitária, que também foi introduzido e seus principais pontos foram também compartilhados e compõem o planejamento de retomada. Então, faremos isso ao longo da semana. Na última quarta-feira, a Defensoria Pública Geral também realizou uma reunião com o diretor-presidente da Prodesp, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, o André, com foco principalmente de apresentação dessa gestão e, claro, também para afinarmos aí um diálogo sobre as possibilidades de investimentos em inovação na Defensoria Pública. E nesse espaço foram debatidos ali tanto a ampliação como a implementação de novas ferramentas, principalmente para otimizar e melhorar o atendimento remoto na instituição, a respeito, enfim, do softfone, o uso do Microsoft Office 365, enfim, além de outros instrumentos aí, sempre com o foco de tornar as atividades da Defensoria mais modernas e ágeis aí, principalmente, diante desse cenário desafiador que nós estamos prestes a retomar ou reiniciar na Defensoria Pública, ressaltando aqui que esse encontro contou com a participação do primeiro SUB, Rafael Pitanga, e também com o nosso Defensor Coordenador de Tecnologia da Informação, o colega Eric, além também do diretor da Prodesp, o Murilo Macedo. Então, passando aqui, pessoal, rapidamente por esses breves informes, passo aos comunicados da Secretaria, peço a gentileza da Paula fazer as comunicações aí provenientes da Secretaria. Bom dia, todos me ouvem? Sim. A ausência do conselheiro Alex Gomes e da Cecília Cardoso em razão de férias. Ótimo. Obrigado, Paula. Conselheiras e conselheiros, eu vou dando sequência aqui à nossa etapa inicial da sessão ordinária. Conforme compartilhamos no dia de ontem, hoje teremos no Conselho Superior a presença do nosso diretor da escola, o colega Rafael Estrano. Conforme alinhavado, nós inverteremos a ordem aqui dos trabalhos. Na sequência, eu vou dar continuidade com o momento aberto e após, o Rafael Estrano vai fazer uma exposição aqui a respeito do orçamento, especificamente da EDEP, proposta orçamentária da EDEP, objeto aqui de solicitação desse conselho. Hoje também está pautado o processo pelo relator, o colega Pedro Pérez. Então, o Rafael vai poder trazer informações com o restante do colegiado. Eu sei que o relator tem dialogado com ele a respeito de algumas questões concretas da proposta, mas hoje ele vai poder aqui compartilhar com todos de maneira mais amplificada informações relativas ao conteúdo da proposta da EDEP. E também fazer um relatório final da sua gestão na Escola da Defensoria Pública, gestão essa que se finda aí no próximo dia 31 de julho. Certo? Então, caminhando aqui, dando sequência ao momento aberto, são dois inscritos. Eu vou pedir a gentileza já para o Tales a preparação do primeiro vídeo. Primeiro vídeo enviado pela Defensora Pública, colega Ana Rita, de Alonso da Prata, que é coordenadora auxiliar da Regional Sul da Capital, na de Cível, Santo Amaro. Por gentileza, Tales, pode liberar o vídeo. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Ana Rita, sou defensora pública de Santo Amaro, atualmente sou coordenadora auxiliar da Unidade Cível Santo Amaro. Estou aqui hoje para falar do processo 394 de 2020 do Conselho Superior da Defensoria Pública. Nesse processo, os defensores cíveis de Santo Amaro requerem que o Conselho se debruce, revendo ou declarando incorreta uma decisão da segunda subdefensoria que decide que é atribuição dos defensores cíveis de Santo Amaro atuar em demandas da competência territorial de parelheiros porque o Tribunal de Justiça extinguiu o foro distrital de parelheiros e o incluiu no foro regional de Santo Amaro. Ou seja, a compreensão de que uma decisão do Tribunal de Justiça que extingue foro, comarca, acaba gerando efeitos sobre atribuições da Defensoria Pública. Nós entendemos que, por tratar de atribuição de certo modo, de inamorabilidade, esse tema é de atribuição do Conselho, decidir se debruçar, não estamos falando de volume e não estamos falando também de atribuição negativa. Então, vou explicar melhor. A Defensoria de Santo Amaro, o cível de Santo Amaro, sempre atuou em todas as varas cíveis do foro regional de Santo Amaro que abarcavam competência territorial de Santo Amaro. Houve ao longo do tempo incremento de varas e os defensores assumiam essas varas novas sem qualquer problema, apenas por uma questão, aí sim, de volume, sendo nomeados alguns tipos de demanda. Durante toda a história, nunca houve atuação no foro distrital de parelheiros. Recentemente, por uma decisão do Tribunal de Justiça, o foro distrital de parelheiros foi extinto e foi inserido no foro regional de Santo Amaro. É importante mencionar que a competência territorial de parelheiros engloba parelheiros em Marcilaque, duas regiões mais pobres da cidade de São Paulo. Ou seja, com um potencial de atuação bastante alto e com demandas bastante peculiares face à região ter duas represas e questões urbanísticas e ambientais importantes. Pois bem, retornando. Ou seja, os defensores de Santo Amaro sempre atuaram em todas as demandas da competência territorial de Santo Amaro, ou seja, atribuição competência territorial de Santo Amaro por volume algumas demandas nomeadas. Não havia atuação na competência territorial de parelheiros. No entanto, recentemente, por uma decisão da segunda subdefensoria, foi, assim, negada a autorização para nomeação de casos vindos da competência territorial de parelheiros. Compreendemos que essa decisão poderia ser por conta desse período excepcional de pandemia e fizemos, assim, uma consulta à segunda subdefensoria justamente nesses termos, até porque não há, por parte dos defensores públicos de Santo Amaro, qualquer negativa de atuação durante esse período excepcional. E a resposta, tanto da assessoria de convênios quanto da segunda subdefensoria, foi que é atribuição dos defensores públicos de Santo Amaro a atuação na competência territorial de parelheiros, decisão com a qual discordamos. É importante falar isso porque nós não estamos mencionando que a defensoria não tem atribuição de atuação em parelheiros, mas sim que os defensores públicos cíveis de Santo Amaro não têm essa atribuição. Isso, é claro, analisando o nosso pedido, tudo o que nós expomos, e por isso desejamos que o Conselho se debruce sobre isso, inclusive para não criar precedentes uma vez que o Tribunal de Justiça pode vir futuramente extinguir comarcas, incluí-las em comarcas onde há atuação da defensoria e esses defensores passarem a serem obrigados ou com a compreensão da defensoria, das subdefensorias, passarem a ter essa atribuição de locais onde anteriormente não era abarcado por aquela região. Obrigada. Bom dia. Está bom, professor Isvaldo. Obrigado. Obrigado, conselheiro Ricardo Gouveia. Agradecendo também a colega Anarita pela remessa do vídeo. Como vocês presenciaram, a colega Anarita faz menção a um processo em trâmite aqui nesse colegiado, um processo distribuído e tem como interessado a coordenação auxiliar da unidade cível de Santo Amaro. Esse processo tem como relator o conselheiro Ricardo Gouveia e eu acho que na fala dos conselheiros o Ricardo vai poder trazer algumas considerações a respeito desse processo, inclusive apontando a previsão de pautá-lo aqui no colegiado, que a temática envolve a questão da atuação excepcional, bem como eventual análise pelo colegiado de questão relativa à atribuição dos colegas da unidade que, através da coordenação, fizeram esse pleito ao colegiado. Acho que nós teremos tranquilidade de enfrentar a questão aí nas próximas sessões, mas tenho certeza que o colega Ricardo terá mais informações aí e bem como uma perspectiva de pautá-lo. Tales, por gentileza, vamos circular o segundo vídeo que tem como interessado o Bruno Gozzi, diretor da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Por gentileza, Tales, pode iniciar o vídeo. Bom dia a todos e todas, mais um vídeo da ZPSP para o momento aberto do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. hoje nós vamos tratar aí de dois assuntos, na verdade são dois assuntos só, mas são dois assuntos bem complexos, provavelmente vão ser aí tema da sessão de hoje, na verdade de sexta-feira estou falando de quarta, mas essa sessão ela deve falar um pouco sobre esses assuntos que são a retomada aos trabalhos presenciais na Defensoria Pública do Estado de São Paulo e também do orçamento do ano de 2021 a ser apresentado aí pelo Conselho Superior, pela Administração Superior ao Executivo, né, que posteriormente é enviado à Assembleia Legislativa para votação. No primeiro assunto, nós da ZPSP tivemos uma reunião com o Defensor Público Geral, com o primeiro Subdefensor Público Geral e com a assessora da Geofia de Gabinete na terça-feira, né, foi uma reunião muito profícua, foi muito boa, esclarecedora, de certa forma, nós tivemos ciência e pudemos ter a resposta sobre vários questionamentos que a associação tinha em nome dos servidores e servidoras da instituição, né, tivemos bastante respostas, pudemos também trazer novidades, de um novo olhar sobre essa, sobre essas determinações já feitas pela Defensoria, né, ficamos bastante satisfeitos em saber que essa proposta, além de estar sendo agora, né, debatida no Conselho, está sendo dialogada com as associações, tanto a PADEP quanto as DPS, mas também é uma proposta que, como disse, o Defensor Público Geral, não tem compromisso com o erro, né, então é uma proposta que ainda estará aberta a novas mudanças caso hajam problemas pontuais a serem resolvidos. nesse sentido, nós estamos enviando também para a Administração Superior documentação sobre alguns dos pontos que nós colocamos em reunião, em especial sobre a situação das pessoas com deficiência, né, essas pessoas que não estão no grupo de risco da, primeiramente, desse plano feito pela Defensoria Pública, que nós achamos que devem estar nesse grupo por conta de sua vulnerabilidade histórica, então, e também prática, né, nós vamos, a documentação que nós estamos protocolando na Administração demonstra que realmente esse grupo vulnerável merece uma atenção especial com relação ao Covid-19, tá, então, nós esperamos ter atendido esse pleito, outros pleitos também, né, outras questões que a gente, que nós trouxemos em reunião, né, para a melhoria desse plano trazido pela Administração Superior, né, sobre o orçamento, nós estamos fazendo, juntamente com a nossa assessoria jurídica, né, uma pesquisa, né, sobre as possibilidades dos servidores dentro desse orçamento de 2021, em razão das novas legislações, das novas problemáticas que se se colocou aí com relação ao serviço público em geral, é, nós pretendemos protocolar um documento no começo da semana que vem, já, durante a semana que vem, para que os conselheiros e conselheiras tenham acesso a esse estudo que nós também estamos realizando, e aí, juntamente com esse estudo, também já virão alguns pedidos da categoria dos servidores e servidoras da instituição com relação ao orçamento de 2021, tá, então, na próxima sessão, provavelmente, a nossa fala será sobre essa questão unicamente do orçamento, tá bom, um abraço, obrigado e boa sessão a todos e todas. Obrigado, Thales, então, portanto, também agradecendo ao Bruno Gose, como vocês acompanharam, trouxe um informe relativo à nossa reunião realizada a respeito do planejamento de retomada, espaço, como eu disse, muito proveitoso, e a associação dos servidores também tivesse ali suas dúvidas dirimidas a respeito dessa retomada, também eles compartilharam de maneira mais detida o resultado de uma consulta feita aos associados e associadas, servidores e servidoras para a CDPESP, então, foi um momento, de fato, muito proveitoso. Ele também trouxe um outro ponto na sua fala, que é justamente um eventual estudo que a associação está realizando aí a partir da proposta de orçamento encaminhada pela Primeira Defensoria Pública Geral, Obviamente, o colegiado poderá também avaliar esse material caso a associação promova a juntada nos autos, relembrando aqui que, diante do nosso cronograma, infelizmente apertado, diante dos vários cenários que nós já compartilhamos, tem voto do relator previsto para hoje e, eventualmente, caso haja necessário, haja necessidade, a votação ficará para o próximo dia 24. Então, conselheiros e conselheiros, ultimado com o momento aberto, eu já convido, passarei a palavra ao diretor da EDEP, o professor Rafael Estrano, para duas finalidades especiais, a primeira delas, tecer aqui considerações e explicações ao colegiado referentes à proposta orçamentária da escola e também, no segundo momento, trazer um relatório e compartilhar com o colegiado o balanço final dessa gestão que se finda no final de julho. Bem-vindo, Rafael, fique à vontade. Bom dia a todas e todos, gostaria aqui de registrar que eu fico feliz de poder compartilhar com o conselho algumas considerações sobre a escola. Eu sei que a pauta de vocês tem sido extensa, tem acabado tarde, prometo que eu vou tentar resumir o que eu gostaria de falar para vocês, mas eu acho que enfim, foi um dos compromissos que eu assumi quando fui sabatinado no conselho em 2018 ao assumir a escola, um dos compromissos era dar uma devolutiva para o mesmo conselho superior sobre o que seria feito, né, então o que foi feito nesse bienio em relação à escola. Eu, na verdade, eu dividi a minha apresentação em três eixos aqui, a questão orçamentária ela vai entrar dentro de um eixo de gestão administrativa. Eu vou mostrar para vocês a apresentação aqui. Então, não sei se dá para ver, todos estão vendo. Bom, eu dividi então a minha apresentação, a minha fala em três eixos que são a gestão acadêmica, ou seja, tudo que foi feito na escola em relação ao escopo do órgão, o que a gente fez em relação à capacitação e aos programas de educação e direitos. Tem alguns projetos e aqui é bem interessante a gente expor isso no conselho porque apesar dos comunicados, enfim, a gente sabe que quanto mais publicidade for conferida a esses projetos, eu acho que mais colegas vão ficar sabendo e assim a escola cumpre a missão, né. Então, a gente vai falar da gestão acadêmica, depois eu vou entrar na gestão administrativa e aqui eu queria, eu vou tecer alguns comentários sobre o contingenciamento e sobre a proposta orçamentária de 2021, o que foi pensado para essa proposta orçamentária e qual que é o contexto em que isso foi pensado. Eu compartilhei, semana passada eu liguei para o Pedro, eu sei que, enfim, vocês estavam discutindo isso aqui no conselho, tomei a liberdade de conversar com o relator para já antecipar algumas coisas, eu não sabia se eu poderia vir aqui nessa sexta-feira expor, mas, enfim, agora eu vou entrar em mais detalhes. e, por fim, eu termino a minha fala contando aí um pouco dos projetos que eu acho que a escola pode desenvolver no futuro, algumas coisas que eu acho que são importantes de serem continuadas, qual que é aí o prognóstico para a IDEP. Bom, colegas, vou começar a minha fala então pela gestão acadêmica que é o tópico A, falar um pouquinho sobre o que a gente desenvolveu em termos de capacitação. Eu acho que a IDEP nos últimos meses, e isso ficou claro para todo mundo, não só a IDEP, mas a instituição de uma forma geral ainda está se adaptando à realidade da pandemia, do isolamento social e a escola, enfim, teve que correr atrás para tentar se adequar. Então, a gente teve uma grande migração de uma lógica que era muito calcada ainda nos eventos presenciais para os eventos feitos aqui pelo Teams ou pela IDEP online. A gente sempre contou com a IDEP online para fazer os eventos, isso desde 2017, se eu não me engano, que foi quando ela foi contratada e ela é uma plataforma webinar, o pessoal fala por aí dos webinários e etc, a IDEP online é uma plataforma para isso. E aí, com a ajuda do Eric na CTI, a gente conseguiu somar a IDEP online os eventos feitos aqui pelo Teams, inclusive agora está acontecendo um evento organizado pelo núcleo de segunda instância. Isso tem sido muito interessante porque os colegas aderiram muito bem a esses eventos. O Florizaldo tem participado de vários desses eventos e assim, a gente tem batido recordes de audiência, porque a gente nunca, nos eventos regulares, nunca lotou o auditório da Boa Vista 200. E eu tenho brincado que o público que tem assistido os eventos no Teams, ele lota o auditório e ainda lota o mezanino, como se a gente colocasse o pessoal lá no mezanino, porque é muita gente assistindo e isso é muito gratificante por parte da escola. Bom, sobre então os eventos que foram feitos aí no bienio, colegas, a gente fez, a escola fez 167 eventos de educação, de 167 eventos de formação continuada e 168 eventos de educação e direitos. Dá uma média aí de um evento a cada dois, três dias no bienio, né, muita coisa, um volume muito grande, parte disso de iniciativa da própria IDEP, parte em que a escola ficou reativa aí aos pedidos de apoio dos colegas. uma grande preocupação que eu tinha em relação à escola, eu acho que isso era algo que sempre era comentado pelos colegas, enfim, é que a IDEP sempre foi muito vanguardista em relação às temáticas dos eventos, né, a gente, por conta da atuação na defensoria pública, os eventos sempre chamaram muito a atenção, sempre foram eventos ali mais teóricos e faltava talvez aprofundar um pouco mais os aspectos pragmáticos da atuação, né, puxar mais para uma atuação mais concreta dos defensores, e aqui eu já começo a entrar na capacitação dos defensores, depois eu vou falar dos servidores e dos estagiários. E essa sempre foi a tônica do bienio, eu acho que quando eu fiz o projeto com a Carolina, com o Guilherme Pitina, a gente sempre se preocupou em dar essa tônica mais pragmática para a escola, né, então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem, depois eu comento aqui a divisão dos eventos, mas uma das coisas que a gente tentou fazer foi equilibrar os, só voltar aqui, equilibrar a temática dos eventos entre criminal e cível para tentar atender os dois grandes polos da carreira, né, e nesse aspecto a Carolina Bedix desenvolveu uma série de eventos chamados de Prática Cível e Família, que são eventos voltados ali para atuação concreta, e foram eventos que tiveram muita, muita, muita repercussão com os colegas, né, a gente tem a alienação parental, questão do direito digital, contratos de crédito, enfim, diversos exemplos calcados aí nessa atuação prática na resolução de problemas concretos. Na área criminal, por outro lado, eu acho a grande tônica do Bienio foi, lógico, o pacote anticrime, né, a Lei 13.964, nós fizemos um grande evento na época que a lei ainda era um projeto, nós fizemos quatro eventos de capacitação, logo que a lei foi promulgada, né, no começo do, no final do ano passado, no começo desse ano, e agora, já virando aí um semestre de vigência da lei, por iniciativa do João Impéria, que é a coordenadora regional da IDEP na regional criminal, a gente está promovendo um ciclo de três eventos, um sobre várias singulares, um sobre júri, e o último, que vai ser semana que vem, sobre VEC, né, então a gente tem tentado atender esses diferentes nichos aí da carreira, da atuação, a gente adquiriu uma capacitação específica para júri da Defensoria do Rio Grande do Sul, e além disso, a gente fez um curso de extensão de VEC, específico para execução criminal. Sobre os cursos de extensão, eu ainda vou retomar mais para frente, mas antes da pandemia havia um projeto para fazer um curso de extensão específico para a infância e juventude, né, que é a terceira grande área aí que a gente precisa dar uma atenção, e esse curso ainda não saiu por conta da pandemia, eu acredito que agora, no segundo semestre, já na modalidade online, a gente consiga colocar em prática. Sobre os eventos, colegas, eu queria só compartilhar uma outra preocupação que a gente teve, que era tentar distribuir os eventos de uma forma, de uma forma mais ou menos simétrica, mas mais do que isso, tentar interiorizar a escola, no sentido de dar atenção e de propiciar que os colegas das regionais, do interior, do litoral, promovessem eventos, seja de capacitação, seja de educação e direitos. esse gráfico pizza que está aí no slide, ele mostra a divisão, então a gente teve 58% dos eventos na capital e região metropolitana, 34% dos eventos do Bienium foram no interior, e aí a gente começa a ter esse segmento roxo que está aí, são os eventos online, tá? É lógico que no próximo Bienium isso vai aumentar, porque a gente está fazendo só os eventos online, logicamente, todos os eventos da capital, a maioria deles, os colegas conseguiram acessar na época pela IDEP online, então a divisão geográfica, ela faz menos sentido em relação ao acesso àquilo que está lá, mas ela faz sentido quando você tem realidades locais e que precisam ser observadas, né? Então eu acho que essa é uma, foi uma política interessante aí do Bienium e bem exitosa. Inclusive, aqui, desde já, fica o meu agradecimento a todos os coordenadores regionais da escola com quem eu tive a oportunidade de trabalhar nesse último Bienium. A gente teve eventos brilhantes, iniciativas brilhantes, aí, por todo o Estado, por conta da iniciativa dos nossos coordenadores regionais da escola. Bom, então, já falei do total de eventos, deixa eu continuar aqui. Sobre, ainda sobre a capacitação dos defensores, um dos grandes desafios, e eu lembro que o Luiz Fontanetti e o Rafael Galatti, quando eu fui sabatinado em 2018, eles até mencionaram isso, que havia uma necessidade de tentar recuperar um pouco a importância dos pré-encontros, de tentar recuperar a relevância das teses institucionais. E a gente foi muito, enfim, com esse espírito, a gente realizou o pré-encontro de 2019. No final do ano passado, foi um pré-encontro que teve mais de 200 colegas participando, né, além de todas as palestras que ocorreram naquele dia, na sexta-feira e no sábado, foi muito legal, foi muito proveitoso, e isso acabou ocasionando o pré-encontro de 2019, ocasionou um encontro estadual feito por meio da IDEP online, agora em 2020. Esse encontro estadual, colegas, ele resultou na aprovação de sete novas teses institucionais e na revogação de seis teses que o Neide propôs a revogação, porque já estavam obsoletas. O encontro estadual contou com a presença de 280 colegas, foi muito interessante também. Bom, eu acho que, além do encontro estadual, o segundo maior evento da escola, a segunda maior concentração de esforço da escola é o curso de preparação à carreira, e eu queria comentar algumas coisas sobre os dois cursos que foram feitos durante a minha gestão. A gente teve o primeiro curso do sétimo concurso, a escola, a escola, ela vinha ali de uma certa dificuldade, porque o sétimo concurso tomou a posse, eles tomaram a posse de uma forma muito picada, então a gente estava com uma dificuldade para organizar um curso de formação e aí com o apoio da administração superior a gente conseguiu reunir todos os colegas praticamente no sétimo concurso em 2018 e fizemos ali duas semanas concentradas de preparação à carreira. Foi muito interessante, desde 2018 a gente já tinha percebido que no curso de preparação à carreira aquela lógica de uma capacitação mais pragmática, mais voltada para os problemas concretos dos defensores, ela tinha que se manter desde o ingresso, porque os colegas eles entram na carreira já sabendo muito mais do que quem já está dentro da instituição e a gente manteve essa linha e era algo que a gente pretendia, a gente tentou aperfeiçoar no curso de formação do oitavo concurso realizado nesse ano. A gente tinha pensado em várias iniciativas, uma aula do núcleo de habitação dentro de uma ocupação, dinâmica sobre violência doméstica, voltando às aulas de prática, o grande problema é que a pandemia, na verdade as medidas de isolamento social, elas começaram na semana do curso, então a gente teve que migrar no primeiro dia de curso, a primeira manhã do curso foi no auditório, a tarde já foi via EDEP online, a gente teve que se adaptar, foi uma correria, mas eu acho que apesar dos pesares foi uma experiência interessante aí para os colegas novos e que pode ser aperfeiçoada mais para frente. Ainda sobre a capacitação dos defensores, eu acho que uma das coisas que valem ser mencionadas aqui, a EDEP ela tem lá na 988 a atribuição de atualizar os colegas em relação à atuação profissional e um dos projetos que estavam lá no projeto de 2018 quando eu protocolei no conselho era fazer um boletim, era recuperar os antigos boletins da escola e dar uma roupagem para eles mais objetiva. Isso, assim, fruto do trabalho da Carolina Bedix, a gente começou a lançar em maio de 2020 o boletim da escola, que é um informativo que vai todo mês por e-mail com súmulas de interesse dos colegas além de outras divulgações que possam interessar. Bom, sobre o principal programa de capacitação dos defensores que são os programas de reembolso, eu vou comentar mais para frente quando eu falar da gestão administrativa, eu retomo esse tópico com vocês. Vou passar agora a tecer algumas considerações sobre o programa de capacitação dos servidores, então a escola incumbida aqui de capacitar defensores e agora eu quero falar dos servidores. Eu não sei se os colegas conselheiros têm acompanhado isso, mas desde 2019, vou baixar aqui o slide, por força do ato normativo DPG 162 de 2019, foi instaurado no âmbito interno aqui da Defensoria Pública de São Paulo, como uma decorrência inclusive da lei que rege os servidores da instituição, o programa de capacitação continuada dos servidores. A escola integra uma comissão junto com o DRH e aqui fica o meu elogio a todo o trabalho que o nosso atual segundo sub fez quando estava no DRH em relação especificamente também a essa capacitação, foi um trabalho de fôlego para tentar estruturar esse programa no âmbito da Defensoria Pública. E a IDEP, lógico, ela tem um papel de protagonismo também nesse programa de capacitação continuada e aqui a IDEP assume um papel muito mais de escola de governo, no sentido mais clássico, digamos assim, do que é uma escola de governo. A gente tem que propiciar uma capacitação instrumental para esses servidores, então, isso é algo que o Bruno da Associação de Servidores inclusive chegou a comentar, por exemplo, formação, um curso de Excel, um curso de Libras, cursos que ajudem mesmo os servidores a exercer as atividades. A gente, nesse sentido, elaborou aí o programa de capacitação continuada, tem uma tabela que com os cursos de maior interesse dos servidores e a IDEP tem aí a missão de tentar formular esses cursos. Quando os cursos são feitos pela própria escola, isso equivale a uma pontuação maior dentro do programa de promoção dos servidores. E aí eles contam com essa chancela aí que está no slide. Nesse aspecto, a gente fez curso sobre DOL, promovemos curso sobre comunicação não violenta, atendimento de demandas complexas. Está em andamento um curso de atendimento em Libras, que é um dos grandes pleitos dos servidores e dos próprios defensores também. A gente tem, a gente encaminhou para a assessoria de convênios um termo de cooperação com a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência. E eles vão prestar o apoio técnico, se der tudo certo, nesse termo de cooperação, para ajudar a escola a promover esse curso para os nossos servidores. Além de outros cursos que estavam quase contratados, mas que por conta do contingenciamento a gente teve que puxar um pouco o freio, mas que vão ser retomados aí em breve, assim que a situação melhorar. Bom, inclusive nesse aspecto, eu já antecipo um ponto do orçamento. Existe uma, uma das rubricas do orçamento, é um tópico específico lá sobre cursos, seminários para defensores e servidores. A gente aumentou a destinação de despesa para esse tópico, muito por conta do programa de capacitação continuada, para eventualmente a escola ter uma margem ali para contratar algum curso feito por terceiros que possam aproveitar, que possam ser proveitosos para os servidores. Por fim, ainda sobre capacitação, capacitação dos estagiários. Eu, enfim, eu acho que uma das grandes tarefas também era tentar padronizar, dar um mínimo de padrão para a capacitação, ou pelo menos para o acolhimento dos estagiários que ingressam na defensoria pública. Como que funciona, ou pelo menos como que funcionava essa capacitação antes dessa padronização? Cada regional acabava fazendo de um jeito. é lógico que capacitações regionais, a IDEP nunca vai conseguir suprir essas capacitações regionais, elas têm que continuar. Mas a gente precisa dar um mínimo de padrão, pelo menos para o acolhimento desses estagiários. Então, desde o final da gestão do Gustavo, a gente já tinha disponibilizado na IDEP online um curso dividido em três módulos, que é esse curso que está no slide aqui. Esse curso foi agora atualizado por conta do teletrabalho, a gente incluiu aí algumas aulas sobre essa nova dinâmica da Defensoria Pública. E a grande diferença feita agora nos últimos meses é que antes a tarefa de passar esses cursos para os estagiários estava centrada na mão dos diretores das unidades ou dos defensores que eventualmente disponibilizavam o curso para os estagiários. Agora, isso agradecendo já o empenho dos servidores da IDEP online, o Daniel e o Fernando, eles começaram a cadastrar diretamente os servidores na IDEP online. Então, a gente tem uma lista de mais de mil estagiários cadastrar os estagiários. Mais de mil estagiários cadastrados, isso é uma lista que roda muito, e agora os estagiários têm acesso direto a esse curso, que eu acredito que faça a diferença mesmo, pelo menos nesse início da atuação deles. A gente chegou a fazer um curso concentrado aqui na capital para quase 200 estagiários em 2018, que evidentemente ficou inviável por conta da pandemia nesse ano. Foi feito em 2019, desculpa. Bom, para terminar, uma das coisas também que a gente fez, que eu acho que vale mencionar, a gente não tinha nenhum material didático para ser distribuído para os estagiários quando eles entram na carreira. E aí eu lembrei que quando eu entrei como estagiário em 2007, tinha esse manual aqui, eu não sei se os colegas que estão há mais tempo na carreira lembram, só que assim, é um manual super bem elaborado, mas que eu acho que fica incompatível com a realidade de hoje em dia, é um monte de norma, etc. Então, tentando recuperar um pouco essa ideia para dar ali um acolhimento para os estagiários, a gente elaborou o portal dos estagiários que já foi veiculado aí recentemente por e-mail, que está vinculado ali ao portal da escola e fornece, concentra as informações principais para os estagiários. Dentro desse portal, tem um folder da escola muito mais resumido, com uma linguagem muito mais bonita, digamos assim, do que aquelas normas escritas, para ver se a gente consegue chamar a atenção dos novos estagiários. Enfim, com dicas práticas, recomendações da corrigidoria, a corrigidoria também elaborou um folder específico sobre recomendações. Enfim, é uma tentativa de tentar novamente padronizar essa capacitação inicial dos estagiários, sem prejuízo das capacitações locais. A gente tem, desde que a gente começou a fazer os eventos pelo Teams, a gente recebeu pedidos de colegas de Guarulhos, o Rodrigo, a Maria Carolina, agora o colega de Mogi das Cruz, o Renato, para continuar as capacitações regionais estagiários, a escola vai continuar apoiando essa iniciativa, acho que ela se soma ao que tem sido feito por iniciativa da própria escola. Bom, além disso, pessoal, só para terminar essa parte da gestão acadêmica, queria falar um pouquinho sobre educação e direitos, que é o segundo grande programa da escola, capacitação de um lado e educação e direitos do outro. como já constou lá em cima, a gente fez 168 eventos de educação e direitos no Bienio, eu acho que, logicamente, não vou entrar especificamente nesses eventos, eventos regionais, eventos aqui feitos na própria capital, nós fizemos 11 cursos de defensores populares no Bienio, tá, então, e distribuídos pelo Estado inteiro, inclusive alguns deles dentro de unidades prisionais, algum deles na Fundação Casa, a direção da escola, inclusive, chegou a organizar um curso com a SAP, organizar um curso para os presos do regime sendo aberto ali na Liber Badaró, enfim, mas eu acho que o que é mais interessante de mostrar em relação a uma devolutiva aqui do trabalho que foi feito, uma das coisas que eu lembro que a Carolina Rangel, ela me perguntou na Sabatina de 2018, se havia ali alguma padronização da escola para quando o colega quisesse promover um evento de educação e direitos, e essa sempre foi uma preocupação, isso desde, enfim, de quando eu era assistente lá de Gustavo, a gente sempre teve essa preocupação, o Bruno Estopa atuou muito nessa área entre 2016 e 2018 para tentar oferecer para os colegas meio que como se fosse um pacote, você quer fazer um curso de educação e direitos, quer fazer um defensores populares, ou uma palestra de algum outro tema, então, aqui esse é o padrão da escola, a gente consegue fornecer tais coisas, existem temáticas que já estão aqui meio pré-formatadas, mas o nosso carro-chefe sempre foi os defensores populares, a marca da escola em relação a educação e direitos, e nesse sentido, uma coisa que faltava e que a gente só conseguiu desenvolver pela nomeação de uma pedagoga, a Erika, na escola, junto com a Clarissa, que é a socióloga, a gente socióloga que está na escola, na escola, e com a Karine, que é a designer, elas desenvolveram uma coisa que é muito legal, que ainda não foi divulgada, que é o material didático dos defensores populares, é lógico que os cursos de defensores populares, eles estão parados por conta da pandemia, mas quando forem retomados, a gente já tem o material didático para ser compartilhado com os alunos, então, enfim, desde o que é Estado, as funções da defensoria pública, tem exercícios para fixação de matéria, eu acho que essa parte pedagógica da escola é algo que tem que ser mostrado e valorizado porque foi um trabalho muito legal que elas fizeram é algo que, enfim, atinge diretamente a população que a gente atende. Bom, só para terminar essa parte de educação e direitos, eu acho que a escola, pensando no futuro, ela vai ter que reinventar algumas coisas e se adequar em relação à educação e direitos. Primeiro, pelo contexto de isolamento social, não vai dar para manter os eventos presenciais e a gente tem tentado, não sei se os conselheiros já viram, a escola da defensoria tem lançado alguns vídeos curtos que podem ser compartilhados por WhatsApp, Facebook, enfim, pelas mídias sociais, chamado Defensoria Responde. São vídeos curtinhos que a gente vai falando ali de como está funcionando o atendimento na pandemia, algumas situações mais sensíveis, questões de consumidor, de saúde, etc. A ideia é tentar fazer educação e direitos de uma forma diferente, de uma forma aqui valendo-se da tecnologia. Eu acho que talvez um grande ponto de mudança em relação à educação e direitos que aconteceu no Bienio, que vale menção também, foi um concurso feito por uma iniciativa conjunta do NUDEM, do NEJ, junto com a Carolina Bedix no âmbito da escola, concurso sobre violência doméstica. A gente fez junto uma parceria com a Secretaria de Educação para fazer um concurso de ilustrações, de desenhos, com os alunos da rede estadual sobre violência doméstica. e foi muito legal porque isso abriu oportunidade para que o debate sobre os direitos da mulher, sobretudo em relação à violência doméstica, fosse levado às escolas. Isso gerou, enfim, desenhos maravilhosos que ilustram, inclusive a nossa cartilha atual sobre violência doméstica. A gente fez um evento na LESP, inclusive, sobre isso, mas o ponto legal de falar é que é uma forma muito diferente de fazer educação de direitos, que não se limita àquela ideia do evento em formato de aula ou ainda que seja em formato de debate. É uma forma de você suscitar reflexão de direitos, sobre direitos, bem mais atualizada. E, por fim, colegas, está quase sendo finalizado um podcast da Defensoria Pública. Isso aqui ainda era um esboço inicial, o podcast não vai se chamar podcast da IDEP, vai se chamar podcast da Defensoria, Defensoria Debate. Isso foi feito em conjunto com a comunicação. O Rodrigo Netrin deu total apoio a essa iniciativa, a gente tem trabalhado muito junto e deve ser, a equipe da escola já providenciou as medidas mais técnicas para a gente fazer o podcast que deve ser lançado em meados de agosto, a primeira edição. Também é uma forma de tentar promover a difusão de conhecimento sobre direitos utilizando das novas plataformas. Bom, vamos então agora à gestão administrativa e aqui estendendo um pouco para a gestão orçamentária e financeira. Eu queria explicar brevemente, eu sei que esse talvez seja o interesse mais imediato da carreira, falar um pouquinho sobre o conscienciamento. Tive a oportunidade de explicar um pouco para o Pedro nessa conversa inicial, mas eu vou reproduzir aqui qual foi o panorama da escola, qual foi a perspectiva da escola. Bom, em março, quando foram decretadas as medidas de isolamento social, a gente não sabia muito bem como que as receitas destinadas à Fundep iriam se comportar, sobretudo porque as receitas do fundo se comportam de uma forma diferente das receitas do Fage, a nossa receita está diretamente atrelada a honorários, é a fonte de arrecadação da IDEP. Com a suspensão dos prazos forenses, até então a gente não sabia por quanto tempo ficaria suspenso, a gente deu uma pisada no freio, nas despesas da escola, até para entender como é que funcionaria o comportamento das receitas. Desde já, só esclarecer que às vezes tem alguma confusão na comunicação, mas os programas que foram efetivamente suspensos foram aqueles relacionados a cursos. Esses a gente vetou o ingresso durante quase três meses. Os programas Pro, ProLivre, ProHard, ProSoftware, eles tiveram somente o pagamento suspenso, mas os colegas que fizeram os pedidos, os pedidos foram recebidos pela escola, processados e estão aguardando o final do contingenciamento para serem pagos. Bom, deixa eu mostrar um pouco o comportamento das receitas então para vocês, até para entender um pouquinho da proposta orçamentária. Colegas, a média de receita da escola, sobretudo em razão da central de execução de honorários, que eu vou comentar daqui a pouquinho com vocês também, ela estava girando aí entre 400 e 500 mil por mês. por mês. Em março, a gente ainda tem um rescaldo dos processos que estão em andamento, ainda estava mais ou menos se mantendo nessa média. A partir de abril, começa a cair e cai aí quase 50% do que a gente esperava arrecadar. Em abril, a gente chega a fechar com um déficit mensal ali de 41 mil. Em maio, essa receita dá uma estabilizada, ela não cai, mas ela também não sobe de maneira expressiva, ela sobe um pouquinho. E no final de junho, afinal de contas, enfim, a gente só sabe do resultado do mês, no começo do mês seguinte, porque é quando as contas fecham. Então, foi agora, há 10 dias mais ou menos, que a gente conseguiu observar aí que a receita deu uma melhorada, ainda longe do ideal. A gente está, não chegamos nem em 300 mil, mas ela melhorou. Ela deu um sinal de melhora, logicamente, atrelado aí a retomada dos prazos, os processos voltaram a andar, então, a escola voltou a arrecadar. Eu acho que isso, colegas, é um sinal bom, é um sinal positivo, especialmente em relação ao congenciamento, não é o ideal, mas eu acho que também isso dá um pouco mais de segurança, mas a segurança maior relacionada a isso não é tanto a essa tendência de receita, que logicamente, se ela é ascendente é um fator positivo, mas tem um outro ponto que levou à edição do último ato de congenciamento que vai até a meados de agosto. A gente, no final de junho, começo de julho, a gente conseguiu bater uma meta de receita que dá conta de pagar, dá conta das despesas que já foram, que já estão comprometidas pela escola desde o início de 2020. eu queria lembrar, eu sei que, enfim, quem não vive a realidade da escola por dentro, estão de perto, às vezes a gente não tem conta, não tem essa realidade em mente, mas assim, a escola, ela vira o ano com uma dívida já assumida, sobretudo por conta dos programas de capacitação relacionados à graduação, mestrado e doutorado. Então, eu vou mostrar um slide para vocês, só para vocês terem uma ideia, em 2020, a escola já começa endividada, entre aspas, em 1 milhão 346 mil, que é o que a gente tem comprometido com os colegas, e aí, defensores e servidores, em relação aos cursos que estão sendo apoiados pela escola, reembolsados, e que é, enfim, acho que a gente se orgulha para caramba da quantidade de mestres e doutores na carreira, dos servidores com uma qualificação altíssima, etc. Isso se deve, em parte, a esses programas. Então, assim, a gente tinha essa dívida assumida aí de 1 milhão 346 mil, sem considerar os ingressos do meio do ano, porque aqui, uma outra ressalva que eu tenho que fazer, a escola, nesse aspecto, ela é multifacetada, e aqui ela tem que pensar esses programas de acordo com um cronograma, digamos, universitário, porque os ingressos nesses programas, a despeito de alguns cursos menores, que aí não tem tanto impacto orçamentário, mas os cursos que de fato geram impacto, graduação, mestrado, doutorado, e esses ingressos, eles acontecem em janeiro e entre julho e agosto, que é quando vira o semestre. Então, essa faixa que eu mostrei para vocês, eu vou voltar aqui, ela não está considerando os ingressos que vão acontecer agora. A gente já tem alguns pedidos, eu sabia que esses pedidos viriam agora em agosto, como sempre ocorre, e eu sei que os colegas e os servidores também se dedicam a prestar um concurso de ingresso em uma universidade, apresentam projeto, isso tem que ser visto com muito cuidado. Então, notem que a reta, ela cai de 2020 para 2021, mas isso aqui não vai espelhar a realidade, porque a gente já tem pedidos de ingresso chegando agora entre julho e agosto, então provavelmente essa reta, essa curva aqui que está caindo, ela vai se elevar, ela vai subir. mas esse é o panorama para mostrar para vocês o que já estava assumido em 2020. Então, qual que foi o raciocínio aqui? O conscienciamento, ele serviu também para a gente entender receita versus despesa, no sentido de olhar para a receita e falar, temos segurança para pagar tudo que já foi assumido de dívida, e aqui, mais em relação a esses cursos e a plataforma Edep Online, que é talvez o contrato mais caro da escola. Temos isso, a partir de agora a gente consegue olhar com serenidade para esse aspecto financeiro da escola e ver em que condições vai ser definido o ingresso em novos cursos. Eu acredito que agora, também não é interesse da escola manter o conscienciamento por muito tempo, em agosto, com essa tendência, a gente consegue retomar os pagamentos, logicamente isso vai ser falado em uma transição com o próximo diretor, mas eu queria explicar para vocês a posição de segurança que a gente adotou em relação a isso. A gente não sabe, colegas, e pelo menos a gente não sabia quando foi deflagrado o conscienciamento, em que circunstâncias e quanto da verba de ferida a gente poderia entrar para custear o orçamento da escola. Se a receita começa a cair, ela começou a cair de fato, a gente teve que dar uma segurada nisso e olhar. A gente não sabe ainda, não dá para saber como que a receita vai se comportar nos próximos meses. A gente tem, enfim, uma esperança aí que é o fato da central de execução de honorários que foi ampliada recentemente para mais oito unidades, eu vou comentar um pouco com vocês sobre ela, para tentar recompor essas receitas e dar segurança aí para a gente atravessar esse período de crise, porque agora sim, já entrando na questão orçamentária, eu tenho algumas preocupações para dividir com os colegas conselheiros. Bom, além desses picos de despesa relacionados a cursos, eu acho que é o seguinte, em relação ao orçamento, eu passei mais ou menos a ideia para o Pedro, todo orçamento, eu acho que isso vocês discutiram com o Bressani aqui numa sessão anterior, ele é feito, você estima a receita e distribui a despesa com base ali no que você espera arrecadar. Vamos falar um pouco da receita estimada da escola. A escola não está atrelada a nenhum crescimento econômico como, por exemplo, o Fágio, ela está dependente da arrecadação de honorários. E a gente não sabe, aqui algumas preocupações, se a gente vai ter uma segunda onda de isolamento social, se os prazos vão ser suspensos, isso pode acontecer, é uma preocupação que tem que estar no radar. Mas, mais do que isso, e talvez o que mais me preocupe em relação às receitas, não é a suspensão dos prazos relacionados à execução de honorários, mas é a queda no ajuizamento de ações de conhecimento, porque esse impacto a IDEP ainda não sentiu. A gente, enfim, conversando com alguns colegas que atuam na fazenda pública e aí as fazendas municipais por conta das ações de medicamentos, creche, etc., elas constituem uma parcela grande aí dos honorários da defensoria pública. O número de ações de fazenda pública caiu muito, colegas. Então, assim, isso vai ter uma segunda onda de impacto no FUNDEP. A gente não sabe por quanto tempo isso vai vai perdurar, em que circunstâncias isso vai acontecer. O que eu posso dizer é o seguinte, a expansão da central ela foi feita justamente para tentar pegar e para tentar recompor a receita ali daquele limite de 30 OFESPs, que a gente, que os colegas da base estão dispensados de comprar, de cobrar, mas que a IDEP cobra. Então, a ideia é tentar dar uma equilibrada com isso. Temos tido problemas sérios com os chamados RPVs. O Flávio, que é o servidor responsável pela central, ele já tem me alertado disso há algum tempo, o Bruno Miragai mandou um e-mail para a escola recentemente sobre isso. O que são os RPVs? São as requisições de pequeno valor que são ali o ponto final da arrecadação de honorários para a escola. E atualmente, o tribunal mudou o sistema de peticionamento dos RPVs, só para vocês terem uma dimensão de como está a situação atual. Eu vou falar um pouco do peticionamento da central, mas hoje o servidor não consegue preparar a petição do RPV para que o diretor da escola ou a diretora assistente confiram lá e assinem. A gente tem que fazer, eu e a Carolina, a gente tem que fazer isso do começo, cadastrar a petição por petição. É inviável, a direção da escola não se limita ao peticionamento. Então, além de prejudicar a própria central, isso tem prejudicado os colegas que ainda estão fazendo o peticionamento na base. Eu acho que isso, a CT já está ciente, vou conversar com o Eric sobre isso também, a gente precisar, enfim, dar um jeito de solucionar esse problema, porque ele vai ser um dos gargalos principais de receita da escola daqui para frente. Bom, enfim, diante desse cenário de incerteza, como que a gente então projetou a receita? A nossa, a nosso intuito é tentar manter a receita equivalente a 2020 com essas compensações da central, talvez expandindo mais a central ao longo do ano, dependendo da capacidade, eu vou falar um pouco sobre isso. e aí, olhar para essa despesa e redistribuir de uma forma condizente com os tempos atuais de isolamento social, enfim, a gente, então, diminuiu, a gente pegou o analítico ali, a gente diminuiu mais ou menos de 20% a 30% no custo dos eventos presenciais, já considerando que nos primeiros quatro meses do ano que vem, provavelmente não teremos eventos presenciais. eu não acho, colegas, que os eventos presenciais, especialmente os de educação e direitos, eles não vão, não vão se tornar exclusivamente online, eu acho que 2021 é um ano de transição, 2021 é um ano para olhar para a escola e entender como que os eventos vão ser feitos, sobretudo porque a gente vai ter um ano bipartido, metade do ano talvez com uma vacina, metade do ano sem vacina, a gente tem que olhar com cuidado para isso, então, a gente diminuiu, perdão, a gente olhou para a despesa de 2019, a gente ajustou as despesas de 2019 em relação ao que foi efetivamente gasto com alguma suplementação, algum remanjamento para a despesa ficar certinha, ajustada, efetivamente a despesa, em cima dessa despesa de 2019, que é o último referencial concreto de uma escola mais ou menos funcionando normalmente, a gente diminuiu um pouco do orçamento de 20% a 30% no custo do coffee break, hospedagem, passagem, relacionado aos eventos presenciais, e aumentamos um pouco na rubrica dos cursos, na contratação de cursos, isso por conta ali do programa de capacitação continuada, e o resto, colegas, a gente, colegas e colegas conselheiras, conselheiros, a gente, até em respeito ao pleito das associações, etc., remanejamos ali para os programas de reembolso. Eu não acho que esses programas não possam ser rediscutidos, revistos, eu acho que isso, inclusive em relação a defensores e servidores, faz muito tempo que o valor das cotas não são atualizadas, e isso teria sido rediscutido de ofício se não houvesse a pandemia. Eu vou tecer algumas considerações sobre isso, o grande problema é que o cenário mudou muito por conta desse comportamento de receitas, e o que a gente conseguiu colocar ali, para dar uma folga de discussão nos programas de capacitação, a gente aumentou em um quinto, mais ou menos, o orçamento relacionado ao programa de capacitação, e aqui o programa de capacitação em geral, tanto em relação ao curso como os programas pró, para ter uma margem de discussão, lembrando que, assim, uma coisa é a realidade orçamentária, uma coisa é a previsão orçamentária, a gente não sabe se a receita vai dar conta dessa previsão orçamentária, a gente espera que dê, é uma projeção, é uma projeção para tentar contemplar. Bom, o que mais que eu gostaria de falar, já me encaminhando aqui para o final, sei que eu estou me estendendo, mas eu queria comentar com vocês um pouco em relação à central de honorários, porque essa é uma das minhas grandes preocupações, e mostrar um pouco do nosso trabalho aí. seguinte, a gente, no BN, colegas, a gente, eu e a Carolina, e no final, o Guilherme Pitina, que tem um afastamento de um dia por semana, e esse um dia por semana, ele teve que dedicar praticamente ao peticionamento de honorários, porque eu e a Carolina começamos a não dar conta, no BN, a gente protocolizou 19.556 petições, e eu sei que, é lógico, que a maior parte dessas petições são petições mais simples, que não exigem tanto, tanta discussão, não se compara a uma petição relacionada à atividade fim, mas a central de honorários, colegas, ela acompanha o processo de execução do início até o final, e isso ensejou recurso, enseja embargos, eu cheguei a ter que discutir numa reunião com uma procuradoria municipal a questão dos honorários, então, assim, ela funciona como uma banca, uma banca que tem, atualmente, que peticionou no último BN 20 mil processos, praticamente, divididos aí entre, especialmente, diretor, defensor assistente da escola e, por final, o defensor assistente tem esse afastamento de um dia por semana. Só para vocês terem uma ideia, e aqui, eu acho que a central, ela tem um termômetro, ela é um termômetro da escola sobre as receitas, né, a gente teve um desempenho brilhante da central em 2019, com pico de arrecadação aí, mas nesse ano, em abril, por exemplo, a gente arrecadou 4 mil reais, é irrisório, né, porque os prazos estão parados, os processos não andaram, e isso vai ser recuperado. Então, a central, ela foi expandida, apesar, ela foi expandida, apesar da gente ainda não ter a estrutura ideal para ela, e é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que é o seguinte, ah, só mostrar, a central, ela está em 30 unidades, atualmente. Aqui, ó, são essas as 30 unidades que estão inseridas na central de execução de honorários da escola. O problema é que isso gerou um gargalo, por dois motivos. Primeiro, porque o peticionamento disso, enfim, ainda está concentrado nos defensores que estão na direção da escola. Eu, eu acho que isso vai ser, vai ter que ser discutido, né, a gente já conversou, eu já falei isso com o Florisvaldo algumas vezes, isso mesmo quando ele está na terceira sub, né, Flor, a gente, mesmo perante o conselho, isso já foi pautado para o conselho, mas eu acho que essa questão vai ter que ser discutida. Não sei se uma ideia que eu acho muito interessante é eventualmente permitir que comissionados peticionem aqui, sempre com a supervisão da direção da escola, não sei se isso poderia ser feito por deliberação ou por alteração legislativa, mas eu acho que essa é uma discussão que tem que ser feita, né, é uma atividade essencialmente de meio aqui da escola, não é uma atividade fim, enfim, fica aí a sugestão, mas eu acho que não dá para pensar em ampliação de despesa da escola sem resolver esse gargalo. Quanto mais a central expandir e voltando, isso não para agora, mas voltando o peticionamento normal da central, praticamente os diretores da escola vão ter que ficar concentrados só no peticionamento e isso é um absurdo, porque, enfim, desde supervisionar o evento que está acontecendo, abrir o evento, conferir a arte do evento, programação, etc., a função é muito mais multifacetada do que uma banca, né, embora isso aqui esteja dentro das atribuições e que bom que esteja, eu acho que a central é um projeto que deu muito certo, isso, enfim, a gente teve um incremento de receita em 2019, em parte por conta do concurso, mas em boa parte por conta da central aí, sob responsabilidade do Flávio, que tem feito um trabalho brilhante na central. Uma outra questão que, enfim, é relacionada a isso e eu acho que também não dá para falar em qualquer aumento de despesa ou rediscutir a escola sem mencionar que atualmente a escola tem dois defensores afastados, né, eu não, durante esse biene eu não fui ao Conselho Superior pedir cargo, eu mandei um ofício para o Conselho Superior pleiteando aí o terceiro afastamento, eu acho que a defensoria cresceu, os outros órgãos cresceram, a gente tem núcleos que tem três defensores afastados e a escola tem dois defensores afastados para dar conta de todas essas funções que eu resumi hoje, né, tem outras coisas além disso. Eu acho que o terceiro afastamento é algo que tem que ser pautado no Conselho com urgência, muito especialmente para o Contra Central também, né, porque, enfim, acaba aumentando aí as atribuições da direção da escola. E ainda dentro disso, colegas, eu, logicamente, não tenho nem cabimento relembrar isso ao Conselho Superior, mas eu acho que vale o registro. A gente começou a sofrer uma pressão aí relacionada a equipamentos de trabalho, eu queria registrar, não é função da escola, por mais que a gente tenha um programa acessório de capacitação, né, vinculado à função da escola, que é a capacitação dos colegas, enfim, que disponibiliza ali os equipamentos, não é a finalidade e princípio da escola fazer isso, não é a escola que vai fornecer a, ou que deveria fornecer o parque tecnológico da defensoria. É lógico que isso, eventualmente, os programas auxiliam, mas não é a função, o programa, ele está atrelado à finalidade da escola, que é um programa de capacitação, né, e eu acho que, assim, qualquer programa de capacitação, eu sei que vocês vão discutir orçamento, ele é muito delicado porque ele gera um efeito em cascata para a IDEP. Explico. Pro Hardware, por exemplo, ele tem um ciclo de cinco anos, né, o primeiro quinquênio desse programa se encerra ano que vem, desculpa, o primeiro quinquênio não, o pico desse programa foi em 2016, e a gente vai ter o primeiro quinquênio se encerrando agora em 2020, mas o pico dele vai ser em 2021 de novo, porque ele é cíclico, né, e isso naquele gráfico, se a gente pegasse um gráfico pizza da despesa dos programas de capacitação, a despesa do programa vai aumentar e vai comer uma parte que seria destinada ali à capacitação relacionada a mestrado, doutorado, e isso gera, por mais que, enfim, a IDEP esteja ali nessa tentativa de aumentar receita, etc, isso gera um efeito bola de neve, porque quanto mais a carreira cresce, maior é o gasto desse programa a cada cinco anos, ou se isso for eventualmente reduzido, isso aumenta o gasto, eu, as associações, elas pleitearam para a escola aí, logo no começo da pandemia, uma revisão dos programas, e como eu disse, eu não acho que não devam ser revistos, colegas, eu só acho que a gente tem que ter cautela no momento em que a receita é instável, e aí eu apresentei o cálculo, a gente teria ali um incremento de mais de um milhão no elemento orçamentário, só de reduzir de cinco para três anos, o prazo do ProHard, e no momento em que ano que vem o programa vai ter um novo pico, fora todos os colegas que ainda não pediram, então a gente tem que olhar com muito cuidado sobre isso. bom, eu vou terminar minha fala, eu acho que agora saindo um pouco da gestão orçamentária financeira e falando um pouco sobre gestão administrativa, eu fico muito satisfeito de sair da escola porque eu acho que com esse crescimento, com essa modernização da escola, os próprios servidores e a equipe de servidores e servidoras que trabalham na escola é brilhante, a gente começou a construir padrões na escola, então hoje o colega que quer pedir uma publicação, a escola tem como receber isso de acordo com critérios, pedidos de reembolso é a mesma coisa, fazer eventos, existem critérios, eu acho que os próprios colegas que propõem eventos acabaram se amoldando esses critérios e assim a gente consegue garantir uma maior segurança no que é feito para a escola, é lógico que falhas acontecem, mas elas são pontuais, elas não são sistêmicas, a gente estava, por exemplo, pedidos de reembolso, processando pedidos de reembolso no contexto geral, no contexto normal, em 15 dias, sendo que o prazo é 30, o grande problema é que, e aqui voltando a falar um pouquinho ainda de questão financeira, uma coisa que eu esqueci de falar, especialmente em relação a cursos, por conta daquela curva que eu mostrei para vocês, a escola vai ter que fazer uma coisa que ela não fazia no momento de crescimento de receita, a direção vai ter que olhar os pedidos de ingresso e isso está no teor do último ato de contingência a meio, ela vai olhar esses pedidos de ingresso em mestrado, doutorado e graduação, vai fazer o cálculo geral de quanto que isso impactará no orçamento para conseguir saber quanto que ela vai deferir nos programas de reembolso. Isso é algo que está atrelado a essa queda de receitas, esse comportamento mais instável, até para saber se eventualmente vai ter que entrar na diferida, lembrando, e aqui fazendo uma menção à gestão orçamentária, se houver necessidade de entrar na diferida, a diferida, ela gera um investimento, ela é, o fundo lá ele gera um investimento e isso é uma receita da escola para fins orçamentários. Toda vez que você entra na diferida, esse investimento cai, portanto a receita do órgão vai cair e vai diminuir o orçamento do ano subsequente. Isso é algo que tem que estar na mira aí do conselho. Bom, para terminar agora eu prometo que eu termino. Falando aqui naquela terceira linha de projetos para o futuro e algumas preocupações que eu tenho para a escola. Primeira preocupação é de tentar sempre manter uma gestão transparente, responsável. O Florizola acolheu muito bem uma sugestão que o conselho da escola fez de alteração no regimento. O regimento interno da escola, ainda na gestão do Gustavo, a gente propôs uma, uma modernização dele sobretudo pensando na pós-graduação que eu vou comentar agora. Mas junto com isso a gente robusteceu o conselho da escola para ele atuar ali como um conselho fiscal mesmo, né, de transparência, etc. E a gente viu que nesses dois anos alguns aperfeiçoamentos poderiam ser feitos. Então hoje, como legado aí, a gente tem, a direção da escola tem que prestar contas para esse conselho a cada bimestre, mostrar ali o comportamento das receitas. É algo que também ganha mais importância sobretudo num contexto que a gente está vivendo hoje, mas que eu acho que tende a se perenizar. Então essa é uma das coisas interessantes de serem mencionadas. E a segunda coisa é a pós-graduação. Eu tive a oportunidade de falar com o Luiz sobre isso, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente mencionar aqui. A pós-graduação, olhando para o meu projeto de escola, eu acho que ali havia um claro projeto de tentar modernizar e estruturar a escola, tendo como norte a pós-graduação. E isso vai trazendo a reboque ali toda uma série de coisas muito legais que a escola fez no BN. A pós-graduação ela está encaminhada para ser protocolizado o pedido no Conselho de Educação nesse semestre, que por conta da pandemia mudou tudo. A escola não tem autorização, ela não é o que a gente chama de escola superior, uma escola de governo superior, ela não tem autorização para fazer pós-graduação lá do censo. O mestrado, doutorado, jamais, eu acho que não é uma pretensão logicamente, mas a pós-graduação lá do censo, eu acho que a gente, a direção da escola é um caminho que tem que sempre nortear a direção da escola, sobretudo com a estrutura que a gente tem hoje. As outras instituições têm e a escola da defensoria não tem ainda. E eu tenho certeza que a gente tem capacidade e tem conteúdo para fazer a pós-graduação. Enfim, nesse caminhar aí, a gente conseguiu consolidar a política de publicações da escola, nenhuma pós-graduação ela vai ser autorizada se a instituição não tiver uma política sólida de publicações. Nós publicamos dez cadernos da Defensoria Pública no Bienio e está para ser publicado o segundo volume da revista da Defensoria Pública que é a revista científica da instituição. Inclusive, a gente vai finalmente atender a deliberação do Conselho Superior que fala que as teses institucionais aprovadas no encontro têm que ser veiculadas numa revista da Defensoria. Agora, a gente vai conseguir fazer isso, vai ser lançado semana que vem o segundo volume da revista. Eu acho que com mais alguns volumes a gente já consegue pedir uma avaliação Qualis, que é aquela avaliação do Ministério da Educação para certificar a revista da Defensoria Pública. A gente conta com pareceristas, Bladio Review, pareceristas que não têm acesso ao nome do autor, Conselho Editorial Exógeno, a gente estruturou muito bem essa revista e é um baita motivo de orgulho. Eu acho que a gente consegue, a gente conseguiu consolidar uma biblioteca que a instituição não tinha, muito por apoio da administração também, a gente nomeou o nosso bibliotecário, o Giliard, que fez um trabalho incrível de sanear um acervo da escola e agora a nossa biblioteca tem até uma locação física, ela está lá na biblioteca do Tribunal de Contas e os acervos foram compartilhados, então qualquer servidor, qualquer defensor que quiser ter acesso, logicamente agora não, mas quando a situação melhorar, o acervo está tratado e está disponível lá no site da escola também, o catálogo online. A estrutura física foi melhorada, eu não sei se os colegas repararam, mas o próprio auditório da BV200, que é a nossa sede, digamos assim, da escola, com a cooperação da CGA e com os servidores, aí a gente conseguiu reestruturar o som do auditório, a gente investiu em equipamentos que ainda tem que ser investidos, a ideia nesse semestre também era fazer um estúdio dentro da própria IDEP, um estúdio barra sala de aula, isso inclusive consta no orçamento para justificar, para ter uma pós-graduação a gente precisa ter sala de aula, não tem como, e a IDEP não pode depender só do auditório da BV200. E por fim, eu acho que a gente precisa ter corpo docente e fazer os cursos de extensão, que são esses cursos de longo prazo, eu acho que eles exemplificam muito como que a IDEP tem um corpo docente interno mesmo, de defensores e agentes que podem construir um corpo docente de uma pós-graduação, a gente fez cursos de extensão de execução criminal, tutela coletiva, regularização fundiária junto com o núcleo de habitação e urbanismo e a universidade do ABC, e a gente tem condições de fazer cursos de longo prazo sem dúvidas. Então, eu acho que, enfim, tenho certeza que esse vai ser sempre o norte, mas eu queria registrar isso perante esse conselho. Colégios, acho que é isso, eu queria só me despedir agradecendo, eu acho que a primeira pessoa que eu preciso agradecer é a Carolina Bedix, uma das pessoas mais sérias, enfim, brilhantes e competentes com quem eu já tive o privilégio de trabalhar. por mais que eu esteja na direção, a Carolina compartilhou essa direção comigo nesses últimos dois anos, então, só tenho agradeção, não tem nem como agradecer por tudo que foi feito pela Carol. Queria agradecer o Davi, porque o Davi sempre, ele sempre garantiu a autonomia da escola e sempre deu guarida para a escola quando foi necessário. Isso é muito importante, essa relação com o gabinete é muito importante e desde já também agradecer o Florizualdo porque eu tenho certeza que esse paradigma vai ser seguido. o Florizualdo sempre mostrou muito apreço pela escola, desde a época que eu trabalhei com ele enquanto terceiro sub. Eu tenho certeza que a gente vai continuar nessa trilha com a próxima direção. Tem duas pessoas que eu preciso agradecer porque abriram as portas para mim e essa também é uma despedida minha dos cargos de gestão. O primeiro, obviamente, é o Gustavo Junqueira que me deu a oportunidade de trabalhar com ele na escola e ensinou muita coisa e eu sou muito grato por isso. Muitas das ideias que foram amadurecidas durante a minha gestão vieram da gestão dele então tem que ser registrado e eu queria agradecer a Cátia Beja porque eu trabalhei muito tempo de gestão com a Cátia Beja e também foi uma das pessoas que participou mais ativamente da construção da Defensoria Pública e esse agradecimento tem que ser registrado. Eu aprendi muito ainda e aqui fica o meu agradecimento para todos os assistentes que passaram pela escola, Bruno Estopa na gestão do Gustavo, o Guilherme Pitina na minha gestão e o Bruno Esquinholi na minha gestão também. Eu agradeço muito por toda a cooperação e aqui desde já desejando aí uma gestão exitosa para o Guilherme tenho certeza que ele montou uma equipe excelente e vai ser um excelente diretor. Conselheiros da escola agradeço todos porque a gente trabalhou muito bem acho que foi uma relação muito boa nesse último bienio e aqui eu faço uma pessoa do Rafael Bessa que foi o representante do Conselho da Escola indicado pelo Conselho Superior sempre com ideias construtivas excelentes eu acho que foi foi muito bom eu comentei isso com ele foi realmente muito legal trabalhar com ele eu agradeço ao Conselho Superior por ter me confiado nessa função eu acho que eu já trabalhei com praticamente de perto com todos os conselheiros mas a relação nesse bienio foi muito respeitosa eu acho que isso tem que ser assim como com as associações também e esse registro tem que ser feito uma menção final a todos os colegas de núcleos também a relação sempre foi muito boa eu acho que a gente amadureceu juntos os limites da escola o que poderia ser feito o que não poderia ser feito os núcleos promoveram muitos eventos e enfim a escola não funcionaria sem os colegas da base que propõem eventos sem os núcleos propondo eventos e todos os colegas que viveram aí a escola no último bienio eles tem que ser mencionados e eu devo meu agradecimento a eles eu devo muito a todos os servidores da escola são mais de 30 eu não vou nominar e eu peço desculpa se eu esqueci de nominar esse seria o momento que a gente tiraria a foto de gestão para constar no relatório a gente vai ter que fazer isso pelo Teams nesses quadradinhos aqui mas a equipe da escola é uma equipe muito profissional dos servidores e assim eu não tenho não tenho que falar enfim e por fim a Mariana que me deu suporte incondicional desde o início aguentando o estresse da gestão obrigado pessoal estou à disposição de vocês obrigado Rafael bom antes de passar aqui claro a palavra aos conselheiros e conselheiras a respeito de toda a exposição Rafael eu também só tenho que agradecer tá a você parabenizar e aí não só pela exposição acho que eu acompanhei o seu trabalho desde quando você iniciou como assistente do Gustavo Junquira lá em 2016 também cheguei a subir naquele momento sempre uma pessoa muito equilibrada preocupada com esse tom profissional acertado à escola acho que essa foi a marca desses dois anos últimos da gestão em que você esteve à frente o nível de profissionalização com que a escola enfrentou todas as suas frentes de atuação um especial foco nos avanços que você bem trouxe aqui na capacitação profissional de membros servidores atualização profissional o acolhimento mais qualificado que agora nós demos mais um passo com relação aos estagiários também a capacitação deles enfim todas as ideias acho que interessantes que a gente vai ter como desafio nesses próximos dois anos enfim dar corpo e consolidar a central danorária que hoje é um equilíbrio financeiro da escola um fator muito importante enfim os aprimoramentos da plataforma EAD enfim a pós-graduação da escola que eu acho que é um foco importante nessa próxima gestão a gente tem dialogado também com o Pitina a respeito disso mas principalmente o tom que você imprimiu gestão financeira e orçamentária da IDEP acho que esse equilíbrio que a IDEP tem hoje se deve muito a esse olhar que você tem enquanto gestor e acho que isso é fundamental em qualquer tipo de posição que a gente se encontra a gente não é forjado para estar como gestor em nenhum ambiente nós somos forjados para atuação na atividade fim mas eu tenho que ressaltar aqui essa grande qualidade sua e bem demonstra pela exposição que você trouxe para nós hoje parabéns meu agradecimento estendo esses cumprimentos a Carolina Dediques também ao Guilherme Pitina que foram seus fiéis escudeiros e muito importantes nesse processo e claro toda a equipe de servidores e servidoras da IDEP também tiveram papel fundamental como você bem trouxe fica aí esse registro então e já passo aqui conselheiras e conselheiros as inscrições pelo chat que o Rafael vai estar aqui com o outro só complementar os meus agradecimentos eu acho que lógico que eles já estão contemplados aí quando eu menciono o agradecimento ao Conselho Superior mas o agradecimento ainda ao William pela ouvidoria eu acho que a gente teve um diálogo muito bom também nesses dois últimos anos e a Cristina na corrigidoria porque foram feitas muitas coisas conjuntas com a escola então fica o meu registro obrigado é verdade é verdade sem dúvida então conselheiros e conselheiros fiquem à vontade agora para esclarecimentos que o colega Rafael vai estar conosco aqui nessa etapa final dessa exposição para tirar as dúvidas que surgirem a respeito da explanação tá então eu vou colher aqui no formato tradicional as inscrições pelo chat com a palavra Cristina Bom dia a todos os conselheiros conselheiras a todos que nos ouvem especialmente bom dia ao Rafael e na verdade peço a palavra não para esclarecer dúvida mas então somente para parabenizar o Rafael e toda a equipe da IDEP eu venho acompanhando desde que assumi a corrigidoria um pouco mais de perto o trabalho da escola especialmente porque a corrigidoria faz parte do conselho da IDEP e o Rafael reuniu o conselho durante esses dois anos algumas vezes então eu tive a oportunidade de acompanhar essa prestação de contas que ele vem fazendo ao conselho da escola e tive a oportunidade de perceber o empenho dele e de toda a equipe para conseguir esse equilíbrio financeiro e demonstrando ali ao conselho com bastante transparência todos os números de uma forma muito organizada então parabenizei ele e a equipe na última reunião do conselho por isso e gostaria de fazer isso nesse momento também aqui de público ao conselho e a todos que nos ouvem parabenizar a ele e a gestão por todo o trabalho que foi desempenhado no campo das capacitações da educação em direito acho que essa gestão enfrentou inúmeros desafios não só na questão financeira mas também nessa questão de capacitação eu já tive aí desse lado então eu sei exatamente as dificuldades de ter essa gestão financeira tão delicada com um número grande de investimento um valor grande de investimento nas capacitações com desafios como por exemplo a capacitação dos estagiários que você bem apontou aí por conta da rotatividade era uma das grandes dificuldades da minha gestão como fazer essa capacitação eu acho que a gente teve um avanço muito grande nesse e em vários outros pontos aqui que foram destacados por você eu não vou repetir mas pedir a palavra tão somente para parabenizá-lo a você a toda a equipe eu acho que foi um trabalho de excelência esses dois anos e registrar isso aqui de público de alguém que sabe exatamente quais são as dificuldades de estar na diretoria da IDEP e o tamanho do desafio eu acho que a escola caminhou muito e avançou muito em vários pontos nesses dois anos parabéns parabéns Rafael parabéns a Carol e a toda a equipe obrigado conselheira Cristina antes de passar a palavra para o próximo Rafael até um apontamento aqui dos conselheiros se fosse possível disponibilizar a apresentação no nosso SharePoint então vou te pedir a gentileza de mandar por e-mail para a Sara Secretaria do Conselho que já faz a inserção no SharePoint obrigado tá então próxima escrita Débora APADEF com a palavra eu fui uma das pessoas que pediu a sua presença em eventual reunião aqui do Conselho Superior para além de sanar dúvidas trazer realmente esses pontos que são muito relevantes e que eu tive oportunidade de presenciar na reunião do Conselho DEDEP que decidiu essa questão dos programas de reembolso para a qual a gente foi convidado o que desde já eu agradeço nesse aspecto salutar o elogio que se deve fazer para a sua gestão Rafael e também pela contribuição super valiosa que certamente foi dada pela Carolina pelo Guilherme pelo Bruno e por toda a equipe da EDEP além disso gostaria de elogiar toda essa iniciativa e toda essa transparência no relacionamento com a associação tanto nesse convite para a participação na reunião do Conselho DEDEP mas não só também para a participação nos cursos de formação tanto do sétimo quanto do oitavo concurso enfim diversas iniciativas que reconheceram deram o devido reconhecimento a atuação associativa e certamente isso é recíproco de modo que a sua apresentação hoje significa demais e traduz esse espírito de transparência pelo qual você se pautou durante essa gestão então fica o agradecimento aqui com relação a algumas dúvidas que me surgiram tanto durante a apresentação do orçamento quanto agora durante a sua apresentação a primeira se refere justamente ao curso de formação de fato você trouxe aquele material de 2007 quando fui estagiária em 2009 eu recebi esse mesmo material e de fato por uma questão geracional e por uma questão de mudança na própria estruturação da defensoria aquilo de fato não se aplica mais e ao mesmo tempo existe a necessidade premente de capacitação dos estagiários e estagiárias antes deles iniciarem efetivamente as suas atuações nas respectivas unidades núcleos enfim nesse aspecto eu pergunto o curso que fica no EDEP online ele está sempre disponível ou não ótimo e Débora só aproveitando só para comentar isso ele sempre ficou disponível no EDEP online é que antes como ele ficava muito ali a gente abria para os diretores de unidade eventualmente reunirem os estagiários e projetarem o curso ou para o defensor por exemplo unidades que não tem diretor e etc enfim para disponibilizar dessa vez por conta da pandemia a gente cadastrou os estagiários direto na EDEP online tá e qualquer outro curso enfim voltado ali para os estagiários eles podem eventualmente solicitar mandar um e-mail para EDEP online arroba defensoria que a gente verifica ali abre o curso para eles mas ele é um curso perene e aproveitando a estrutura dele vai ficar o que eu acho que dá para ir fazendo e aperfeiçoando e atualizando ele com as novas necessidades mas eu acho que é uma estrutura para ficar mesmo acho que é isso ótimo então a ideia é justamente que essa capacitação ela seja inicialmente institucional e aí posteriormente as regionais vão adaptando com relação às suas próprias realidades isso tá agora surgem as dúvidas mais relacionadas ao orçamento fico feliz em ter a sua resposta com relação a continuidade e programação de retomada dos programas de reembolso tanto os programas PRO quanto os programas relativos a atividades educacionais mestrado doutorado enfim e aí neste aspecto é claro que existe essa perspectiva que é a raiz a razão de existência dos programas que é justamente a capacitação dos defensores defensores servidores servidores etc só que obviamente essa questão da pandemia e as respostas que tiveram que ser dadas de uma forma imediata trouxeram a baila uma sub digamos assim dimensão desses programas até para o aspecto funcional não é a razão de ser de fato não é mas muitas vezes isso acaba sendo importante tanto para a capacitação quanto para o próprio trabalho aí fica a importância que a administração deve dar realmente agora nesse momento de transição de modelo híbrido para que não só defensoras e defensores mas servidores servidoras até os próprios estagiários e estagiárias com as devidas adaptações tenham de suporte para conseguir dar cabo às suas atividades de qualquer forma há uma preocupação muito grande com relação à receita que se vai ter afinal de contas não vai ter como fazer esses reembolsos ou como desenvolver qualquer outro projeto se a receita não vier conforme o esperado ou seja remanejamento terão que ser feitos nesse aspecto a sua ponderação com relação à central de honorários é muito importante essa questão da dificuldade no peticionamento de RPV foi uma questão que veio inclusive para a associação e a resposta que a IDEP trouxe justamente envolvia essa dificuldade que a própria IDEP tinha com relação à mudança de procedimento pelo Tribunal de Justiça e foi muito interessante a sua colocação e a própria sugestão não só com relação a cargos na IDEP mas principalmente a ponderação de se algum servidor ou servidora poderia fazer esse peticionamento para realmente permitir que as coordenações possam fazer o trabalho diretivo que lhes incumbe em vez de se se preocupar e gastar o seu tempo com atividades mais enfim digamos assim mais mecânicas e isso tira muito do aspecto criativo que é inerente à própria escola de censoria e aí eu queria saber se já tem alguma consulta se já tem algum estudo sendo elaborado para que a receita perdão possa ser ou aumentada ou pelo menos mantida nessa expectativa com o fortalecimento de uma equipe na central de honorários outra pergunta se há previsão de expansão da central também para o ano que vem obrigada Debra antes de mais nada eu agradeço e é que eu reforço aquilo que eu falei o relacionamento com a associação sempre foi muito respeitoso nesse último bienio e a sua fala vai muito nessa linha mesmo e aqui eu agradeço a você ao Augusto e ao Galate a todos que passaram aí na Padeb em relação à central de honorários a gente acabou de expandir agora para mais 8 então nós temos 30 ela exige sempre quando a gente expande a central a gente não tem muito como saber o que vem em termos de volume porque as unidades são muito diferentes não existe um padrão de volume por unidade então pode ser que às vezes a gente ache que uma unidade que tem menos defensores vai mandar menos coisa mas aí chega lá e estoura o peticionamento da central então a expansão da central ela logicamente e isso eu em todo e-mail quando há uma expansão da central eu falo para os colegas olha a ideia da central ela tem que chegar no estado inteiro eu acho que fechando com 30 unidades considerando que ela começou a expansão de fato em 2017 já houve um progresso considerável se a gente não tivesse esse gargalo que é o gargalo do peticionamento agora o gargalo do RPV pode ser certeza que ela já teria acolhido todas as unidades então acho que esse é o limitador da central talvez a gente precise lógico com demais oficiais porque os oficiais que trabalham na escola organizam toda a logística da central a gente vai precisar de um apoio eu acho que isso o DRH sempre quando pôde aqui o elogio ao Ricardo Amorim o elogio ao Ricardo Gouveia como diretor do DRH também eles sempre apoiaram muito a escola e a gente conseguiu montar uma equipe que tem funcionado bem mas é isso para expandir eu acho que agora a gente chegou no limite operacional da central porque é lógico que agora o peticionamento caiu porque por conta da suspensão do prazo forense está muito tranquilo em relação a isso mas quando as coisas voltarem é aí que a gente vai sentir mesmo o impacto e eu acho que a gente vai ter que olhar a gente não a próxima direção vai ter que olhar para a central e falar assim damos conta de expandir com a atual equipe não damos eu já acho que não assim porque ela estava no limite a gente não ia expandir para oito tá a gente a ideia era expandir para quatro ou seis por conta da pandemia eu decidi junto com a Carolina expandir para oito porque a gente enfim é nessa tentativa de recuperar a receita não dá para fazer um estudo ainda de possíveis arrecadações porque é isso que eu te falei a gente primeiro precisa tratar os processos que chegam na escola entender o comportamento dessas unidades e tentar estabelecer uma média de arrecadação da central é duro né porque se fosse um contexto de normalidade a gente teria aquela média que estava ali alta né mas aí ela tomba e agora vai ter que esperar a gente vai ter que esperar um pouco para entender qual vai ser o impacto disso na receita eu espero que seja muito positivo mas por hora não tem como eu acho que é isso em relação a acho que ficou claro Débora tem ficou mais algum Débora tá no mudo Débora é isso só desativar um pouquinho ainda não ainda não Débora tá arrumando ali ela vai postar no chat aí eu respondo se quiser sim continuar Flora a gente vamos na sequência então depois a gente volta na pergunta da Débora eu chamo o próximo inscrito é o conselheiro William com a palavra é o Flora ela perguntou sobre o adicionamento do servidor a gente logo no começo da gestão a gente encaminhou para o conselho uma proposta na época que foi foram encaminhados aqueles projetos de lei eu lembro que na época isso faz faz tempo já eu cheguei a conversar com o Pedro com o Luiz eu acho que o Samuel também foi na na DEP mas a gente achou que ia embolar muito o projeto a gente deixou de lado e eu acho que é o momento agora de estudo mesmo eventualmente submeter a AJ enfim mas eu acho que isso tem que ser construído isso é trabalho para a próxima para a próxima direção mas é possibilidade de fazer um estudo sobre isso de pelo menos deflagrar a escola tem obrigado Rafael agora sim com a palavra o conselheiro William bom dia a todos bom dia a todas bom dia conselheira Cristina Débora da DEP bom dia Rafael eu também assim como a Cristina fez eu pedi a palavra apenas para fazer registro aqui dos parabéns a gestão do Rafael e na pessoa dele também cumprimentar a Carol Bedix que todas as vezes que a gente precisou sempre esteve à disposição para a gente conversar trocar um pouco informações queria agradecer o apoio que o Rafael deu aos eventos que a ouvidoria realizou faço destaque de duas questões aqui que isso só relacionado à ouvidoria nós fizemos um encontro de ouvidores nacionais de defensorias públicas no meio desse encontro teve também uma atividade que era uma palestra relacionada à democracia e justiça e a escola deu todo o apoio que a gente necessitou também fiz um pedido de publicação sobre tema de participação e controle social que está comigo parado comigo mas todo o apoio foi necessário também a escola deu para esta publicação está engatilhado lá para ser publicado então queria agradecer ao Rafael por isso pelas parcerias que nós fizemos queria destacar aqui algo que é extremamente salutar é muito bacana que o Rafael encampou isso com uma liderança de bastante destaque a posse popular dos defensores foi realizado numa ocupação aqui na capital uma parceira da defensoria pública que é a ocupação São João então foi um evento muito bonito muito bacana e muito importante também para o movimento social de um nível simbólico muito grande e o Rafael fez isso como maestria mesmo a discussão do próprio conteúdo do curso de ingresso dos defensores o Rafael se abriu para isso dividiu qual era o conteúdo do curso recebeu uma comissão lá do conselho consultivo da Audoria para conversar sobre essa questão se abriu as sugestões de nomes para a participação no curso de ingresso e assim algo que é pouco falado mas é muito importante também Rafael é a troca nós tivemos um ambiente de intercâmbio muito bacana no dia a dia no cotidiano faço referência especificamente de expectativas dos movimentos sociais que eu fiz chegar para você mas não só eu você também fez chegar a mim algumas expectativas em vários momentos olha você precisa ligar para fulano beltrano tive uma reunião com fulano eles estão esperando que você ligue e tal e isso é muito bom isso torna as coisas no dia a dia muito mais fluida e enriquece muito o trabalho da gente eu queria dizer então Rafael que o trabalho da ouvidoria mais do que o trabalho da EDEP também foi engrandecido pelo método de trabalho pela sua personalidade como você toca as coisas e gerencia as coisas então tenho certeza que você fez um trabalho gigantesco que deixou marcas e que essas marcas continuarão terenes na EDEP na defensoria e na própria ouvidoria o meu desejo na verdade é que você continue infelizmente você não estará na gestão certamente será sucedido pelo 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 Poutine mas eu queria dizer que espero que você continue contribuindo ou seja no conselho da EDEP de alguma maneira você continue contribuindo com a escola por tudo que você fez pela escola sucedendo o Gustavo que não é fácil que não é fácil e parabenizar você e a Carol pela gestão que se encerra agora parabéns Rafael obrigado só agradeço e acho que de fato foi um trabalho recíproco obrigado mesmo obrigado William próximo inscrito conselheiro Samuel bom dia a todas a todos bom dia Rafael eu eu queria começar agradecendo pelo pelo mandato que você a Carol e o Guilherme fizeram na direção da escola eu te perguntei recentemente se você iria se se candidatar a uma recondução por um lado lamento que você não não se candidate mas fico feliz de ver a equipe que se propôs a continuar esse trabalho e acho que é muito importante a gente destacar o que você mesmo colocou o quanto foi importante na sua gestão a continuidade de projetos e de coisas que começaram antes e o quanto isso foi relevante para o crescimento da IDEP e aí eu me lembro a primeira vez que eu fui a IDEP depois que da mudança para a Libero Badaró em que você queria mostrar para a gente o espaço mas mais do que o espaço você queria mostrar para a gente os projetos então eu me lembro muito da sua empolgação com a biblioteca com a central de com a central enfim e o quanto isso foi relevante para a continuidade desses projetos e para o caminho que a escola está fazendo de fortalecimento e de se tornar uma escola superior e o quanto isso institucionalmente é importante para a defensoria e coloca a própria instituição a própria defensoria num outro patamar então reconhecer e elogiar isso e a importância disso institucionalmente e eu queria compartilhar a sua preocupação com com os honorários especialmente no momento em que na verdade as ações não estão sendo propostas então a gente tem uma questão de de um efeito de longo prazo de médio e longo prazo que é imprevisível então por mais que a gente tenha hoje um problema sobre os honorários que ficaram um tempo parados pela paralisação mas que agora voltam a andar a gente na verdade a minha pergunta é essa a gente me parece que não tenha um método e um meio para conseguir prever isso a médio e longo prazo e talvez isso coloque a escola numa situação de ter que ser muito cautelosa extremamente cautelosa até com algumas concessões e eventualmente a partir daí precisar guardar o caixa para poder fazer algumas coisas que é muito diferente do que acontece hoje que você falava sobre começar os anos já com uma parte do orçamento comprometida então eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre isso para ver se a gente tem alguma coisa que possa ser pensada a respeito disso ou se realmente é uma situação em que a gente precisa parar e primeiro ter o dinheiro para depois poder fazer as despesas obrigado obrigado Samuel primeiro agradecer pelo elogio à gestão agradecer na verdade porque assim como Pedro Fontanete você também estava no conselho no qual eu fui sabatinado enfim acho que é uma devolutiva em dois mandatos mas em relação a essa previsão do impacto acho que talvez essa seja a maior preocupação e o contingenciamento ele já foi um primeiro passo no sentido dessa mudança não de novo eu repito não relacionada a tentar enfim cortar não mas é pelo menos da escola conseguir se planejar em relação ao que ela vai gastar e o que ela vai arrecadar essa primeira iniciativa de concentrar os deferimentos de cursos sobretudo no começo do ano e no meio do ano eu acho que é ela que vai pautar o impacto de longo prazo na despesa da escola então acho que já uma primeira medida os colegas vão ter que ter um pouco de paciência eu sei que todo mundo quer saber se o reembolso vai ser deferido ou não mas vai atrasar não vai talvez tem que superar o prazo dos 30 dias porque é isso tem que esperar ter uma noção do todo para entender como é que a curva de despesa vai se comportar eu acho que eu pensei muito nisso eu não acho não tem como saber a gente não sabe por exemplo se em dezembro as ações de conhecimento vão voltar se elas vão voltar com certo represamento ou se elas vão voltar com um patamar menor a gente não sabe se em janeiro vem uma segunda onda e todo mundo fica em casa de novo e ninguém ajuiza ação então assim é um contexto de fato instabilidade eu acho que o que a gente conseguiu no momento anterior que era o momento de ascensão das receitas ele vai ser útil agora o fundo a diferida ela vai ser útil para que a gente consiga atravessar esse período eventualmente adequando algumas coisas mas pelo menos para manter o que tem então eu acho que essa é uma preocupação e vamos ver como a sociedade se comporta eu acho que assim como gestor tem que tentar partir da cautela máxima então eventualmente melhorando as coisas na virada do ano a gente de novo não a direção eventualmente pode repensar mas eu concordo com você eu acho que são fatores imprevisíveis eu por exemplo eu não sei quando que a gente vai conseguir resolver a questão do RPV pensando agora um pouco fora do contexto da pandemia esse é um fator crucial para a escola é crucial assim a gente está começando a armazenar RPVs que tem que ser peticionados que eu vou ter que parar talvez a minha última semana de gestão para tentar baixar um pouco a pilha porque eu só vou fazer isso então acho que é mais ou menos nessa linha e eu concordo como sim Flor posso só complementar com mais uma pergunta e aí exatamente nesse ponto eu lembro da gente ter conversado anteriormente sobre a questão de a viabilidade de que se possa enfim delegar a possibilidade de peticionamento para para servidores e com isso retirar essa carga da direção da EDEP pensando por cima não faz nenhum sentido que os diretores da EDEP parem para fazer peticionamento eles deveriam estar supervisionando uma lógica disso então eu não me lembro eu lembro da gente ter conversado mas eu não me lembro se já foi feita alguma proposta para isso e se não foi da gente poder refletir sobre a urgência disso para garantir que a direção da escola tenha possibilidade de se concentrar em outras coisas eu acho que sim a gente foi isso que aconteceu a gente discutiu isso na época daquele projeto de lei que eu nem lembro mais o nome do projeto mas foi logo no começo da gestão e aí isso acabou ficando sublimado eu e a Carolina a gente acabou assumindo esse ônus aí porque a nossa intenção era expandir mesmo a central mas é isso nessa minha fala de hoje eu queria pautar porque é algo que vai ter que ser enfrentado eu sei que tem alguns desafios inclusive jurídicos a questão de desse pensionamento mas só frisar é uma atividade que é muito relacionada à gestão não é uma atividade relacionada à atividade fim é uma atividade assim que ela se volta para a administração e que uma vez eu vi uma proposta já antecipando aqui de uma terceirização dessa central eventualmente conveniar com alguém para peticionar então eu acho que assim é meio complicado falar disso porque a central é estratégica eu só consigo ter acesso a esses dados que eu mostrei e discutir orçamento com vocês porque eu olho o comportamento da central dia por dia e porque eu tenho um servidor é um dos servidores mais antigos da defensoria que é absolutamente competente que é o Flávio como responsável pela central então eu acho que é um tiro no pé seria um tiro no pé eu acho que a gente tem que pensar numa solução interna fazendo as concessões eventualmente eu sei que a questão de servidor peticional é mais delicado etc mas lembrando sempre que a gente está falando de uma atividade meio e não de uma atividade fim não vou enfrentar essa questão hoje porque senão a gente vai ficar aqui um mês discutindo mas essa é a minha perspectiva obrigado obrigado Samuel e Rafael próximo inscrito conselheiro Ricardo Gouveia a palavra obrigado presidente eu faço uso da palavra muito brevemente fui citado algumas vezes aqui durante a fala pela a fala do Rafael durante a exposição dele enquanto ocupava a posição na CGA de coordenação auxiliar mais afeto as questões relacionadas ao DRH então a minha inscrição é para agradecer a parceria firmada ao longo desses dois anos do último bienio do DRH junto com o Rafael como destacado foi muito profícua para o programa de capacitação continuada dos servidores e para um aprimoramento da capacitação também dos estagiários uma preocupação nossa muito presente sempre então todo o profissionalismo do Rafael da Carol Bedix e da equipe da EDEP ao longo desse bienio é reconhecido na apresentação hora exposta nos projetos futuros e na avaliação concreta e fundamentada dos desafios que temos pela frente que a EDEP tem pela frente os desafios dos projetos e os desafios orçamentários muito bem destacados aqui hoje então eu pedi a palavra simplesmente para agradecer muito essa parceria para dizer ao Rafael o quanto o trabalho dele foi profícuo e desejar a ele todo sucesso agora no retorno às suas atividades é isso senhor presidente muito obrigado 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 colega Ricardo Gouveia obrigado próximo inscrito conselheiro Rodrigo Grupe uma palavra bom dia bom dia para todo mundo estou falando a primeira vez aqui hoje eu pedi a palavra igualmente ao Ricardo para congratular o Rafael pela gestão na EDEP eu sou amigo pessoal do Rafael conheço ele há algum tempo e lembro do dia que eu tomei posse que ele foi me apresentar a EDEP também a gente falou sobre os cadernos da defensoria e lembro também do convite para fazer o curso popular de defensores populares na ocupação São João que o William citou agora então queria agradecer eu acho que o curso de defensores populares é um grande ativo da EDEP é algo que tem que ser perpetuado eu acho que foi uma das prioridades da gestão e acho que tem que ser feito e expandido o máximo possível os estabelecimentos prisionais as fundações casa eu acho que isso tudo é muito muito importante eu compartilho da preocupação com os RPVs conforme o Rafael citou agora eu acho que isso é uma questão que tem que ser melhor debatida e melhor pensada a gente tem vários problemas orçamentários na defensoria por conta dessas rendas variáveis ou dessas rendas que não são previstas se é o FAG são os os precatórios de pequeno valor são essas modificações nos recursos nos requisitórios tudo isso são são questões que a gente tem que de alguma forma pensar e tentar dar mais homogeneidade então eu estou aqui para parabenizar e para agradecer o Rafael e toda a gestão e toda a equipe da gestão e parabenizar pelo trabalho bem feito desejar boa sorte agora de volta na Barra Funda que não sei como vai ficar por lá por causa da pandemia mas que faça um bom trabalho tenha uma boa recepção e um bom trabalho obrigado obrigado Rodrigo próximo inscrito é o conselheiro Luiz Gustavo com a palavra bom dia todas e todos bom dia Rafael primeiro também assim como os demais queria te parabenizar pelo pela gestão foi muito importante essa devolutiva a gente viu ao longo desse último bienio a escola produzindo uma série de conteúdos e divulgações importantes para a carreira sem dúvida nenhuma ajudam a consolidar um trabalho feito na escola pelos últimos diretores e também a preparar a escola para um futuro que a gente sabe que é cada vez mais digital eu particularmente acompanhei também o seu esforço no que tange a consolidação da até do próprio auditório para os cursos online ao longo de todo esse período também os cursos de extensão foi algo que realmente marcou marcaram a sugestão pelo menos na minha concepção porque é algo que divulga auxilia a expandir um conhecimento que é muito próprio da defensoria que vem da nossa atuação então isso é sem dúvida nenhuma fundamental a sua atuação nesse sentido achei muito boa mesmo enfim acho que você sai com a alma tranquila de que fez um bom trabalho segue seu rumo profissional e acadêmico e continuará com certeza contribuindo e muito para a escola não tenho dúvida disso também agradeço até pela sua abertura nós ao longo do seu período no BN como você até mencionou na sua fala conversamos algumas vezes sobre algumas questões nem sempre concordamos mas eu acho que a abertura para o diálogo é muito importante até para que se construa uma visão conjunta na instituição então agradeço essa sua abertura foi sem dúvida nenhuma muito importante e na verdade as questões que eu tenho hoje são mais para ouvir você falar para oportunizar o debate do que propriamente por dúvida mesmo porque eu acho que é importante uma primeira questão que a gente até conversou mais recentemente que é com relação à expectativa da escola se tornar uma escola superior ou não escola superior mas enfim ter a autorização para pós-graduação e eu vi que você falou de todo o trabalho que foi feito por você ao adaptar não só o regimento interno como a própria estrutura da escola para que isso aconteça eu só queria que você falasse um pouco da expectativa do prazo futuro e aí é óbvio é uma expectativa mas como você está em contato com até com a secretaria de educação com os óbvios apenas um o que você acha que a gente pode esperar para isso quanto tempo como é que vai funcionar essa tratativa enfim e além disso um ponto que você que a gente conversou também no passado que você sabe que eu me preocupa muito até porque não tanto agora que eu já faz um tempo que eu não participo mas eu sempre gostei muito dos encontros institucionais o pré-encontro especificamente os encontros também porque é um momento que pelo menos eu entendo de formação conjunta da carreira a gente não os defensores cada um atua nas suas respectivas unidades e quando nós nos juntamos eu acho que cresce a gente constrói mais em conjunto porque a gente fala sobre um tema e aí a gente um usa a experiência do outro para aprimorar a atuação e aí a gente viu ao longo já faz algum tempo da utilização do meio virtual para esses pré-encontros e o encontro anual especificamente e aí eu queria perguntar para você se você acha que isso é algo que deve ser mantido ou você vê uma possibilidade de trabalhar um futuro de forma híbrida o que você acha dessa sua experiência à frente desse ano você acha inclusive eu queria saber se você acha que isso é algo que deu tanto fruto quanto os encontros presenciais qual que você qual que é a sua expectativa né e eu digo isso até de um ponto de vista orçamentário só concluindo porque assim a gente sabe que esses encontros eles geram um gasto né e aí a minha pergunta é para saber se você entende que é viável não agora que a gente está num momento de dificuldades e tal mas quando a escola conseguir um fôlego orçamentário é algo que vale a pena investir ou não você acha que a gente deve migrar para esse formato digital de uma vez só e abandonar esse investimento é isso que eu queria perguntar obrigado Luiz eu vou responder primeiro pelos encontros depois eu comento um pouco após como eu falei assim essa é uma como é que funciona a sistemática dos encontros e dos pré-encontros pré-encontros sempre foram presenciais e continuaram a ser presenciais o último foi no final do ano passado foi aqui na capital e a gente fez o modelo presencial e aqui eu compartilho com você eu acho que o pré-encontro é um como a gente divide em áreas e isso propicia a discussão dos colegas de cada uma das cinco áreas temáticas da defensoria eu acho que ele ser presencial sobretudo porque a gente recheou o pré-encontro com palestra debate workshop foi muito legal foi uma experiência muito legal do último ano o grande problema e aí o encontro estadual que a carreira inteira também votando eu acho na minha perspectiva passar ele para a IDEP online foi uma perspectiva positiva e aí eu explico primeiro porque você permite o acesso a colegas que não acessariam o encontro se tivessem que vir para a capital ou para qualquer outro lugar do estado então você permite ali isso gera um registro também porque cada proponente de tese grava um vídeo a equipe já sabe como contabilizar os votos a gente tem estatística de cada tese basta que entrem lá na a gente organizou o portal das teses institucionais elas estão divididas por área e aí do lado tem um botão de pré-encontro enquanto estadual então entrando lá vocês tem todas as informações teses rejeitadas teses aprovadas fundamentações está tudo organizado lá no portal eu acho que o encontro por ser essa parte de votação que era uma coisa que assim me incomodava muito que era aquela discussão que era feita na câmara municipal no auditório ninguém entendendo muito bem era um baita de um barulho aí o colega da outra área perguntava para o outro como votar não sei o que eu acho que o encontro se a gente conseguisse garantir o pré-encontro presencial e o encontro na plataforma é uma boa forma de tentar equilibrar inclusive o gasto pensando para o futuro e isso vai ser uma coisa que a próxima gestão vai ter que fazer essa análise porque por exemplo não sei se seria o caso de fazer esse ano talvez não seja até porque o nosso encontro acabou agora em abril mas se tivesse que fazer esse ano vai ter que fazer via online ou pré-encontro pela primeira vez vai ter que repensar esse modelo talvez um ciclo de reuniões para fazer o pré-encontro não sei talvez seja uma forma na proposta orçamentária eu coloquei a rubrica do pré-encontro presencial para o ano que vem então ela consta lá para eventualmente se tudo estiver bem ser possibilitada pelo menos o pré no ano que vem mas isso é um negócio imprevisível porque de fato vamos ver como é que vai ser esse ano eu acho que também tem uma coisa que é interessante a gente mencionar eu não acho que a carreira dê conta de produzir tanta tese institucional anualmente eu acho que a gente tem uma leva de teses institucionais esse fôlego diminui as ideias novas vem surgindo a jurisprudência muda as leis as leis vão mudando e é isso que faz o ciclo das tese institucionais eu acho que um pré-encontro por ano é muita coisa a carreira não tem fôlego para produzir tanta tese enfim embora na deliberação esteja previsto para encontro anual eu acho que a gente teve que cancelar o primeiro de 2018 não foi feito porque teve só três teses tudo bem que o prazo acabou sendo curto na época para apresentação das teses mas eu realmente acho que tem a ver um pouco com o amadurecimento das teses no âmbito institucional e aqui fica um elogio para a Carol Schoen para o Dani Seco e para todos os colaboradores do Neige porque eles foram os únicos que apresentaram propostas de revogação das teses porque isso também não adianta fazer um monte de tese deixar o negócio obsoleto inflacionado porque a gente cai em descrédito então a gente tem que reciclar essas teses a gente tem que tirar o que não é bom eu não sei eu acho que eu manteria a minha perspectiva eu acho que o pré-encontro é muito legal de ser feito presencialmente ele é muito produtivo e o encontro estadual eu não vejo prejuízo porque tem muito colega que prefere o encontro estadual na plataforma porque é mais fácil de você acessar a plataforma de ver o vídeo é mais tranquilo você faz isso a hora que você quiser lógico que tem colega que preferir a discussão no auditório mas eu acho que é uma boa forma de compatibilizar sobre a pós é lógico que a pós é uma obrigação de meio para quem está na gestão da escola porque não há garantia de que ela vai ser definida eu comentei com você que a gente tem sobretudo nesse contexto de pandemia você tem algumas questões muito delicadas para apresentar um projeto de pós-graduação você tem que contemplar ali tem que ser uma pós-gratuita ela não pode ser não pode ser cobrada você tem que ter um corpo docente interno isso não é um projeto é um processo que a gente faz não foi apresentado esse projeto para a secretaria ainda mas e eu não sei Luiz eu acho que assim vamos ver como que isso é encaminhado nos próximos meses esperar passar as medidas de isolamento para que a gente consiga eventualmente promover cursos presenciais e porque não utilizar a plataforma também para essa para essa para essa pós-graduação mas eu não tenho como dar um teto de prazo para isso se deferido for é um projeto a gente não tem como garantir o resultado disso mas eu acho que todo mundo que passar pela direção da escola tem que se nortear aí por esse objetivo até como o Samuel falou que é um crescimento institucional a gente tem muito conhecimento a gente tem basta ver a quantidade de cadernos da defensoria que foi publicado nos últimos desde que ele foi criado desde 2016 isso tudo é conhecimento represado que vai para via escrita a gente tem quantos colegas tem mestrado e doutorado que poderiam ser professores de uma pós-graduação quantos estagiários eventualmente poderiam fazer a pós-graduação da escola e mesmo os defensores lógico que a pós-graduação não é só de um corpo docente interno ela tem que mesclar interno e externo oferecer uma pós-lato eu acho que é um objetivo sempre que vai sempre nortear a escola a estrutura foi feita pode ser que essa estrutura que foi pensada tenha que ser aprimorada e isso talvez estenda o prazo para eventualmente a gente conseguir uma autorização porque não depende da escola essa autorização vamos ver como que as coisas se encaminham nos próximos anos no próximo bienio acho que é isso mas tenho certeza que o Guilherme Pitina ele está alinhado com isso desde o começo com esse ímpeto a equipe dele inteira sabe do valor que é isso para a defensoria pública e eu tenho certeza que eles vão desempenhar um trabalho excelente nesse aspecto acho que é isso Rafael, Luiz ok, né Luiz próximo inscrito o conselheiro Gustavo Minatel obrigado presidente bom dia a todos os conselheiros conselheiras bom dia ao Rafael gostaria de primeiro lugar agradecer e a fala é muito curta mesmo é para agradecimento ao trabalho realizado pelo Rafael durante esse bienio ao Rafael a Carolina e também ao Guilherme com quem tive a oportunidade de conversar essa semana e tenho certeza que dará continuidade ao trabalho feito pelo Rafael como bem disse o conselheiro William o Rafael entrou em um momento com aquela responsabilidade de suceder aquelas pessoas que acabam realizando um trabalho de fôlego de desenvoltura muito profissional como o Gustavo tenho certeza que o Guilherme entra com essa responsabilidade também agora em razão desta construção feita desse trabalho realizado pelo Rafael importante é a presença do Rafael aqui para esclarecer alguns pontos em especial no que tange a central de honorários que às vezes a gente percebe no contato com os colegas uma certa incompreensão da dimensão do trabalho feito pela IDEP às vezes a gente acaba olhando ali olha não tem tantas unidades não são todas as unidades mas o número os números apresentados são números altíssimos o volume de trabalho que os diretores praticamente os diretores tem que conduzir um dado interessante que ele apresentou e eu de fato na minha com relação em razão da minha atuação na fazenda pública eu confirmo essa dificuldade de concentração do RPV é complicado é difícil não é difícil mas é extremamente burocrático você perde minutos muito tempo para fazer uma única petição tanto é assim que eu lembro que eu deixava tudo que eu tinha de RPV para o final de semana não dava para fazer ali durante o dia a dia na banca então de fato é muito complicado é algo que talvez possa ser repensado agora no próximo BN é um problema que o Guilherme vai ter que se debruçar porque não dá para de fato os diretores tocarem essas essas petições e outro ponto importante de fato não é só peticionar e pedir os honorários e acabou é uma petição inicia a fase satisfativa tem recurso tem embargos tem às vezes recurso extraordinário vai longe então dá um trabalho dá muito trabalho apesar de não ser difícil mas dá trabalho com relação aos estagiários o curso de capacitação tive a oportunidade também de alguns dias entrar na plataforma para conhecer um pouquinho muito bom o trabalho muito bem feito parabéns também aqui e é outra outra questão que tem que ser muito bem trabalhada agora no próximo BN porque a gente entra em uma situação muito diferente de ter novos estagiários sem nunca ter tido um contato com ele então esse trabalho de capacitação principalmente para o ingresso se agiganta ainda mais então é isso eu faria uma outra pergunta com relação a pós-graduação que já foi respondida em razão da pergunta do conselheiro Luiz Gustavo então meu agradecimento mais uma vez a toda a equipe Rafael parabéns pelo brilhante trabalho estendo os cumprimentos e o agradecimento a Carolina e ao Guilherme obrigado presidente obrigado Gustavo eu só em relação ao curso de estagiários eu acho que talvez ainda mais nesse contexto é um negócio muito interessante a gente conseguir propiciar para o estagiário que está em registro imprudente na capital a mesma capacitação eu acho que é uma questão de padrão aqui e eu acho que é um desafio que tem que ser constantemente aperfeiçoado então nessa linha do que você falou aí eu acho que o curso é um passo inicial e que pode ser evoluindo ainda obrigado obrigado Gustavo quanto ao Rafael agora próximo inscrito conselheiro Juliano Baceto com a palavra tá estão me ouvindo bem? começou a picotar para mim aqui estão me ouvindo? bom dia Rafael parabéns aí pela pela dedicação esses anos todos e boa sorte nessa nova etapa tal como os demais agradeço a esse período da EDEP de fato a gente vê que a EDEP ela vem caminhando bem e aqui eu não posso deixar de lembrar até do Danilo né essa visão da plataforma de curso tal depois o Gustavo agora vocês fazendo isso funcionar num ritmo bacana e de fato tem tem vários cursos lá né eu gostaria de ter tempo para fazer todos os cursos que tem lá então assim agradecer parabenizar espero que a próxima equipe consiga evoluir né a gente teve oportunidade de trabalhar junto eu não estou vendo o Rafael agora mas a gente teve oportunidade de trabalhar junto naquele período que eu fiquei na CTI mais próximo tal tivemos um bom intercâmbio ali né é o eu só eu só queria não é veja bem é só alguns esclarecimentos mesmo mas começando pela central de mandados até pegando carona nisso que o Gustavo falou que de fato seria seria muito ruim eu imagino para os colegas que já tiveram oportunidade de conviver com a central por falta de pernas da escola falta de apoio da administração alguma solução que a gente encontre isso ser desfeito sabe e de fato a tendência da central de mandado de honorários é é um é não parar de crescer e enfim e realmente pode ficar insustentável se depender dos diretores de escola para tocar isso aí a gente tem que encontrar uma solução porque o tempo que o defensor ganha com a central é muito considerável eu vou além do Gustavo os meus RPV eu espero chegar minhas férias para fazer porque não dá e o sistema que o TJ colocou agora então para alimentar precatório RPV é para você não fazer além de travar é para não fazer burocrático extremamente dificultoso então eu imagino que a escola está passando para tocar isso aí e eu espero realmente que a administração dê o suporte tudo que a escola precisar porque a escola pelo menos na época que eu acompanhei a gestão do Danilo foi o período que ela começou a ter que viver da renda própria dela do orçamento próprio Fundep verba de ferida as inscrições para concurso outras fontes de renda de receita que às vezes surgem e num primeiro momento eu lembro do desespero do Danilo com o feedback da equipe dele morrendo de medo de acabar o dinheiro e assim por sorte a gente vê que a escola tem conseguido sobreviver com a sua receita não dá para ficar brincando com isso ficar gastando dinheiro e tal errado tem que gastar certo naquilo que é importante mas um ponto que eu acho que às vezes pode ficar difícil para justificar para a carreira é nessa do Pro Hardware eu entendo em março quando começou a pandemia a gente ter toda a precaução do mundo suspende tudo vamos segurar contingenciar despesa tal mas o fato é que por sorte o nosso Fundep ainda tem dinheiro ele vai acabar se a gente não tomar cuidado mas ele tem uma verba e aí eu acho que passa uma mensagem que talvez não era nem o que a escola queria passar para os colegas que é na época da tranquilidade eu podia ter pego meu computador agora que eu mais preciso eu não vou ter esse reembolso e realmente tem muitos colegas que não estavam preparados para trabalhar em casa então assim é lógico que não é obrigação da escola dar condições de trabalho mas é um programa que existia e que bem na hora que as pessoas mais precisaram ele não estava aí então eu não estou criticando o que foi feito em março eu só gostaria que a escola realmente repensasse se não é caso talvez agora em agosto chegando à conclusão porque muitos colegas não vão ter direito ao ProHardware ainda como você mesmo disse só no final do ano que vem então tem que ver também qual a quantidade de pessoas que vão usar isso aí porque talvez caiba talvez caiba e num momento de crise como esse é para isso que a gente tem que usar esses fundos essas verbas diferidas é para amortizar para amortecer o impacto essa que é a vantagem da escola ter um fundo essa vantagem de quando sobra de ferida a gente usar com parcimônia é quando realmente precisar a gente usar e eu acho que o ProHardware é um programa que que dá as prioridades desse momento de pandemia talvez fosse a principal então fica a minha aqui nesse caso é uma sugestão né que a escola até nessa transição que você vai fazer com os colegas realmente tentem ver ver se não é possível viabilizar o ProHardware ainda esse ano sabe ainda esse ano não estou nem falando de reduzir prazo ainda aquela proposta da PADEP estou falando só porque muitos colegas tiveram que comprar computador assim às prestas para poder trabalhar e pode ter se sentido desamparado bem na hora que mais precisava e teve gente que certamente comprou computador lá atrás às vezes nem usou até chegar a pandemia e outra coisa eu só ia pedir se for possível disponibilizar para a gente para os conselheiros esse recorte de dados um pouco num período um pouco mais tenso talvez no seu bienio mesmo de gestão porque se eu não estou enganado teve um recorte que foi na apresentação começa em outubro do ano passado chegamos até agora aí tem os gastos desse ano então assim é só para a gente ter uma noção maior de como que está essa curva de gastos em determinadas despesas só para dar uma visão mais ampla do contexto mas assim agradecendo a apresentação eu realmente até vários pontos eu não sabia apesar de acompanhar a EDEP várias coisas eu me surpreendi positivamente esse negócio da revista o nível que vocês estão chegando de profissionalismo queria deixar meio elogio mas se possível talvez nem seja difícil vocês extraírem isso só um período mais alongado das receitas e despesas da escola não precisa nem ser cinco anos pelo menos o bienio talvez só para a gente ter uma visão um pouco mais mais clara pode ser? Claro agradeço Juliano eu vou fazer só no começo da parte da gestão administrativa eu mencionei ali tudo está pronto para levantar o contingenciamento em relação aos pró em agosto porque justamente a receita voltou a crescer longe do ideal mas voltou a crescer e a gente conseguiu saber que a gente dá conta da dívida já feita nesse ano então o que vem a partir de agora e quanto que vai ter que entrar na diferida eu também acho que a diferida é lógico ela é um socorro mas a gente tem que ter muita cautela para entrar nessa diferida porque ela abaixa o orçamento do ano seguinte porque a receita cai eu acho inclusive Juliano eu acho que é bem provável se a gente tinha uma isso é bom passar para vocês quando o orçamento 2020 foi feito para a gente bater o orçamento a gente tinha que chegar arrecadar 412 mil por mês a gente não passou dos 300 ainda então a gente está mantendo uma faixa ali embaixo mas eu entendo eu também acho que não só os pró é isso eu tenho tendências de colegas que fizeram pedidos de ingresso e mestrado doutorado também e que para eles também é uma prioridade isso agora porque os caras se empenharam aí durante um ano para entrar no programa de pós e eventualmente estavam contando com a escola e a escola simplesmente não pode fechar os olhos para isso é aquilo que eu falei só salientar isso eu acho que é importante para a carreira também o programa ele não foi suspenso o que foi suspenso foi o pagamento eu entendo o que isso gera um problema assim como suspensão de pagamento de licença-prêmio enfim é atrasar um pouquinho para entender como é que se comporta agora eu vou pagar isso aqui e agora a gente vai continuar não foi suspenso o programa e os colegas que pediram provavelmente lógico que já vai ser a próxima gestão mas está tudo encaminhado para isso você falou mencionou a questão do RPV que eu acho que é algo que vai ter que se enfrentar um comentário sobre isso o RPV é muito curioso eu acho que isso os demais conselheiros e conselheiras estão vivenciando ele não foi pensado o sistema lá pensado por uma lógica de defensoria é isso que empaca o negócio porque quando a gente e muito menos por uma lógica de um órgão dentro da defensoria pública peticionando que não tem nada a ver com assistido então é isso que empaca às vezes você tem que cadastrar lá se tem honorários para advogados se não tem é um negócio que não tem não faz sentido para a gente ele não foi pensado para a gente é óbvio colegas é óbvio que ele não foi pensado para a gente porque perto do total a gente representa uma fração mas eu acho que isso tem que ser trabalhado e eu tenho certeza que isso vai ser trabalhado daqui para frente acho que é isso né Juliano é mais ou menos isso que você queria e obrigado pelo elogio sim sim agradeço e desculpa eu realmente eu não tinha eu não tinha escutado a parte que o ProHard já seria em agosto desculpa nem falaria disso tá sem problema mas valeu boa sorte obrigado obrigado próximo conselheiro Luiz Felipe com a palavra Olá Rafael eu quero começar falando como Juliano disse também do Danilo que foi o idealizador ali ou ao menos quem previu a possibilidade da EDEP migrar para uma plataforma de ensino à distância antes de qualquer pessoa talvez no mundo pensasse na possibilidade de uma interrupção de todos os trabalhos no planeta em razão de uma pandemia e os benefícios que nós já vemos agora produzidos e concretos com tudo aquilo que vem sendo produzido com o material disponível para estagiários uma evolução constante da capacitação de membros e servidores em relação também embora eu me ressinta também eventualmente de um contato uma proximidade maior entre os colegas por conta dos encontros mas a realização deles através da plataforma possibilita a difusão da ideia uma amplitude maior no tempo de reflexão até para que se aprofunde o conhecimento a respeito das teses e tudo mais acho que esse modelo também funciona bem e aí a gente entra naquele problema de alguns que preferem um modelo físico e outros que preferem um modelo digital e talvez uma mescla entre os dois isso ficará por conta da próxima ou das próximas diretorias que a escola vier a ter fiquei na dúvida apenas em relação a um uma evento um eventual benefício financeiro da plataforma em relação às despesas que a escola tinha no tempo com diárias e o quanto isso poderia ter representado de economia até para sustentação financeira do próprio da próprio contrato da plataforma não é um problema isso para mim acho que faz parte do jogo não estão relacionadas diretamente mas em tempos de contingenciamento em tempos de redução da orçamentária e tudo mais talvez isso possa significar alguma boa prática para a próxima gestão que assumirá a escola da defensoria então quero apenas falar a respeito disso brevemente fazer uma referência expressa aqui ao Danilo que enxergou nisso uma possibilidade e tudo mais estou satisfeito com a sua resposta eu tinha dúvidas e esses encontros são bons eu tinha dúvidas Rafael e muitos colegas chegam a nós conselheiros ao menos a mim com algumas angústias e algumas reclamações em relação a este contingenciamento do pró especialmente hardware e esse esclarecimento que foi uma questão apenas do efeito financeiro que foram processados os pedidos talvez isso já sirva um pouco para acalmar os ânimos não é uma interrupção do programa mas apenas uma suspensão dos efeitos financeiros dele parece do ponto de vista do que a gente está vivenciando bastante justificado e com a resposta que foi dada ao conselheiro Juliano de uma não além de potencial mas de uma projeção de retomada em agosto porque nós não conseguimos fazer projeção praticamente de nada neste período mas esta projeção que vem trazida de iniciar já os reembolsos daquilo que está financeiramente suspenso a partir de agosto já talvez seja uma informação que venha acalmar um pouco mais a carreira parabenizá-lo por tudo aquilo que foi feito especialmente em relação às inovações que foram trazidas a ideia do podcast eu acho ótima cumprimentar a Carol Bedi que não está aqui mas também a ela que pelo que vi do seu discurso foi altamente contributiva e decisiva em alguns avanços e desejar a você seja lá qual for agora o destino que vai seguir na carreira sucesso e continuar sua jornada deixou um bom legado Rafael e muito obrigado devolvo a palavra presidente Rafael só acrescentar uma coisinha na palavra do Luiz obrigado Luiz o destino é barra funda mas além da o que eu queria comentar duas coisas com vocês eu acho que sobre a IDEP online é lógico que ela ela possibilitou que a gente consiga ter uma certa peculiarização mas o problema das diárias ele ele tem muito mais a ver com quando a gente apoia eventos que são fora do estado por exemplo então que a gente é encontro nacional dos defensores seminário de BDFAM seminário enfim que aí a gente tem que custear ida para outros lugares isso encarece bastante o que a gente gasta com diária e aí não tem muita relação com a IDEP online mas eu concordo com você nesse aspecto e é que é curioso porque a gente está nessa fase de transição o Teams que é isso que a gente está usando agora eu acho que ele tem muito para contribuir com essa com essa queda das despesas de eventos presenciais porque vai ser uma realidade isso aqui qualquer instituição de ensino e a escola se enquadra evidentemente nisso nesse contexto de pandemia está migrando para cá eu acho que vai ser difícil a gente conseguir voltar para coisas exclusivamente presenciais eu acho que essa é uma realidade que fica e que bom que fique porque eu vi colegas nesses últimos eventos que eu não vi no BN inteiro nos últimos quatro anos digamos que eu estou na escola participando postando perguntas no chat quanto mais a gente amplificar isso eu acho melhor uma coisa da plataforma EDP Online Luiz que é interessante mencionar é que além de eventualmente mitigar a despesa com diária e aqui a diária tem pouco a ver também com a quantidade de afastamento que a gente consegue para os eventos presenciais então isso já é um fator limitador porque também não dá para deixar a unidade desguarnecida então a gente nos últimos quatro anos a gente sempre equilibrou eventos presenciais entre capital e interior mesma quantidade de vagas para tentar equilibrar diária também é um dos fatores que pesa aqui e tem dado certo mas eu acho que é enfim é um custo que vai diminuir com essa migração mas a ideia para online ela a gente teve que aprender isso não foi de uma hora para outra mas ela pode ser fonte de receita também porque eventualmente os cursos as inscrições dos cursos de novo a escola ela não pode ela não é a receita dela é o horário principal e ela nunca vai ser algo muito lucrativo em termos de venda de curso ela não deve ser não deve ser isso o escopo o curso é feito para capacitação interna eventualmente a gente abre inscrição para capacitação externa dependendo do curso os cursos de extensão são exemplo disso a gente cobra uma taxa ali de inscrição é uma fonte de receita pequena perto do total mas é uma das formas de manter a sustentabilidade da plataforma é uma das coisas que custeia uma plataforma também essa inscrição para cursos então acho que é isso em relação ao não lembro o programa acho que eu já já comentei com o Juliano eu acho que é isso obrigado obrigado Rafael obrigado Luiz contemplado não Luiz próximo escrito então o considero Pedro Pérez com a palavra bom dia a todas e todos eu pedi a palavra para agradecer também aí e parabenizar o Rafael Estrano pela direção da IDEP nesses últimos nesses últimos anos sobre a questão orçamentária a gente já tinha conversado um pouco aí na semana o Rafael me ligou até porque eu sou relator da proposta orçamentária e a gente pode ele esclareceu bastante dúvida que eu tinha sobre o que foi aqui dito hoje e eu queria agradecer a presença dele aqui hoje também a gente já tinha dito da importância dessa presença dele aqui hoje na nossa conversa eu acho importante não só para esclarecer os elementos da peça do orçamento mas para apresentar mesmo isso que você apresentou Rafael que eu acho super importante os projetos o projeto que foi que foi tocado na escola nos últimos anos a prestação de contas do projeto que eu tive chance também de de perceber quanto da sua apresentação há dois anos atrás então eu acho que assim como o Luiz fez menção os dois Luizes fizeram menção ao Danilo o Danilo realmente olhava para frente nessas questões deixou um marco importante e eu acho que também o Rafael deixa um marco importante na escola que é essa capacidade de desenvolver para além das questões acadêmicas que isso realmente é digno de aplauso mas para a capacidade de continuar desenvolvendo uma uma escola autossustentável né e implementando ferramentas nesse sentido para que isso para a posteridade tô com problemas técnicos aqui tá e eu 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 entendo quando você fala e é só uma sugestão obviamente não para você mas para para as próximas questões mas isso que você começou de cobrar por exemplo os cursos eu sei que a ideia não é fazer dos cursos um monte de receita da escola mas se cada projeto pudesse se bancar né a gente já consegue liberar os recursos para as outras questões mais importantes né eu tava analisando a proposta de orçamento boa a maior parte né Rafael dos nossos recursos e aquilo que a gente precisa mesmo é é é de reembolso né e aí como você teve chance de me explicar explicar aqui a maior parte do nosso programa de reembolso tá na formação dos nossos dos nossos defensores e servidores o que tem que ser na verdade né essa é a função da escola né capacitar de forma direta ou indireta através de produzir um desembolso essa capacitação e esse é o grande volume de gasto da escola então assim se os outros programas puderem se bancar né a gente consegue liberar a verba aí pra essa pra esses programas tão importantes pra gente com relação às outras coisas você já me esclareceu isso pessoalmente já esclareceu a todos aqui eu queria parabenizar você mesmo aí finalizando pela pela disposição né e pela dureza que foi esses últimos quatro anos aí à frente da ideia que eu sei que não é uma tarefa fácil e eu sei que é uma tarefa digna de alguém que se importa com a com a evolução da nossa instituição e que por isso merece aplausagem porque foi uma passagem muito bem muito bem muito bem feita do Rafael obrigado viu um abraço pra você obrigado Pedro eu lembro Pedro que foi uma foi a sua questão na linha sabatina a questão da sustentabilidade do fundo né e eu falei e aí a minha resposta foi a escola precisa aprender a caminhar com pernas próprias porque qualquer escola de governo ela precisa com esse porte que a EDP tem ela precisa ter essa sustentabilidade e eu acho que isso eu agradeço na verdade o conselho porque a gente está dialogando na mesma frequência com essa cautela com esse cuidado né eu acho que é isso sobre a sustentabilidade dos cursos só acrescentar uma coisa os cursos de tensão que são esses que a gente efetua a cobrança eles deram lucro na verdade pequeno mas eles eles se pagaram então eu acho que é um caminho interessante e aí naquela linha de continuidade poxa se a gente conseguir a gente fez um de criminologia fazer o segundo o terceiro o quarto e aí vai tutela coletiva o primeiro o segundo é isso que dá aquela aparência robusta para uma escola né você olhar para aquilo e falar assim poxa esse é o vigésimo seminário que os caras estão fazendo né é por isso que eu quis frisar aqui aquela questão da continuidade mas eu tenho certeza que todos que passaram e todos que passarão pela escola vão sempre ser preocupados não é uma tarefa fácil mesmo porque é uma tarefa multifacetada demais talvez seja um órgão mais multifacetado né aquilo que eu falei você tem que opinar sobre design e opinar sobre orçamento né e eu mas eu tenho absoluta certeza de que o Guilherme Pitina o Peter a Leila e o Jean-Carlo vão desempenhar isso aí de uma forma excepcional obrigado presidente obrigado então Rafael obrigado obrigado aos conselheiros que se manifestaram acho que foi muito contributivo esse momento que era para ser só uma exposição a respeito da proposta acabou sendo muito mais que isso Rafael acho que foi muito profícuo para o colegiado eu quero finalizar aqui antes de ficar agradecendo de novo ratificando tudo isso que você sabe minha admiração toda eu linquei alguns pontos aqui para rapidamente dialogar aqui ao final e eu sou entusiasta você sabe disso da central de cobrança central de honorários na verdade esse é o nome a gente primeiras pinceladas lá em 2017 aquele trabalho artesanal de identificar aquele início elencar as unidades ali das subs que de repente tivessem um foco inicial que pudessem dar uma sinalização daquilo que poderia vir a central já naquela ideia inicial e olha quem sabe ela capitalizando cada vez mais ela pode chegar a abraçar toda a defensoria que de fato que é o adequado institucionalmente falando e hoje a gente vê ela muito grande porém bom por um lado eu tenho certeza que muito embora como você colocou trouxeriam casos para além de suspensão dos processos na verdade essa porta de entrada de demandas ordinárias muito mais enxuta que a gente está vivendo desde março que tem a projeção de retomada agora no início de agosto isso vai acarretar para além da suspensão dos processos em que você não há uma realização desse ativo da escola nesse período porque as certidões de maneira muito significativa diminuíram elas vão gerar o efeito no futuro de impactar por conta da redução da judicialização ela vai ter um efeito financeiro diferido no tempo acho que esse é um olhar muito adequado e muito ponderado eu acho que o desafio que se espraia agora que a gente nessa gestão aqui será que dá o respaldo para a EDEP dialogar com o Guilherme Pitina é justamente aí traçar a alternativa de um modelo sustentável com vista a complementá-la se esse é o termo chegar de fato a abraçar todas as unidades que acho que isso é o adequado acho que o modelo do servidor é um modelo a ser pensado modelo de autoafastamento também enfim acho que a gente vai ter que costurar inclusive juridicamente aquilo que nós temos de saída temos um tempinho para isso porque como você bem colocou hoje a central está mais tranquila porque a demanda diminuiu a vazão dela diminuiu também mas ela vai retomar ela vai retomar com um formato já muito significativo quase 20 mil petições em dois anos é muita coisa por mais que você não tenha uma complexidade é muito que ganhou inclusive o ingrediente da RPV agora que dificulta ainda mais com bem poderosos conselheiros então acho que esse é o desafio que nós temos para esse próximo mandato em termos de gestão e gestão dialogada com EDEP e construtivo tem que traçar um modelo muito sustentável disso que é fundamental eu sou entusiasta disso desde o início lá e sempre o Rafael a gente conversou muito com isso quanto na terceira sub e agora eu estou aqui tenho certeza que a gente vai tentar dar cada vez mais corpo para isso outro ponto aqui eu acho que os conselheiros bem colocaram como tinha que ser mesmo as reflexões sobre os programas da EDEP e eu havia adiantado isso um pouco no conselho eu e o Rafael desde a primeira conversa nossa de transição de gestão se é que assim pode dizer a gente já colocava isso no Senado e o Rafael sempre já colocando que olha havendo uma melhora na arrecadação da escola acho que esse ponto em específico a gente pode retomar em agosto e agora ele anuncia aqui acho que isso é muito significativo acho que de novo reforçando aqui o cenário macro que a gente vive vivemos esse momento de desafios de retomada que vão fazer com que a defensoria tenha que se reposicionar e aquele ideal de defensoria digital mais profissional mais padronizada que de fato tem um olhar significativo para os investimentos em tecnologia acho que a gente vive esse desafio de maneira muito mais intensa hoje acho que a gente tem que dar respostas mais rápidas e efetivas para isso mas um cenário que parece um contrassenso um cenário financeiro que não é favorável para grandes avanços mas eu acho que o Rafael bem colocou acho que a retomada do ProHard beneficia bastante a capacitação nesse momento a retomada mais robusta da capacitação dessa ferramenta para capacitação aos defensores defensoras enfim com os aprimoramentos que evidentemente o Pitina pode ao longo do tempo e ao longo da execução financeira do orçamento desse ano do orçamento do ano que vem também colocar sua visão e a gestão vai estar aqui dialogando para isso dando respaldo para isso acho que em paralelo a isso também acho que institucionalmente temos que convergir em termos de estruturação institucional para essa nova frente acho que a gestão vai ter o compromisso dela também de como vem fazendo ao longo dos dois anos do ponto de vista material que é investir na troca do parqueamento melhoria de rede uns dois anos de gestão foram adquiridos mais de 1.500 desktops o que implicou em uma renovação de parte significativa do nosso parque evidente que esse ano por conta do contingenciamento o olhar é mais cauteloso para isso por isso que em uma retomada de atendimento quando a gente fala de investimentos em ferramentas remotas além das ferramentas em si por óbvio a questão estrutural para membros e servidores vai ter que ser um foco da gestão inclusive com política de desmobilização do parque do parque enfim acho que são movimentos que tanto a edep quanto a gestão enfim caminharemos nesses próximos meses com a finalidade de sempre melhorar principalmente numa lógica em que a gente vai ser desafiado a atuar de maneira virtual e remota tanto com relação às ferramentas e aí eu falo de parque falo de estrutura falo de software falo das ferramentas mas com principalmente aí também na capacitação então Rafael mais uma vez aqui parabenizar você pela gestão por toda essa gestão dialogável que você faz pela parceria que você teve com a gestão os quatro anos que eu tive na gestão anterior agora nesses poucos meses que a gente ficou aqui junto também reforce aí então as congratulações à Defensoria Geral nesse conselho toda a sua equipe aos seus auxiliares os servidores e sucesso aí nesse retorno à atividade fim conte conosco aqui tenho certeza também que tanto para a edep quanto para a gestão você muito embora não participando efetivamente desses espaços vai ser sempre um sujeito aí de consulta a todos nós aqui um abraço tá e bom retorno obrigado obrigado a todos conselheiros e conselheiras até mais abraço tchau tchau bom portanto conselheiros e conselheiros agradecendo mais uma vez ao Rafael finalizada essa etapa da nossa sessão vamos dar aqui continuidade a nossa sessão ordinária e aqui já entrando na manifestação dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos eu passo a colher as inscrições pelo chat conselheiro Juliano com a palavra bom dia já falei bom dia a todos mas bom dia Flores Valdo eu pedi a palavra até aproveitando esse essa mensagem do chat do Rafael que vai completar as informações né a CTI também quando apresentou apresentou as informações bem mais completas só para registrar que eu continuo esperando aqueles números que eu pedi que não me foi negado entendeu então eu estou insistindo nisso porque eu entendi que da mesma forma que o conselho se comprometeu a votar no dia 24 a administração concordou que passaria esses números para a gente então eu estou insistindo nisso porque se chegar dia 24 eu vou estar de férias mas eu pretendo participar se chegar dia 24 sem esses números não sei talvez a melhor a melhor estratégia para a defensoria seja pedir vista deixa a proposta de 2020 valer para 2021 a gente estraga toda essa conversa aqui porque assim para votar uma coisa que eu não consigo ver como foi construída eu fico o que está lá atrás que pelo menos a gente está vendo acontecendo e eu acho assim eu acho ruim eu tenho que pedir pela terceira vez esses dados entendeu a CTI fez a parte dela a ideia está fazendo a parte dela eu estou esperando o DOF então realmente não é picuinha não é não é aquela posição eu quero entender como chegamos nesses números eu não estou pedindo nada demais porque o conselho vai votar nisso então quando a administração apresenta custei 400 milhões não sei quanto tá eu quero saber o que está ali e eu não estou pedindo nada demais porque o gasto da OAB eu vou insistir nisso é um gasto fundamental para planejamento da defensoria fundamental e não está discriminado esse gasto eu sei que a gente pode ficar procurando mas não é não é assim que tem que funcionar a construção do orçamento no conselho a administração sem querer dar spoiler eu tive conversa com o Pedro na construção a tradição da defensoria é vir com a proposta já é o resultado mas o fato do conselho ter que decidir e está expresso é o conselho que vai votar mostra que não pode ser assim isso aqui tem que ser uma construção conjunta a gente não tem que ser um contrato de adesão ah é pegar ou largar não pode ser assim então para a gente chegar na conclusão que a administração está priorizando as coisas que o conselho entende que tem que ser priorizado a gente tem que ter acesso a esses números porque qualquer qualquer 20 milhões que o convênio da OAB está caindo isso é muito dinheiro isso cobre a CTI aqui por exemplo então se a gente não vê essa evolução não vê a execução atual 2020 bem destacada aquela questão da antecipação da verbo tesouro quanto já consumimos dessa verbo tesouro antecipada ou por sorte ainda não precisamos consumir a diferir se a gente não vê como isso está acontecendo votar a proposta do jeito que está lá para mim é como assim votar uma peça de ficção porque eu tenho que confiar na administração eu não quero desconfiar da administração mas quando a administração não dá os números eu me permito desconfiar dos números e aí me permito desconfiar dos números com detalhe poderia ser ah os números estão muito piores a gente não quer assustar a carreira mas eu não estou achando que é isso porque a tranquilidade com a administração está lidando com isso para mim faz parecer que não talvez o contingenciamento já ficou excessivo e aí certas verbas contingenciadas certas atividades contingenciadas já não se justificariam mais e por isso esses números não estão sendo divulgados agora e assim como não está tendo transparência nos números eu posso ficar conjecturando coisas aqui e tal e aí vai caber a administração me desmentir mas vai desmentir mostrando números então a gente não precisa chegar nisso e eu realmente eu não vou não tenho intenção nenhuma de pedir vista no dia 24 agora a administração está esquecendo dessa possibilidade a gente tem um compromisso de votar no dia 24 mas a administração se comprometeu a apresentar números e esses números não chegaram para o conselho não chegaram e também não foi negado não é assim a gente não prometeu não não prometeu não negou e não deu os números então assim a gente está num impasse e realmente eu vou insistir eu gostaria de votar confiando nesses números mas eu quero ver os números eu quero ver como chegamos lá e eu não estou pedindo nada de mais tá bem só registrar isso Juliano só para eu vou estou notando aqui ao final vou fazer uma fala abertura dos conselheiros mas não não tenha dúvida a gente vai apresentar os números questão é que hoje tem o voto do relator hoje o Rafael Pitanga está aqui conosco está acompanhando e o Luiz Bressani também estão aqui conosco eles vão poder fazer os apontamentos na discussão com o voto do relator mas obviamente que a gente vai estatificar se for o caso compilar a partir das sugestões concretas de dados que os conselheiros entenderem relevantes tá então não há dúvida disso a gente eu sei que o conselheiro não quis de forma nem que a gente convergem para as posições a gente vai compartilhar com todos vocês sem dúvida nenhuma os cenários e projeções foram levados em consideração a perspectiva de arrecadação e de custeio em geral do ano que vem enfim de OAB inclusive batendo isso com o PPA enfim esses cenários mais analíticos aqui é que no primeiro momento aquela apresentação inicial do Rafael Pitanga ela é muito mais genérica tem um analítico no voto do relator e eu acho que a partir do voto do relator tenho certeza que ele fará os apontamentos críticos disso também a gente pode além dos esclarecimentos de hoje integrar aí com dados mais objetivos a partir do que você achar necessário tá então vamos nesse sentido que tenho certeza que nós vamos caminhar bem próximo inscrito conselheiro Ricardo Gouveia com a palavra obrigado presidente excelentíssimos conselheiros excelentíssimas conselheiras eu reitero bom dia a todos já foi dado há algum tempo aproveitar esse momento e gostaria de destacar num primeiro comunicado que a assessoria na verdade o doutor Paulo do atendimento inicial criminal auxiliando a assessoria criminal ele finalizou junto com a regional criminal da capital unidade varas singulares o treinamento do criminal com todos os defensores e defensoras das varas singulares aqui da capital e gostaria de destacar esse ponto e prestar aqui as devidas homenagens a colaboração da coordenação da unidade criminal da regional criminal ao doutor Rufino por todo o Luiz Rufino por todo o apoio que nos deu nessa tarefa e também ao PA o Paulo Arthur também por toda a disponibilidade todo o apoio que foi dado nesse treinamento então destacar a colaboração dos colegas destacar o trabalho realizado pelo doutor Paulo pela aqueles que participaram ativamente desse treinamento e agora entramos na fase de monitoramento das varas singulares do uso do DOL por eles é uma ferramenta que vai ser muito útil para casar com o atendimento remoto redimensionado nos termos como foi apresentado na última semana e também para facilitar a gestão dos relatórios por parte da corrigidoria e as etapas de integração com o ESSAG então gostaria de destacar esse primeiro ponto e um segundo ponto que eu gostaria de fazer referência aqui é dialogando com a fala da colega Ana Rita no momento aberto a respeito do processo que está sob minha relatoria envolvendo a questão de Santo Amaro a respeito da extinção do foro de parelheiros e a assunção de tarefas por parte dos defensores cíveis então eu já apontou aqui que eu recebi esse processo foi na quinta-feira da semana passada e obviamente eu não consegui trazê-lo para discussão na sexta-feira semana passada o conselheiro Luiz Gustavo pontuou algo também a respeito do processo da necessidade de discuti-lo e com a provocação hoje da colega Ana Rita eu me comprometo a trazê-lo na próxima sessão para que o conselho possa ter amplo espectro de debate sobre todos os temas que envolvem até mesmo eu andei me interando um pouco melhor a respeito da extinção do foro distrital de parelheiros essa extinção ocorreu em 2018 por uma resolução do Tribunal de Justiça em agosto de 2018 ele trazendo para dentro da 15ª vara cível de Santo Amaro os processos que eram lá em 2018 os processos que eram da vara distrital de parelheiros porém eu preciso estudar com maior vagar a questão é interar-me a respeito dos pontos envolvidos nesse tema eu pontuo apenas que a orientação a princípio que havia sido dada a anterior coordenação da unidade antes da doutora Ana Rita assumir a coordenação ciliar da área cível é que a defensoria segundo a subdefensoria pública entendia que a competência de parelheiros ela na verdade dada a extinção do foro distrital de parelheiros já há um bom tempo as demandas faziam parte da atribuição dentro do foro de Santo Amaro e no momento de contingenciamento aquelas demandas que outrora estavam sendo nomeadas provisionadas agora deveriam dentro da possibilidade de assunção de volume de demanda serem absorvidas pelos colegas sem embargo da análise de nomeação caso o volume fosse excessivo surgiu a discussão a respeito da competência se houve um aumento de competência ou não fato a ser melhor destrinchado ao longo das discussões futuras nós nos colocamos ao dispor para conversarmos a respeito também enfim vamos debater com maior profundidade o tema então eu gostaria aqui apenas de destacar esses pontos a respeito das conversas que foram tidas anteriormente com a coordenação o e-mail que a doutora Ana Rita nos encaminhou a respeito e a resposta que havia sido dada sobre o nosso entendimento de para o momento de contingenciamento óbvio evitar o provisionamento mas atrelado a esse momento de contingenciamento sempre então não que uma assunção de toda essa demanda é claro apenas dentro da ótica de restrição ao gasto que nós colocamos nesse momento e que todas as demais questões envolvidas nesse tema serão trazidas no meu voto na próxima sessão comprometendo-me aqui com o conselho a fazê-lo era isso que eu tinha a pontuar inicialmente senhor presidente agradecendo a palavra obrigado sem embargo de voltar ao tema claro caso algum conselheiro queira algum outro esclarecimento ou de algum outro assunto relacionado a segunda subdefensoria pública muito obrigado obrigado conselheiro Ricardo próxima inscrita pela APADEP Débora tem a palavra tudo bom vocês estão me ouvindo sim ótimo razão do problema anterior achei melhor conferir novamente sendo meus cumprimentos a todas e todos aqui presentes essa semana foi uma semana de finalização daquela pesquisa que a APADEP fez junto a seus associados associados com relação ao plano de retomada de atendimento presencial que foi apresentado pela defensoria pública geral o prazo para manifestação e participação dos associados e associadas acabou no domingo e agora nós estamos consolidando esses dados e procurando também uma análise técnica dos dados em conjunto com a proposta da administração para elaborar e fazer uma proposta técnica da associação trazendo todos esses aspectos que foram suscitados na pesquisa a gente considera também muito importante o convite da defensoria geral para que a associação integrasse de alguma forma tivesse oportunidade de fazer maiores questionamentos com relação à proposta que foi apresentada essa reunião foi feita na segunda-feira infelizmente eu não pude estar presente mas o Augusto Aline e o Luiz Babi participaram puderam fazer alguns questionamentos e do que me foi passado acho que é importante ressaltar a preocupação que a associação tem com relação à estrutura das unidades com relação também à proteção de grupos vulneráveis isso o Bruno da associação de servidores servidoras trouxe e é uma preocupação da qual nós também compartilhamos uma vez que ficou para as coordenações análise de prejuízo do serviço da escala com relação à participação e a convocação para trabalho presencial de pessoas que são cuidadoras de idosos e idosas e para os pais em geral e essa preocupação além da associação de servidores e servidoras foi trazida também pela conselheira Cecília em alguma sessão passada com relação à estigmatização que existe com relação ao tratamento dessas questões junto à coordenação porque fica uma questão muito interna das unidades e acaba além de reforçando além de reforçar estereótipos causando uma espécie de constrangimento tanto para o coordenador ou para a coordenadora quanto para o associado associado defensor defensora enfim essa a gente entende que é um ponto que precisa ser melhor trabalhado outra preocupação da associação se refere aos fluxos de atendimento e obviamente isso não tem como deixar de passar pelo atendimento dos hipervulneráveis das hipervulneráveis não só o atendimento agendado que que é princípio de fato mas também esse atendimento de hipervulneráveis e obviamente as filas de unidade de usuários e usuárias das unidades que eu já trouxe aqui nesse conselho essas pessoas elas precisam e elas necessitam de uma resposta digamos assim da defensoria pública e elas vão comparecer presencialmente esteja esteja essa presença nos nossos planos ou não então é interessante que ela esteja que o fluxo de atendimento contemple esses e essas hipervulneráveis e nesse nesse ponto acho que é importante ressaltar que o tribunal de justiça dentro do plano deles de retomada estabeleceu pelo menos uma coisa bem interessante se a pessoa tentar adentrar o fórum e ela tiver com uma temperatura superior por exemplo ou tiver com alguma coisa que no entendimento do plano impeça o seu dentramento ao fórum será emitido um documento e isso parece que é uma tarefa simples mas muitas vezes as pessoas exigem e com razão que elas foram até a defensoria ou o fórum que elas efetivamente buscaram aquele serviço e foram negados e muitas vezes se recusam a sair sem um papel sem um documento sem alguma coisa isso é bem interessante e eu coloco aqui esse ponto para a gente realmente poder fazer uma reanálise crítica desse atendimento aos hipervulneráveis e hipervulneráveis e aí também entra a importância da atuação do CAM e do reforço com estagiários do CAM e também estagiários administrativos porque sendo considerada que essa demanda vai chegar é preciso que haja um reforço de atendimento dessas demandas uma demanda de hipervulnerável normalmente ela precisa de um suporte técnico que vai além das atribuições dos defensores e defensoras e a organização do CAM a estruturação do CAM a estruturação administrativa da unidade é fundamental para que esse atendimento possa ser feito de uma forma adequada aproveitando eu agradeço a colocação a disponibilidade hoje do da CGA e da primeira sub em se colocarem disponíveis para eventuais dúvidas com relação à proposta orçamentária e indo de acordo com as perguntas que a PADEP já fez durante todo esse processo e também desde o início da pandemia me veio a dúvida com relação à receita de junho no PowerPoint apresentado pela primeira sub a previsão era de cerca de 53 milhões e cerca de 500 mil reais eu gostaria de saber se isso se concretizou ou não justamente para esse acompanhamento acho que seria importante ter essa resposta e eu também não poderia deixar de falar da manifestação da colega Ana Rita coordenadora de Santo Amaro que expôs essa questão trazida pela unidade junto ao conselho me parece que se trata de uma questão muito sensível porque envolve um aspecto territorial envolve uma territorialidade que está atrelada necessariamente às atribuições e também na mobilidade por consequência os defensores e as defensoras de Santo Amaro civil eles têm essa atribuição para atuar nos processos civis de Santo Amaro só que nunca houve essa atuação relativa relativa aos processos inerentes ao CEP de Palheirelles e Marcilac que se referiam ao foro distrital com a incorporação desse foro distrital me parece que houve me parece que é possível que essa incorporação acarrete uma mudança de atribuição e é por isso que é importantíssimo que o conselho se debruce sobre esse caso porque é o seguinte a gente na a gente como conselho né decidiu foi aprovada um aporte de cargo para a unidade civil Santo Amaro para a incorporação dessa demanda oriunda de parelheiros embora hoje formalmente por uma questão de organização judiciária elas se encontrem no foro regional de Santo Amaro ela não era originariamente assim e e a demanda né a ordem de atuação em processos que tem uma origem territorial diferente ela merece sim um tratamento e um tratamento específico nesse aspecto e aí justamente pela importância do precedente uma vez que em razão da pandemia é até uma possibilidade essa incorporação de foros distritais e até pequenas comarcas em comarcas maiores em que haja defensoria instalada é salutar que o conselho reflita com relação a isso e reflita também sobre a especificidade do atendimento cível relacionado a essas demandas veja bem parelheiros marcilac aqui na capital são regiões muito vulneráveis e eventuais demandas que cheguem à defensoria normalmente são demandas reativas ou seja polo passivo porque é tão longe e a solução é tão precarizada que as pessoas resolvem seus conflitos por si procurar a justiça é um luxo digamos assim para quem para quem residir tão longe então a resposta da defensoria as pessoas chegam na defensoria normalmente como réus e normalmente em questões de grande sensibilidade até por isso é importante que a gente se debruce sobre isso que essa peculiaridade seja levada em consideração por quê? porque nesse caso apesar disso as demandas não são oriundas daquela daquela atribuição dos defensores públicos e hoje em dia eles e elas estão assumindo essas demandas não me parece aqui pelo pouco que ouvi da proposta e pelo que a Ana Rita falou que eles estão e eles e elas estão se recusando a atuar em demandas e principalmente essas demandas sensíveis do CEP de parelheiros porém existe uma preocupação de sustentabilidade de atuação com relação a demandas oriundas desse CEP até porque este cargo que foi concedido pelo Conselho Superior ainda não foi provido então essa atuação hoje está sendo feita sem o aporte de pessoal que eu entendo que o Conselho já entendeu adequado para isso e por isso eu acho que é importante a gente pontuar até que o ato pelo que que me consta o ato que determinou a atuação nesses processos oriundos do CEP de parelheiros ele foi proferido pela SUB levando em consideração obviamente a pandemia mas também essa situação do aporte de cargos e me preocupa me causava preocupação inclusive com relação a previsão a previsão de pauta disso porque uma vez que houve a distribuição da relatoria para o conselheiro que acabou proferindo o ato isso poderia ter até uma dificuldade para a pauta e é muito bom ouvir do Ricardo que há previsão sim de pauta para isso porque de fato é uma questão muito sensível muito relevante e que a gente precisa se debruçar mais obrigada obrigado você Débora os apontamentos aqui eu vou estarecer ao final próximo escrito conselheiro Samuel com a palavra boa tarde eu acho que a gente não pode deixar de começar registrando que o Brasil passa de 2 milhões de casos de covid e 76 mais de 76 mil e 500 mortes sendo que dessas 19 mil são aqui no estado de São Paulo se o estado de São Paulo fosse um país seria o nono hoje em número de mortes e segundo o levantamento dos consórcios dos veículos de comunicação de imprensa publicado ontem na reportagem publicada ontem o estado de São Paulo como a maioria dos estados no Brasil na verdade está em uma aceleração da pandemia então eu acho que a gente precisa sempre manter essa perspectiva a respeito da realidade em que a gente está inserido e também para as reflexões a respeito da retomada dos atendimentos e eventualmente de audiências e outras atividades presenciais eu quero agradecer a todas as defensoras e defensores que participaram da consulta pública a respeito da inclusão de pautas duplas como um dos critérios de designação de itinerantes eu recebi essa consulta pública nos últimos dias e pretendo logo depois que a gente superar o orçamento para ser sincero mas pretendo em seguida me debruçar sobre isso para poder avançar na análise dessa proposta sobre a questão que a colega Ana Rita coordenadora auxiliar em Santo Amaro traz eu conversei com ela recentemente e eu tenho a tendência de entender como uma questão de volume e não de atribuição eu preciso obviamente me aprofundar mais mas eu tenho a tendência de entender isso como volume tanto é que o conselho previu a destinação de mais um cargo cível para Santo Amaro para dar conta do volume que seria crescido em razão disso não me parece que seja salutar a defensoria fazer atuação parciais em vara com critério de origem geográfica queria relembrar o conselho que desde 2016 tramita o procedimento 492 de 2016 para que o conselho se debruce sobre aumentos de volume extraordinários que decorram de decisões externas do tribunal e isso vale para a criação de varas para a incorporação de varas se eu não me engano em 2018 esse procedimento foi distribuído para o Luiz Gustavo mas eu não tenho certeza mas me parece que essa seria uma situação exemplar desse tipo de situação o tribunal decidiu extinguir um foro e com isso transferir processos para outro e isso aumenta extraordinariamente o volume acho que a gente precisa enfrentar essa temática para poder continuar mas enfim eu acho que a gente precisa debater isso em breve o conselheiro Ricardo falou que vai trazer isso para a pauta e acho que a gente também vai ter que enfrentar uma eventual preliminar de impedimento nesse caso e aí eu relembro um voto que eu já dei nesse sentido em 2018 a respeito desse tipo de impedimento e aí nesse ponto e aí eu acho que é importante desculpa nesse ponto não do impedimento mas do da situação trazida nesse procedimento é importante a gente destacar o quanto a dúvida que isso gera está ligada a falta de fixação de atribuição específica então a partir daí recolocar a importância do debate sobre atribuição específica e do debate que está incluído na proposta de deliberação a respeito de volume e de nomeação então a gente não estaria nessa situação hoje de ter essa dúvida se a gente tivesse atribuições específicas e a deliberação já aprovadas daí a importância esse procedimento ele não é importante só por si pela situação que os colegas de Santo Amaro estão trazendo mas porque ele pode se repetir em vários outros lugares então fixar as atribuições específicas é urgente também para evitar isso e para garantir a segurança jurídica tanto para as defensoras e para os defensores como para os usuários por sorte a gente começa ainda esse mês esse debate por fim eu queria destacar que nessa semana terça-feira houve uma live do coletivo de defensoras públicas de São Paulo elas têm feito uma série de lives para debates que tem se superado muito em qualidade uma outra mas especificamente a dessa semana eu acho que foi a mais profunda e notável uma discussão sobre racismo interseccionalidade interseccionalidade e eu queria incentivar a todas e todos que ainda não assistiram que o façam e eu vou pedir a gentileza tanto para a PADEP quanto para a comunicação para incluírem o link nos extratos porque a profundidade da discussão que foi feita nessa live foi realmente incrível sobre o pensar a defensoria que somos como aqui chegamos e para onde precisamos ir Obrigado Obrigado Samuel Próximo inscrito Conselheiro Luiz Gustavo com a palavra Bom dia a todas e todos novamente Primeiro assim como fez o Samuel eu queria lamentar a nossa situação é triste ver o que tem acontecido no Brasil como um todo e no estado de São Paulo especificamente o número de casos e mortes aumentando de forma sensível e a gente nota uma certa perda de rumo das autoridades sanitárias no Brasil inteiro e até uma normalização da morte das pessoas que é trágica eu espero e a defensoria tem feito a parte dela mas sim os resultados como um todo não são bons então tem que lembrar isso tem que lamentar e torcer para que a gente consiga superar isso enquanto nação enquanto o estado de São Paulo e a defensoria também fazendo a sua parte eu lembro aqui lá em fevereiro quando teve a primeira o primeiro caso noticiado em São Paulo eu mesmo me manifestei falando olha precisamos nos preparar eu lembro que ainda na época saiu uma notícia falando que logo que saiu esse primeiro caso saiu uma notícia no Estadão falando que a taxa de mortalidade era semelhante ou menor do que a taxa de mortalidade de uma de uma gripe e quando eu falei isso essa notícia foi lembrada por um dos conselheiros eu nem lembro bem quem foi mas é para ver o tanto que a gente não tinha noção ninguém tinha de quão grave essa situação seria e o quão ela mudaria a vida de todos os brasileiros e da gente especificamente enfim é de se lamentar e é muito bom que esse conselho tenha lembrado disso agora porque 75 mil mortes não pode passar batido é algo difícil demais bom com relação eu pedi a palavra também só para falar com relação a questão do caso de Santo Amaro que a colega Narita trouxe também parabenizo o Gouveia pela disposição em trazer isso imediatamente era uma preocupação tendo em vista na linha do que a Débora mencionou que o ato em si de determinação para que os colegas passassem a atuar nessa demanda vem da segunda sub então era uma das preocupações que esse processo não ficasse parado que isso viesse então eu saúdo a iniciativa do Gouveia lógico temos que discutir a questão do impedimento ou não eu acho que essa questão tem que ser feita na semana que vem mas eu também só queria de certa forma ponderar com relação às manifestações do conselheiro Samuel que eu acho que assim a gente tem que ter muito cuidado para não vincular a atuação da defensoria ao tribunal de justiça os defensores e isso eu venho falando no GT de atribuição há muito tempo os defensores eles não atuam em varas eles não atuam em determinados órgãos judiciais a nossa atribuição é levar os processos a gente atua em processos relativos a pessoas e particularmente quando a gente trata de um processo como esse em que há uma discussão sobre atribuição territorial eu acho que não se trata nem mesmo de atribuição específica isso é atribuição geral porque veja se a gente transmitir isso para uma comarca do interior para uma unidade do interior a coisa fica muito clara olha hoje eu sou defensor na unidade de Jaú a minha atribuição é atuar em relação é prestar assistência judicial integrada gratuita a população de Jaú pouco importa o órgão da assistência judiciária até porque eu presto orientação jurídica eu atuo de forma extrajudicial então não cabe vincular a minha atuação por exemplo se o TJ extingue a comarca de dois córregos e fala que todos os processos da população de dois córregos vão correr na unidade de Jaú a minha atuação atribuição geral não muda não tem mudança nenhuma o conselho não decidiu que eu Luiz Gustavo aliás eu não a segunda defensoria pública de Jaú vai ter a partir de uma mudança externa vinda do TJ atribuição para atuar em relação aos processos da população de outra localidade pouco importa em que área específica for isso é atribuição geral e atribuição geral está definida aliás ainda que fosse atribuição específica o conselho sempre considerou muito embora atribuição específica não esteja formalizada que há uma expectativa legítima da carreira em relação a atribuição específica e quando o conselho decide mudar ele atua conforme a deliberação 143 prevendo a manifestação do coordenador e do colega antes justamente porque essa atribuição é legítima e ela produz efeito jurídico dentro da instituição então acho que a gente tem que ter muita cautela para tratar isso de uma forma açodada como se fosse volume porque não é volume não é atribuição específica e está longe de ser uma questão que não possa se repetir enfim eu acho que nós temos que trabalhar isso de forma delicada com cautela e eu também tenho aqui que registrar o meu elogio aos colegas de Santo Amaro por fazerem esse pedido falando expressamente que independente da decisão eles vão atuar nos processos urgentes no período da pandemia ou seja não vão deixar a população de Marcilac de parelheiros desamparadas nesse período de pandemia então isso dá até uma tranquilidade melhor para que nós possamos decidir mas de novo essa decisão ela é fundamental para que nós deixamos deixamos definamos de uma forma clara que a defensoria ela não se vincula a mudanças administrativas vindas de órgão externo e os defensores como um todos tem no seu quadro funcional a definição de um território de atuação em relação às demandas que eles devam atuar e aliás isso é muito importante até em termos de inamovibilidade porque se de uma hora para outra a gente começa a jogar um milhão de processos dentro de uma determinada defensoria isso implica que não eram antes de atuação dela isso implica que essa defensoria ela não vai conseguir atuar nos processos que ela já atuava anteriormente e eu anulo eu posso anular com essa decisão uma atribuição dela ou seja é mais um motivo de preocupação para que a gente tenha uma delicadeza nessa decisão enfim vou acompanhar essa discussão com muita cautela porque eu também acho que ela é de fundamental importância para os defensores do interior também porque já há notícias de que o TJ pode extinguir comarcas no interior e fazer essa junção e aí então para o interior isso vai ser muito problemático até por uma questão de acesso físico ao assistido que a gente não tem enfim não só essas problematizações que eu queria trazer e saudar o Gouveia pela disposição em já trazer esse processo para a pauta da semana que vem muito obrigado Luiz a Débora retirou sua inscrição se eu não falhei aqui o próximo eu considero Luiz Felipe com a palavra obrigado presidente sobre a fala na IDEP eu não quis alongar mas o Rafael Strano entendeu bastante onde é que a minha ideia estava chegando com a nossa migração para as licenças da Microsoft 365 talvez seja o caso de discutir com a nova direção da IDEP a substituição do modelo atual da plataforma EAD que demanda investimentos agora é custeio né de alto valor absoluto embora de valor relativo baixo que traz de fato avanços com a plataforma Teams com a migração para uma hospedagem em nuvem de alta capacidade talvez a plataforma EAD da IDEP já com a nossa migração institucional para a nuvem Microsoft seja possa sofrer uma redução se não uma substituição de modelo trazendo assim avanços importantes do ponto de vista financeiro para a instituição em relação a Santo Amaro eu discordo do Luiz Gustavo porque o pensamento inverso talvez Débora Pesuto me compreenda melhor nós temos dois fóruns regionais criados e não instalados em São Paulo sendo Guarapiranga e São Mateus supondo que o fórum de São Mateus seja instalado pelo pensamento do conselheiro Luiz Gustavo os defensores públicos de Itaquera terão então que atuar também no fórum regional de São Mateus porque é a região em que as pessoas de fato estão não é uma solução fácil eu vou aguardar a vinda do processo a pauta trazida pelo conselheiro Ricardo Gouveia a pauta tenho também algumas dúvidas a respeito do impedimento trazido pelo doutor Samuel mas o pensamento inverso aplicado na tese trazida pelo conselheiro Luiz Gustavo especialmente por eu estar na capital e tenha talvez uma sensibilidade diferente uma reação diferente a essa ideia porque não é uma mudança de comarca é uma mudança de competência territorial eu tenho algumas dúvidas porque acho perigosa a gente a uma tomada de decisão nesse sentido de onde estão as pessoas porque aí nós você me permite só uma parte sim claro sempre é rápido aí que está eu acho que o pensamento inverso realmente se aplica e os defensores têm que atuar em qualquer outro foro digital eventualmente criado até que o conselho superior da defensoria decida de forma diferente é essa minha minha posição ah ok então compreendi agora o seu raciocínio então por isso a necessidade da gente pautar isso aquele expediente referido também pelo conselheiro Samuel a respeito da movimentação do tribunal e da nossa reação a esta mudança parece também importante que seja trazida a pauta para a gente refletir evidentemente não vai esgotar mas talvez situações previsíveis essa é uma situação não era imprevisível porque parelheiros parece-me que havia um problema inclusive de pessoalidade ali que o juiz que atuava lá não queria que extinguisse aguardar ele se aposentar para extinguir o fórum mas enfim o fato é que já era de conhecimento que o fórum distrital de parelheiros seria extinto com a absorção daquela competência territorial pelo fórum regional do Santo Amaro até porque foi reestruturado recentemente e teria maior capacidade de absorção daquela demanda embora do ponto de vista do acesso da população acesso físico à justiça em razão da distância e da dificuldade que se tem para chegar no fórum do Santo Amaro tenha tido alguma perda de qualidade na prestação da assistência jurisdicional então em relação ao orçamento agora também trazida a questão pelo Juliano acho importante que sejam trazidos os indicadores à pauta não à pauta já na votação mas com antecedência para que a discussão seja arejada seja feita de maneira mais tranquila por todos nós especialmente pela administração para que todos possam fazer alguns apontamentos tomar algumas conclusões enfim então eu só reitero aqui o pedido do doutor Juliano para que sejam passadas essas sejam passadas essas informações e esses indicadores e tudo mais e só vou como o presidente concordou com a doutora Débora na fala reiterar o pedido dela para informar se se confirmou a realização orçamentária de junho que havia sido referida na apresentação da primeira sub agradeço presidente eram essas as minhas contribuições de hoje devolvo a palavra obrigado Luiz acho que não tem ninguém mais inscrito no chat e vou fazer aqui rápidos comentários conselheiros a respeito de alguns pontos trazidos depois a gente faz um intervalo suspende e retorna para a ordem do dia a Débora colocou uma questão uma sugestão até interessante que é essa orientação estratificada uma base escrita e para o usuário ou usuária que for dispensado que for buscar o serviço da defensoria pública e por alguma questão principalmente da temperatura for dispensado e ele ser devidamente registrado como atendimento até para ele ter também essa segurança foi nesse sentido né Débora a pergunta foi isso né acho que isso é interessante eu vou dialogar aqui internamente inclusive com a assessoria da qualidade a respeito houve uma preocupação inicial né inclusive isso vai constar no manual de segurança de evitar ao máximo que as pessoas tenham manuseio tanto internamente nas unidades com qualquer papel qualquer instrumento caneta e também que levem embora ao máximo evitar que se levem embora aí papéis que são foco também de disseminação de contágio e tal mas nesse aspecto Débora que é uma questão que vai para além disso um pouco né sem tirar a importância evidentemente da preservação evitar o foco de disseminação mas mais que isso viabilizar a informação ao usuário né informação e o registro de que ele compareceu e por algum motivo ali não conseguiu ser atendido tá mas eu vou dialogar e a gente vai conversando ao longo dos próximos dias a respeito disso questão dos pontuados também dos retornos pela APADEP questão importante seria né retorno ou credenciamento de estagiários administrativos enfim psicossociais que lá em março na verdade não foi bem em março em março tivemos o início da atuação integralmente remota mas foi especificamente aí de abril e maio tivemos aí essa mudança de dinâmica completa que não tem em termos de atuação de maneira ordinária nas demandas por conta somente da atuação nas demandas de caráter urgente e parte significativa dos estagiários né principalmente os administrativos e psicossociais nessa dinâmica nova que não se harmonizava com a lógica anterior de uma atuação predominantemente presencial né com atividades burocráticas ali nas unidades mas burocráticas que tinham uma lógica que permitia uma vazão e um apoio na parte do atendimento principalmente na questão acolhimento nos cadastros nas avaliações financeiras ali claro sempre supervisionado por oficiais pelo defensor plantonista mas é evidente que quando você sinaliza uma retomada de atividades e atendimentos tanto remoto mas como também presencial é evidente que essa questão estará no radar também da administração da defensoria geral nessa retomada para o recredenciamento de pelo menos parte desses estagiários aí principalmente para fazer frente a essa dinâmica essa nova dinâmica de atendimentos que se apresenta tá então de fato isso já estava aí contemplada nesse planejamento de retomada também trouxe a Débora que foi secundada por outros conselheiros justamente a previsão de ou melhor a confirmação ou não né da efetivação da receita nossa de junho de 2020 receita FAG acho que se consultou da proposta orçamentária mas também de apresentação aqui no conselho a gente vinha falando ao longo das semanas e dos meses essencialmente finalizado o mês de junho existia a previsão de arrecadação na LOA previsão abstrata da ordem de 73 milhões 400 milhões mais ou menos né o primeiro subiu passou esse dado aqui agora são mais de 73 milhões de previsão de arrecadação na LOA a projeção feita pelo DOF inicialmente né já diante da pandemia e do cenário de retração econômica dentro do planejamento era da ordem de uma arrecadação aí impactada numa resultante de 43 milhões e 600 mil mais ou menos esse era era a previsão de déficit no entanto o arrecadado efetivamente em junho mostrando que o DOF está muito alinhado né nessas projeções estimativas e por isso que é importante frisar o arrecadado foi da ordem de 45 milhões e 600 mil ponto positivo é nossas projeções em termos de déficit tem sido adequadas ponto ruim adequadas porém muito distantes da previsão de arrecadação da LOA o que evidencia um cenário de confirmação de déficit de arrecadação que ao longo de abril de maio e de junho né se confirmam mas também se confirmam dentro de um de uma expectativa e correlata aí aos estudos empreendidos pelo DOF o que tem pautado as decisões de custeio enfim de contingenciamento mas é óbvio que isso será objeto de um foco muito mais detalhado né hoje a primeira solicitará aqui CGA também e com os dados que os conselheiros pediram aí a gente vai poder tratar disso e antecipar isso nos autos também para que não venha no dia da sessão somente tá então era um pouco isso que eu queria falar aqui rapidamente não vou entrar mais na questão de Santo Amaro né é um processo específico não gosto de falar muito na fala dos conselheiros a respeito mas eu acho que o processo de Santo Amaro colegas acho que bem evidencia o quão importante é que a gente cuide com carinho né com cautela da questão de fundo que é justamente o processo que trata lá das atribuições específicas acho que um caminhar institucional para isso evita demais né que a gente sempre revisita no conselho temas tão complexos que merecem um debruçar institucional né e não que a gente perca o fôlego sempre que houver uma provocação pontual disso aqui acho que esse é o recado que acho que fica muito emblemático disso e que bom que a gente conseguiu consensuar aqui né um cronograma para enfrentar essas questões que muitas das coisas que tem ali em Santo Amaro desses elementos foram frutos de uma experiência de uma base de dados dados qualificados produzidos ao longo do GT que estão presentes nos autos e claro né os conceitos e premissas que a gente vai ter oportunidade nessa formação do conselho de dialogar um pouco a respeito mas tenho certeza que a gente vai fazer de uma maneira mais serena possível mas fica bem evidente para todos nós como é importante que nós enfrentemos isso recentemente tivemos um caso de humanidade anterior era um caso concreto só né mas sem diminuí-lo ele tem um fundo muito importante né que vai para muito além daquele caso em específico acho que a preocupação a preocupação nossa gestão e conselho tem que ser para caminhar com a resolução da questão de fundo então conselheiros e conselheiros eu não vou me alongar mais aqui não nós estamos aí passando das 13 horas vamos suspender então sugiro aqui suspensão da sessão intervalo tá atendendo a reclamos dos conselheiros aí diferente de ontem vamos então estabelecer o prazo de uma hora para esse intervalo acho que é um intervalo adequado com a previsão de retomada aí às 14h10 tudo bem? perfeito? beleza então retornando às 14h10 já com a nossa ordem do dia um abraço aí e estão suspensos os trabalhos boa tarde a todas e a todos retomando então a nossa sessão já ingressando aqui na ordem do dia já sugerindo aqui aos conselheiros e conselheiras a inversão da pauta indicada pelos conselheiros para já chamar aqui o processo CSDP 393 2020 que tem como interessada a primeira subacessoria pública geral que está aqui presente e tem como relator o conselheiro Pedro Perila dos Santos Pérez então Pedro por gentileira tenha a palavra está no mudo Pedro será que o Pedro caiu? Pedro aqui ele consta como presente a sessão ele não caiu ainda não deve estar com um sinal ruim né ele está com um sinal Pedro não me ouve agora sim desculpa tive uma na verdade não é uma questão técnica não a questão que eu tive que fazer um socorro aqui desculpa desculpa eu não ouvi o que você falou prefere que a gente vote os itais probatórios antes? que é vontade porque os dois processos são muito simples se você quiser dá para a gente fazer tá? não, vocês sabem o meu voto está aqui ele está praticamente pronto eu só não eu só não não juntei ele ainda no SharePoint porque a gente não ouviu todo mundo ainda que tinha que ouvir hoje né não sei se alguém vai querer fazer alguma pergunta que ele vai fazer e vai acrescentar alguma coisa mas podemos seguir então tranquilo tá? sem problema eu apresento o voto então é isso desculpa gente eu perdi realmente eu perdi aqui o que isso eu chamei o processo seu tá? a pauta eu invertei aqui e pode fazer a leitura tranquilo tá, então ninguém vai querer esclarecer alguma coisa com o Bressane com o Rafael que está aí nada preferem fazer ou isso vai ser depois da leitura Pedro, você se sugere Pedro, você como relator se você achar adequado de repente algum esclarecimento a luz da proposta analítica dos autos que os colegas estão aqui eles podem tirar pra você de repente aprimorar seu voto enfim apresentar alguma coisa fique à vontade né o que eu acho que os colegas talvez possam possam fazer as perguntas talvez a partir do voto né até por eles terem elementos que você enfrentou a analítica tá eu não vou eu não vou fazer nenhuma pergunta agora porque na verdade eu não tenho nenhuma dúvida em relação aos números né que estão na proposta mas é uma visão um pouquinho diferente sobre todo o ciclo mas enfim que acho que vocês já conhecem até eu só vou retomar isso aqui para os outros conselheiros que não faziam parte da composição até irem se ambientando com a discussão inclusive que a gente vai ter em breve né sobre aquele procedimento que já está no conselho a pedido da primeira sub aquela proposta da primeira sub de de regulamentar esse ciclo no primeiro semestre de cada ano né vou ler o voto então o senhor o senhor presidente do conselho superior tá no sharepoint Pedro tá no sharepoint o voto não como eu falei eu não lancei ainda porque eu ia lançar depois que fosse a mas eu posso lançar antes se vocês aguardarem dois minutos que eu lanço melhor não sabe o Pedro com referência pelo menos tá ótimo só um segundo Pedro gosta de coisa simples né presidente só processo fácil pra ele né opa é muito atrativo isso só falta dizer que atribuições foi pra ele agora nessa a minha sorte é que eu encontrei alguém com karma maior o Juliano hoje é dia do sétimo deixa eu colocar aqui só um pronto se vocês atualizarem vai aparecer pra vocês aqui já apareceu apareceu então eu vou começar excelentíssimos excelentíssimos senhor presidente do conselho superior e excelentíssimos conselheiros e conselheiras trata-se de proposta orçamentária setorial para o exercício de 2021 pós 2021 apresentada pela primeira subdefensoria pública geral ao conselho superior o artigo 19 inciso 10 da lei complementar estadual 988 de 2006 determina que a proposta orçamentária anual deve atender aos limites da lei as diretrizes orçamentárias e as diretrizes do plano anual de atuação institucional a ldo 2021 ainda não foi aprovada pela assembleia legislativa do estado de São Paulo tratos do projeto de lei 307 de 2020 em que pese não ter sido aprovado o projeto prevê em seus artigos 4º e 27 que a defensoria pública deve enviar sua proposta orçamentária até o último dia útil do mês de julho de 2020 por meio do sistema pós proposta orçamentária setorial para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2021 na proposta de ldo em seu anexo 4 que trata de metas e prioridades a defensoria pública é o órgão responsável pelo programa 4200 assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas que possui oito produtos a saber serviço de informação e orientação remota atendimento direto integral e multidisciplinar de assistência jurídica atividades voltadas à participação da sociedade civil atendimento suplementar de assistência jurídica divulgação de serviços e informações da defensoria pública educação e direitos aperfeiçoamento dos recursos humanos e modernização dos recursos de tecnologia na informação e comunicação a proposta orçamentária apresentada nesses autos é formatada de acordo com o programa previsto na proposta de LDO até os mesmos produtos do ponto de vista jurídico legal parece adequada a integrar o orçamento estadual a adequação técnica contável também é de ser avalizada por esse colegiado mesmo porque a proposta foi elaborada pelo grupo de plagiamento setorial órgão técnico que conta com a participação da primeira subdefensoria pública geral e coordenadoria geral de administração por seu vice-coordenador e pela diretoria do departamento de orçamento e finanças o plano de atuação da defensoria para os anos de 2020 e 2021 ainda não foi definitivamente apreciado por este colegiado o William estava tratando tratando-se de objeto do processo 372 de 2020 em que pese não ter sido analisado pelo conselho superior foi considerada quando da elaboração da proposta orçamentária como determina o artigo 19 inciso 10 da lei complementar estadual 988 de 2006 ademais as alterações propostas até o momento e aí temos o voto do Gustavo as considerações da ouvidoria e o não impactam substancialmente o plano originário substancialmente em termos de despesas no entanto não posso deixar de observar que a aprovação do plano de atuação deveria preceder a da proposta orçamentária pois esta deve considerar aquele já aprovado pelo que desde já sugiro que para o próximo ano o plano seja enviado com mais antecedência ou que este colegiado estabeleça calendário de análise e aprovação das duas propostas adequado a exigência sequencial lógica de análise e aprovações de qualquer forma a proposta de peça orçamentária apresenta-se corretamente como uma espécie de orçamento programa revelando ainda que de forma sucinta a tridimensionalidade esperada que é o veículo objeto do gasto ou seja o crédito orçamentário a dimensão econômica do orçamento quem é o responsável pelo gasto a dimensão institucional do orçamento e os objetivos do gasto que é uma dimensão funcional em resumo a peça orçamentária aparece atender os preceitos legais e técnicos para sua aprovação de outro lado é importante observar que além do aspecto técnico o cálculo de receitas e despesas e jurídico o atendimento às normas funcionais legais o orçamento tem um aspecto político pois deve revelar os anseios sociais e institucionais relacionados à destinação das receitas e é justamente sobre o aspecto político da proposta orçamentária que a legitimação de atuação que legitima a atuação deste colegial é preciso apontar que o fato do conselho superior ser o órgão competente para a aprovação da proposta orçamentária se liga muito mais ao fato de ser legitimado a participar da análise do aspecto político do orçamento que do técnico para o que os outros órgãos da administração superior têm mais habilidade como vem dizendo desde a oportunidade de discussão e aprovação do orçamento de 2019 me parece que um dos principais fatores que geram dúvida e incompreensão e certa mistificação da peça orçamentária é aceitá-la como a peça inaugural da discussão política do orçamento no âmbito do conselho superior ou seja a discussão orçamentária começa com a apresentação da referida peça com tempo naturalmente curto para apropriação e debate sobre esse importante projeto institucional de curto prazo no qual ela se revela ocorre que a apresentação da peça não deveria inaugurar a discussão do orçamento deveria ser encerrar uma etapa do ciclo sanitário com a tradução técnica financeira contado de um projeto previamente debatido em espaços conduzidos pela administração superior dos quais o conselho deveria participar pois o compete a aprovação da proposta compondo um conjunto de unidades de decisão relacionadas em si para o debate sobre as prioridades no planejamento institucional administração e conselho superior seriam desta forma sujeitos do planejamento é de se registrar por oportuno que a ouvidoria exerce papel fundamental nesse planejamento mas está aqui referida como integrante desse conceito nesse sentido o aspecto político do orçamento considerado ciclo e não somente a proposta da peça sanitária exige maior participação deste órgão coletizado nas discussões envolvendo um planejamento prévio da instituição que grosso modo deve envolver a eleição dos problemas e possíveis soluções de longo médio e curto prazo incorporando-se internamente instrumentos orçamentários já previstos pela Constituição Federal a exemplo de um plano plurianual de atuação estabelecimento anual de diretrizes políticos instrumentais para a elaboração da peça orçamentária além da própria peça que como visto é elaborada não com o fim de iniciar a discussão mas como um produto de uma discussão prévia a participação do Conselho Superior em todas as etapas possíveis desse planejamento como integrante do debate político orçamentário é de salutar a importância eis que formado por defensores membros da administração superior defensores eleitos representantes da PADEP todos comandos atos de confiança da capacidade refletir os anseios institucionais e da carreira além do ouvidor em geral que possui âncora capaz de refletir os anseios da sociedade civil essa participação tem potencial de desmistificar a peça orçamentária pois não será ela peça eminentemente técnica que dará início ao ciclo além de possibilitar um planejamento institucional mais participativo republicano e com maior capacidade de refletir os anseios sociais e das carreiras que integram a defensoria possibilitará ainda maior clareza e percepção de todos sobre o projeto de instituição desejada e perseguida ao longo médio e curto prático e aqui eu quis trazer também um ponto para falar que não é exatamente um orçamento participativo mas é um planejamento participativo da instituição aí eu trouxe aqui um dado interessante veja-se que a própria Secretaria de Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo vem realizando audiências públicas eletrônicas desde 21 de março de 2020 para a elaboração das diretrizes para o orçamento estadual de 2021 e a gente está falando de um governo que não adota uma perspectiva de um orçamento participativo sendo destacado pelo diretor do Departamento de Processos de Planejamento da Secretaria que este ou as audiências públicas este é o momento em que o cidadão pode indicar o que ele considera como sendo prioridade para que o Estado invista no ano seguinte pois desta forma o governo identifica as ações propostas pela população organiza a estrutura e estabelece os rumos do governo na organização do orçamento do Estado para 2021 registre-se que as audiências públicas não são feitas à vista de uma peça técnica contábil então a população não recebe primeiro a peça ela discute primeiro um projeto e a peça reflete esse projeto mas considerando justamente o aspecto político do orçamento então a razão para não seguiremos o mesmo caminho a exposição sobre a necessidade de termos um ciclo orçamentário interno que reproduza as linhas gerais constitucionais do orçamento público já foi feita por este relatório na análise da proposta orçamentária de 2019 momento em que o Conselho aprovou recomendação administração superior para a criação de espaços de discussão de um planejamento plurianual interno de longo, médio e curto prazo bem como a criação de espaços ao longo do primeiro semestre de cada ano para a discussão de diretrizes que orientarão a elaboração da proposta orçamentária com participação do Conselho Superior aprimorando-se o ciclo orçamentário interno como fruto dessa recomendação no próprio ano de 2019 a ilustre primeira subdefensoria pública geral na verdade coloquei no próprio ano mas a discussão foi em 2018 e a proposta vem em 2019 como fruto dessa recomendação em 2019 a ilustre primeira subdefensoria pública geral protocolizou junto a este colegiado proposta de deliberação para estabelecer procedimento para confecção que são em análise das propostas orçamentárias anuais da instituição é o processo 504 de 2019 tendo sido o expediente distribuído a então excelentíssima relatora Carolina Raja Longueira que apresentou voto em fevereiro deste ano de 2020 tendo sido concedida a vista a este conselheiro que com a mudança da composição do colegiado acabou se tornando o próprio relator daquele expediente então eu também sou relator daquele expediente agora adiante que o voto está sendo finalizado e a discussão será trazida em breve para que a gente no ano que vem já possa ter um ciclo um pouco mais definido pois bem o fato é que não há ainda um ciclo orçamentário adequado e devidamente disciplinado por meio de deliberação por mais que recomendações e pedidos de mais tempo para debate tenham sido feitos ao longo dos últimos anos o que já geraria expectativa de mudança de cultura com o debate prévio dos projetos institucionais em que a peça orçamentária se traduz o que infelizmente não é feito com tempo e disponibilidade adequados poderia este relator analisar os itens da proposta os elementos de despesa enfim mas a urgência decorrente da necessidade de aprovação faria com que as análises fossem inócuas ao menos em termos de efetividade para a alteração da peça até porque em razão de tudo que foi dito entende-se que deveriam ser feitas em espaços mais participativos prévios e próprios para o estabelecimento dessas diretrizes de outro lado a ausência dos planos programas e projetos para além da demonstração contábil da proposta faz com que a análise do aspecto político do orçamento fique prejudicada não se ouvida que estiveram em exceção deste colegiado os ilustres primeiro subdefensor público geral coordenador da CGA coordenador da CTI além deste relator ter recebido informações do ministro diretor da IDEA que nesta data compareceu o sujejado para esclarecimentos do FUNDEP as presenças e informações sobre a peça orçamentária foram importantes sem dúvida alguma e ajudaram a esclarecer alguns pontos da proposta mas isso acaba servindo mais para esclarecimentos por parte da administração do que de novo o que de novo é importante do que para um verdadeiro debate sobre o projeto desejável de curto prazo até mesmo pelo exílio tempo que se tem até a data limite da proposta do executivo e os outros importantes assuntos institucionais na carga do conselho neste mesmo período acaba que a gente tem uma aglomeração de assuntos importantes nesse meio do ano importante registrar que a forma pela qual o orçamento é apresentado para discussão através de uma peça técnica contada faz com que sua eventual aprovação não traduza necessariamente concordância deste colegiado com os planos programas e projetos traçados internamente na administração superior que ainda podem e devem ser discutidos ao longo do exercício orçamentário à medida em que forem sendo revelados a este órgão colegiado em razão de todas as considerações deste voto é de se aprovar a proposta de assuntos apresentada nesses autos como peça técnica contábil por estar formalmente adequada em pegar o orçamento estadual não significando no entanto que este colegiado consente com os planos programas e projetos traçados internamente na administração superior e que não foram submetidos à discussão prévia das conselheiras e conselheiros em conclusão voto um pela aprovação da proposta orçamentária apresentada nesses autos por estar formalmente adequada e entregada ao orçamento estadual e dois até no intuito de contribuir um pouco mais nesse ciclo caso a gente não tenha decidido o processo 504 ainda no primeiro semestre do ano que vem diante da ausência de conclusão do debate travado nos autos do processo 504 19 apresente ao conselho superior até a segunda sessão ordinária do mês de junho de cada ano os planos programas e projetos institucionais que pretende sejam posteados com a proposta orçamentária setorial para o ano subsevante e B protocolo junto ao conselho superior até o dia primeiro de julho de cada ano a peça técnica contábil da proposta orçamentária setorial para o ano subsevante é como voto e queria explicar essa a disjunção aqui das datas porque eu sugiro que o conselho recomende a apresentação dos planos projetos e propostas antes da peça técnica contábil o ideal seria tudo junto mas eu sugeri antes porque me parece que tem uma certa dificuldade do envio para a defensoria dos dados consolidados para a elaboração da peça técnica antes disso então por isso que eu mas obviamente a defensoria já tem os seus planos projetos e programas pensados estabelecidos e prontos para serem apresentados para o conselho antes disso então por isso que eu fiz essa disjunção e estou propondo para que o conselho faça essa recomendação que eu acho no sentido de contribuir com essa com esse com esse fluxo por que que eu estou propondo aqui mas a gente já não apresenta dia 1º de julho já a gente convencionou mais ou menos isso mas não tem nada que escrito em relação a isso ainda não tem nada não tem nada definido pelo conselho ainda em relação a essas datas por isso que eu estou propondo essa recomendação de novo acredito que a gente vai conseguir enfrentar o objeto do processo 504 ainda esse semestre mas se a gente não conseguir e se até o meio ano que vem a gente não conseguir resolver o debate desse processo então ficaria aí essa recomendação é o que eu proponho para os demais conselheiros e conselhistas obrigado Pedro então conselheiros e conselheiras em discussão eu lembro que tanto o colega Rafael Pitanga quanto o colega Luiz Bressan estamos acompanhando aqui para tirar as dúvidas a respeito dos pontos colocados no voto do relator que aponta pela aprovação da proposta com proposição de duas recomendações que se for sinalizada mesmo uma vista para reflexão para a próxima sessão para votação a gente pode devagar um pouco mais a respeito delas na próxima sessão acho que é um tweet hoje se me permitem se vocês acharem razoável muito mais no sentido de enriquecer com relação aos dados a presença aqui do primeiro sub e também do colega Luiz Bressan então já aberto as inscrições aqui pelo chat primeiro inscrito conselheiro Luiz Felipe com a palavra estou tentando não cair mais na pegadinha do microfone vamos lá contribuição mínima o voto está bom Pedro acho que está cauteloso promove a discussão maior no âmbito do conselho promove a discussão maior no âmbito da sociedade o William participando disso de maneira antecipada a carreira ou as carreiras como você bem colocou no voto está muito bom é uma sugestão apenas de texto por uma questão assim talvez seja o excesso aqui dizê-lo da minha parte é que no item você colocou diante da ausência de conclusão a minha sugestão é que fosse substituído por até que se decida o mérito do processo 504-2019 só assim o restante estou completamente de acordo derrubo a palavra presidente rápido posso só esclarecer Flor eu concordo Luiz concordo e a minha leitura em vários pedaços do voto vocês perceberam que não correspondeu ao que estava escrito porque eu fui fazendo a revisão à medida que eu ia lendo então assim o tempo realmente não ajudou muito mas eu vou mas eu concordo Luiz concordo acho que está melhor na verdade concordo é o conselheiro William com a palavra bem boa tarde a todas boa tarde a todos primeiro lugar queria cumprimentar o conselheiro Pedro pelo voto apresentado é eu vou pedir vista do processo não sei se alguém tinha a intenção de pedir vista mas se alguém também eu posso juntar independente já tinha alguém com pedir de vista ou não já tinha alguém então peço vista do processo quero juntar uma uma manifestação da ouvidoria em relação a peça orçamentária queria concordar com a premissa ou axioma não sei como é que o Pedro está tratando isso em relação a considerar a peça orçamentária um instrumento político é ali que você visualiza concretamente quais são as prioridades eleitas eleitas pela administração porque não adianta nada você dizer que é prioridade não colocar orçamento se você não coloca orçamento não tem como viabilizar de fato e queria também concordar com uma outra premissa trabalhada com o Pedro que está relacionado a necessidade da peça orçamentária encerrar um ciclo de debate se não iniciar um ciclo de debate achei realmente muito inteligente essa colocação e muito conveniente também o Pedro apontar isso na peça orçamentária acho que algumas recomendações feitas pelo Pedro fica como registro político mas será objeto de melhor discussão num outro projeto em que ele é relator em que aí vai disciplinar realmente as datas e esse ciclo mais adequadamente como a peça orçamentária fechando esse ciclo então queria cumprimentar o Pedro também por essa iniciativa de inaugurar também esse debate de uma maneira concreta em relação ao orçamento e antecipo que a nossa proposta a nossa tem uma crítica já que gostaria de colocar em relação a construção da peça orçamentária que acreditava que seria muito bacana e necessário que alguns órgãos ou todos os órgãos fossem consultados em relação a própria construção da peça orçamentária não foi enviado à ouvidoria por exemplo nenhum ofício requerendo formalmente que a ouvidoria apontasse quais são as necessidades do órgão então o faremos aqui no conselho mas também não permite que a gente faça uma discussão antecedente que seria muito bacana a nossa opção e a manifestação será toda focada e estruturada no usuário especialmente em relação a possibilitar que essa peça orçamentária por exemplo contemple uma pesquisa de satisfação do usuário a partir da contratação de um instituto de pesquisa caso seja possível isso é um comando legal está na lei da defensoria pública isso então creio que seja necessário estudar ou a contratação de um instituto de pesquisa ou meios para que essa pesquisa seja viabilizada também em relação a focar também na questão da avaliação então existem alguns produtos necessários para que a avaliação feita pelo usuário ela seja possível como eu tenho dito em algumas reuniões antecedentes sem avaliação a administração fica tomando toma decisões no escuro algumas decisões são tomadas no escuro não estou dizendo que todas mas prejudica essa devolutiva dos usuários então é nosso nesse sentido e a outra questão muito importante outro ponto muito importante está relacionado ao 0800 tenho notado obviamente que há uma opção de se investir em instrumentos tecnológicos de comunicação com o usuário isso é um caminho certamente um caminho sem volta será nesse sentido as opções da administração em relação a isso mas eu acho que é muito conveniente também priorizar o 0800 da defensoria pública acredito que a comunicação com o usuário ela deve ser ainda de maneira oral tem muitos usuários com dificuldade de interagir com equipamentos tecnológicos ou não tem os meios necessários para isso smartphone acesso à internet etc então um reforço ao 0800 talvez seja conveniente já apontando para uma política de comunicação com o usuário de maneira oral acho que isso é bacana é importante então mais ou menos já estou antecipando qual que é a nossa linha em relação a peça orçamentária é por esse motivo que eu estou pedindo vista e vai ser nesse sentido a manifestação da ouvidoria na semana que vem obrigado presidente obrigado William bom então a vista fica concedida obviamente a ouvidoria mas só concedida até saindo um pouco da nossa prática aqui que é de concessão de vista a gente não avança na discussão porém diante desse processo específico a presença aqui da CGA e também da primeira sub eu solicito os conselheiros aqui se eles avaliam que há necessidade de algum esclarecimento de dados o conselheiro Juliano colocou na primeira parte da sessão que estaria faltando ainda algo em específico aproveitando os colegas aqui oi Juliano se você puder fazer o apontamento objetivo né e a gente pode de repente se não tiver a resposta hoje pensar em trazer isso refinado na próxima para viabilizar uma discussão mais avalizada aí na próxima sessão tá então fica aqui só até ele se inscrever na sequência se quiser trazer essa questão eu havia me escrito mas o William pediu vista é vou só aproveitar para adiantar que eu eu sigo muito a linha de raciocínio do Pedro e e assim no fundo eu acho que boa parte de todos aqui já já estamos amadurecendo essa visão de orçamento como uma construção né não só com uma mera formalidade burocrática que tem que ser feito assim isso tem impacto na nossa vida institucional então eu sigo muito essa linha do Pedro é eu eu queria aproveitar né o Rafael tá aqui o Luiz Bressani é a gente pode só para para ter certeza que entenderam o que eu estava pedindo né mas eu gostaria de receber esses números com uma certa antecedência tá Flor não 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 no dia da sessão tá é o que eu o que eu questionei muito é por exemplo na parte do custeio né o nosso histórico de gasto essa previsão de estrinchar o que é o que ali eu não mas eu confesso eu não eu não estudei o processo inteiro o Pedro fez o voto agora é talvez lá já tem alguns mas eu queria o histórico pelo menos dos últimos cinco anos né é também havia questionado do adiantamento da verba do tesouro neste ano quanto já entramos nela ou ainda não entramos por sorte então era um dos questionamentos a verba diferida eu lembro que o Luiz Bressano já esclareceu que não estamos nela ainda né mas o tamanho dela pra gente ter uma noção e a arrecadação do Fage né que vem sendo atualizada comparando a projeção a projeção que a orçamentária que esquece mas a a própria projeção de vocês né nesse período de pandemia o quanto que está se realizando o quanto está ficando longe né mas enfim é eu queria debater isso aproveitando a presença dos dois mas eu gostaria de receber esse material né porque só os números assim vai ser meio difícil trabalhar é e de qualquer forma eu agradeço o compromisso da administração de de fornecer esses números tá bem é aproveitar a presença do 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 Rafael ele sabe que o que eu estou pedindo é um número fácil de ser extraído na verdade né então eu espero realmente que a gente receba uma certa antecedência tá bom obrigado Juliana não agora acho que ficou objetivo até convidar o Pitango e o Bressan se quiser complementar fique à vontade também porque eu creio que algumas dessas informações ou boa parte delas já deve compor aí a apresentação que está no processo mas se de repente não tiver pode pensar em refinar e complementar ao longo da próxima semana é que os conselheiros tenham aí acesso antes da votação então Rafael se a gentileza de complementar com essas informações até pontuando ali o que compõe o a peça analítica né aos conselheiros de dados seria interessante Flor posso só posso só antes do Rafael falar pedir para ele falar um outro ponto também rapidamente pensando no que ele falou que eu morro não é que eu estou escrito também não sei se está desculpa meu chat está com problema aqui ele não está atualizando eu não sei se vocês viram ou não mas desculpa não sei se escreveu agora mesmo pode ser Pedro eu passo com o Luiz depois você volta deixa pode ser Pedro se você quiser pode falar Pedro complementa a sua fala depois eu falo não tem problema pensando no que o Luiz falou e lembrando um pouco do que está mais na verdade na lei orçamentária no projeto de lei orçamentária do que na nossa peça tem uma previsão para um atendimento muito maior para um número de atendimento muito de para um número de atendimentos presenciais muito maior do que o número de atendimentos remoto então se você for pegar na 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 no projeto de lei orçamentária que está no site do da 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 atendimento salvo engano a gente tem uma previsão para o teleagendamento para o teleatendimento de seiscentos e poucos e para os atendimentos presenciais mil novecentos e poucos então a gente tem uma 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 pro ano que vem uma pelo menos do que está lá né e na verdade essa a pergunta para o Rafael até pensando nessa questão no meio do milho é a gente tem uma previsão muito maior para atendimentos presenciais do que para atendimentos remotos né então se a gente está se preparando para 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 volumar o número de atendimentos remotos pelo que vem ou não considerando essa 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 previsão do número de atendimentos previsto pelo projeto de venda sanitária que está lá no site da Secretaria de Planejamento né e se aí talvez fosse uma pergunta mais para o Eric né mas que pena enfim que a gente não conseguiu pensar nisso semana passada mas talvez o provavelmente o Rafael também consiga ajudar a gente se aquelas horas que a gente está que a gente tem contratadas que tem a previsão de contratação que continua essa previsão para o ano que vem se nessas horas estão está está previsto o projeto da ouvidoria de desenvolvimento desse sistema de avaliação de comunicação com os usuários de processamento dessas dessas demandas né porque acho que isso entraria naquele daqueles gastos com horas de desenvolvimento né era isso obrigado Luiz então boa tarde gente na verdade eu também pedi a palavra sem prejuízo aí das nossas discussões para semana que vem primeiro para dizer que eu concordo muito com a linha do Pedro a respeito dessa evolução da construção orçamentária na instituição de fazermos um processo que findará com a peça orçamentária eu acho que isso é muito importante dar uma tônica da construção mais dialética né dessa do nosso investimento de curto prazo eu tive a oportunidade de no ano de 2019 pedir vista do processo de do processo orçamentário e naquela oportunidade eu segui a mesma linha tudo bem que eu eu pude sugerir o Pedro não chega a fazer isso mas eu na época fiz eu sugeri algumas alterações de né de investimentos né com alteração do gasto em determinadas rúbricas mas além disso eu sugeria a o cumprimento da recomendação que foi aprovada no ano de 2018 né pela defensoria geral naquele naquela oportunidade eu acabei restando vencido né com relação a essa parte juntamente com a conselheira Fernando conselheiro Pedro e salvo engano o conselheiro Samuel também não me recordo aqui direito mas o conselho aprovou aí a recomendação então que é para que a defensoria geral apresentasse em 60 dias uma proposta de regulamentação que acabou virando o projeto que hoje está com Pedro para a relatoria que era de relatoria da conselheira Carolina e agora está como relatoria do conselheiro Pedro enfim eu acho que é uma boa uma boa medida um avanço na nossa proposta na nossa forma de estruturar o investimento na defensoria isso vai qualificar as nossas os nossos orçamentos sempre é lógico a última palavra em termos de montagem do projeto é da administração isso não tem dúvida quando ele apresenta a proposta ele pode fazer de uma forma diferente mas o conselho ele tem muito a contribuir a carreira tem muito a contribuir a sociedade civil então é importante que a gente avance nessa construção eu espero que até o fim do ano a gente possa avançar nisso bom sem sem prejuízo disso e aí tentando dialogar respeito do processo político que é a formação do orçamento eu queria tocar num ponto que assim é ao longo do último ciclo de eleições na defensoria um tópico recorrente e até tá comigo pra pra relatar é o da residência jurídica eu particularmente tô cada vez mais seguro de que a gente pode montar dentro de algumas balizas esse programa eu vi que na época o Floresvaldo também se manifestou nesse sentido de que é um interesse da administração dele caminhar nesse sentido recentemente houve um avanço jurídico com o Supremo julgando uma ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público de Santa Catarina um programa de residência jurídica lá isso balizou pro Brasil inteiro os programas de residência jurídica gerando uma inclusive uma ADI recente do contra o programa de residência jurídica da Defensoria do Amazonas porque não estava dentro dessa baliza traçada pelo Supremo Tribunal Federal que toma por base basicamente alguns requisitos previstos na lei de estágio de 2008 enfim eu acho que a gente começa a ter um cenário mais claro pra avançar nesse sentido óbvio não quero adiantar aqui pro conselho esse julgamento nada não é nada disso obviamente que os conselheiros vão ter que se debruçar sobre isso no futuro mas o que eu queria dialogar dentro dessa concepção política do orçamento e tendo aí no norte que o Floresvaldo também sinalizou o desejo da gente avançar nisso é como a gente poderia ajustar o nosso orçamento se é que a gente pode fazer pra 2021 pra que a gente consiga avançar nisso isso é possível como que a gente poderia avançar porque assim o projeto que hoje corre no conselho ele prevê uma bolsa de estágio de R$ 1.600 para esses estagiários de pós-graduação esses residências jurídicos mas a gente não é não sei como é que a gente precisava fazer um estudo disso e aí eu queria dialogar pra ver se isso passou em mente pela administração ou se é algo que a gente só teria espaço pra fazer um piloto em 2021 e se der certo a gente avança pra 2022 enfim eu queria ter essa sinalização política da administração nesse nosso orçamento com relação a esse ponto específico era um pouco essa aí a minha minha questão queria ouvir a administração sobre isso Obrigado Luiz antes de passar a palavra aqui ao Rafael Pitanga que eu já vou convidar pra fazer considerações acerca do orçamento eu acho Luiz como você colocou essa ideia essa costura que foi sinalizada no momento pré-pandemia de fato é isso mesmo acho que isso não houve nenhum tipo de alteração com relação a intenção por parte da gestão de costurar um modelo sustentável pra isso enfim houve a notícia inclusive de ajuizamento de uma ação no ADPF pelo pelo Geral da República envolvendo uma defensoria pública do estado do Amazonas embora ali questione o modelo mas o questionamento vem muito mais à luz de uma suposta inexistência de similaridade com a lei do estágio com relação principalmente à questão do tema de cooperação com a entidade de ensino mas acho que esse não é o aspecto o aspecto é que a costura jurídica num primeiro momento nos parece razoável e o STF tem sinalizado nesse sentido enfim o próprio Ministério Público o fato é que apesar dessa sinalização positiva o orçamento que se apresenta fez com que a gente não avançasse internamente com relação a essa costura isso evidentemente está no horizonte está no radar da gestão mas é evidente que muito do espaço que haverá em termos de costura para avançar nisso vai depender e acho que essa é uma sinalização que nós temos aqui na gestão o Felpitanga pode até me complementar há uma preocupação com o cenário financeiro do ano posterior o cenário orçamentário evidentemente que ele dá uma baliza que preocupa mas acho que a realização financeira do orçamento de 2021 é algo que essa gestão vai ter um carinho muito especial e por óbvio a ideia é que esses temas sejam trabalhados ao longo do exercício que a gente estruture aí sim algum tipo de proposta nesse sentido e evidentemente também caminhar com o piloto muitas vezes como você sinalizou então mas traçando um termômetro de agora acho que muito do que consigamos realizar em termos de receita e muito daquilo que se confirmar em termos de despesa é desse equilíbrio aí que a gente vai extrair o timing para que a gente avance com isso acho que é óbvio que o colegiado pode se debruçar sobre isso da proposta a gente pode dialogar um pouco nesses termos mas do ponto de vista prático por conta dessa questão orçamentária financeira a gente teria que aguardar um pouco para dar passos nesse sentido só com relação a esse ponto acho que a gente vai dialogando ao longo do tempo mas em termos de atualização dessa questão em especial na gestão é um pouco disso o Rafael Pitanga então por favor fique à vontade para fazer outra palavra boa tarde boa tarde a todos boa tarde a todos coloco aqui novamente à disposição desse conselho é feliz aqui de estar junto também com o Luiz Bressani que nos acompanha nessa reunião que certamente também está à disposição agradeço muito as perguntas ao voto do conselheiro relator o conselheiro Pedro que traz essa preocupação em relação à democratização da proposta a qualificação do processo de apresentação ficamos felizes de saber que acho que estamos alinhados nessas preocupações como o próprio conselheiro trouxe a primeira subdefensoria então a subdefensora a doutora Juliana Belló que apresentou em setembro do ano passado dessa proposta visando então aprimorar o processo de discussão do orçamento no conselho superior eu até retomo algumas ponderações que acho que houve no conselho em relação às eleições da corrigidoria nessa linha da gente alinhar as expectativas legítimas e subjetivas que tem cada conselheiro em relação ao que é melhor no trâmite dos procedimentos no conselho superior e da gente conseguir transformar também essas expectativas em objetivas alinhá-las aqui no conselho nesse caso específico temos uma proposta em discussão e análise desse conselho superior seja nela seja a partir do voto vista podemos ainda que não haja uma conclusão daquele procedimento pensar claramente e objetivamente como aperfeiçoar para o próximo ano é um interesse comum acho que de todos nós da carreira da instituição da sociedade civil inclusive as ponderações que o William trouxe muito importantes nesse sentido e estamos bem alinhados eu acho que para o próximo ano certamente seja com a conclusão ou com o encaminhamento provisório conseguiremos avançar em conjunto em relação a um aperfeiçoamento da apresentação das propostas em relação às perguntas agradecendo iniciando pelo Juliano Juliano os dados mais uma vez estão todos à disposição eu acho a partir das ponderações da manhã eu acho que um tema são as projeções em U eu acho que você não sei se é esse o ponto principal é anteriormente eu havia pedido para ver as outras projeções exato os dados mas o principal o principal mesmo era esses que eu falei agora os dados estão à disposição a proposta e mais uma vez os nossos telefones também estão à disposição porque é um tema bastante complexo e o que foi apresentado ao conselho contém um analítico indicando as projeções de receita e despesa e a despesa item por item então da nossa perspectiva até resgatando o histórico de apresentação das propostas orçamentárias no conselho me parece que os pontos dos seus questionamentos estão contemplados mas claro podemos falar ponto por ponto e estamos integralmente à disposição em relação aos questionamentos que vierem na linha do que foi mencionado naquela outra oportunidade em relação à execução orçamentária do ano de 2020 de fato não ingressamos na utilização da verba de ferida o nosso presidente indicou no período da manhã em relação à arrecadação do mês de junho e já tínhamos falado um pouco dos meses anteriores de maio e abril em todos eles as projeções do DOF se confirmaram e felizmente de fato felizmente no mês de junho houve uma superação da projeção num percentual pequeno mas houve e temos que acompanhar claro mês a mês a continuidade dessa arrecadação aliás nem mês a mês semana a semana os informes que recebemos como todos e todas bem sabem da arrecadação do FAG então mais uma vez um compromisso de trazer essas informações a esse colegiado e estar aqui à disposição para todos os esclarecimentos que forem necessários uma preocupação comum que temos e que certamente é importante tratarmos dela nesse espaço em relação à complementação a fala que veio do conselheiro Pedro em relação pelo que eu entendi Pedro acho que a sua referência é aos números do PPA do plano plurianual de fato tem a previsão de atendimentos mas essa previsão não é só dos presenciais é de atendimentos da defensoria e aí tem alguns detalhamentos de indicadores esses indicadores são informados para os órgãos responsáveis trimestralmente com a referência mês a mês mas por exemplo na próxima segunda-feira se encerra o prazo para informarmos os dados de abril maio e junho sempre que há uma divergência entre os indicadores e as expectativas da meta nós apresentamos uma justificativa seja por superarmos significativamente as metas do PPA ou por não as atingirmos então esses dados estão sendo computados e serão informados e eu acho que sua ponderação é em relação a presenciais e remotos se bem entender alguns campos alguns indicadores contemplam atendimentos não necessariamente exclusivamente os atendimentos presenciais é o atendimento ao público prestado pela defensoria mas claro há indicadores específicos talvez a gente tenha que olhar um a um para poder esclarecer eventualmente seu questionamento de forma mais aprofundada em relação a desenvolver claro por favor que na verdade eu não li o PPA eu li a proposta de 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 lei de de LDO que está lá no no site da Secretaria de Planejamento e ela fala de um porque tem um produto deixa eu ver aqui que é atendimento remoto salvo engano teleatendimento e atendimento remoto esse produto pela lei na verdade ele tem só só uma um elemento lá que é atendimento atendimento remoto e o número de atendimentos remotos que tem nesse produto é é três vezes menor do que o número de atendimentos que tem desculpa que tem no outro produto que eu supôs que fosse atendimento presenciais por isso que eu fiz essa pergunta na linha do que o William levantou obrigado o Rafael desculpa é é só eu não ia interromper mas já que o Pedro acabou interrompendo seu raciocínio deixa eu pegar o gancho até pra quando você voltar a falar não te interromper eu pedi uma parte não te interrompi não eu pedi uma parte não desculpa é exato você ele aceitou tá tudo bem eu só tô é eu só só queria acho que é importante só diferenciar uma questãozinha teve a questão da Cristina expectativas tal e a gente vai trabalhar nesse próximo projeto aí pra pras coisas se alinharem mas eu acho um pouco diferente a situação porque eu pedi em sessão pública é uma amiga do conselho entendeu e eu eu realmente eu vou eu vou procurar as informações tal mas eu não acho que por exemplo eu tinha que ficar ligando sabe pra primeira sub para obter esses dados eu pedi em sessão pública reiterei semana passada então eu só acho que aqui tem uma expectativa que talvez na primeira sessão era era expectativas não condizentes mas agora já não é mais então é só isso que eu achei que é importante pontuar e eu tô entendendo o lado de vocês eu acredito que eu vou receber esses números talvez não vai me servir pra nada mas pelo menos é naquela linha que eu eu falei eu quero confiar nos números e como a gente tem uma renda variável uma despesa de OAB muito variável é a gente tem anos que a OAB varia mais de 20 milhões de um ano pro outro isso aí é muito significativo então até na linha que eu prometi pro Eric vamos tentar viabilizar o máximo de CTI e tal eu quero eu gostaria de ver esses números mesmo a evolução e tal e o gasto atual porque a gente sabe que isso tem impacto cada leva de defensores que entrou não é imediatamente que a despesa nossa da OAB caiu mas com o passar do tempo ela vem caindo ela a nossa média seis anos atrás era em torno de 270 milhões hoje a gente já está mais perto dos 200 então isso é muito significativo apesar do incremento em folha às vezes ser muito superior a isso mas como a gente está destinando uma parte considerável do nosso orçamento para custeio e a CTI é um lugar que a gente tem que olhar com muito carinho eu gostaria de ver esse gasto tá bem e eu vou estudar melhor o que está lá de informação e nesse caso como a gente está na última semana se eu sentir falta de alguma coisa eu mando direto para vocês mas eu realmente acho que se eu pedir em sessão pública eu deveria receber aqui entendeu ou no meu e-mail e tal não ficar correndo atrás novamente tá perfeito Juliana eu acho que estamos alinhados talvez vale esclarecer eu posso não ter sido de fato eloquente na minha fala são dois aspectos diferentes é um é uma sugestão de aperfeiçoamento do ciclo orçamentário em relação a esse tema há uma proposta apresentada para o conselho superior e podemos todos nós ter uma opinião diferente sobre como aperfeiçoar esse ciclo né então nesse ponto há um dado objetivo colocado que é uma proposta uma vez que ela não foi votada nós estamos seguindo a metodologia ajustada com a instituição e com o conselho que é prevista em deliberação então nesse eu coloco acho que é importante alinharmos essas expectativas subjetivas porque todos nós inclusive a primeira subdefensoria pública geral entende que esse processo pode melhorar e entendemos que tanto entendemos que pode que apresentamos proposta e achamos legítimo que o espaço de discussão de qual é o aperfeiçoamento seja o conselho então nesse sentido eu acho que é alinhar expectativas subjetivas porque talvez outros votos vistas pudessem sugerir um procedimento diferente do que visualizou o Pedro e isso é rico né eu acho que isso que é importante do espaço democrático de modo diverso em relação a dados solicitados nas outras sessões e isso é diferente de fato a defensoria pública prima e tem obrigação constitucional enquanto instituição pública é de exercer a transparência né essa transparência ela se dá de forma passiva ativa e no nosso site disponibilizamos ativamente uma série de informações que tratam da execução orçamentária da defensoria pública esses dados portanto não estão disponíveis de fato não é necessário me ligar para obtê-los nem ligar para o defensor geral eles estão disponíveis para qualquer pessoa que acessar e naturalmente meu ponto é se há uma dúvida específica que não foi tratada nós estamos integralmente à disposição acho que até porque essa é uma sessão pública é importante de fato esses pontos ficarem todos muito claros né os números da defensoria são confiáveis nós temos plena segurança em relação a isso e esse compromisso institucional com a transparência pública mais uma vez não quero ser aqui indelicado mas é só porque é uma sessão pública e é preciso deixar esses pontos bastante claros naturalmente em se tratando de uma proposta orçamentária ela mira o ano de 2021 então o que vamos constar ao discutir esse orçamento e apresentar um dado objetivo é a projeção de receitas e despesas para o próximo exercício financeiro talvez em razão disso dados que se esperam que tenham que estejam disponíveis ali não estão mas naturalmente como eu comentei estão disponíveis em outros espaços inclusive na transparência na execução orçamentária da defensoria pública nos últimos anos mas mais uma vez eu acho que nem sempre é tão intuitivo ou fácil nos colocamos à disposição nesse sentido entendendo que na semana que vem se pretende avançar para a conclusão desse processo que eventualmente para acelerar o esclarecimento de qualquer dúvida nos colocamos à disposição então foi nesse sentido a minha fala e agradeço a oportunidade de poder aperfeiçoá-la em relação acho que um último ponto que eu não havia contemplado se trata aqui do questionamento do conselheiro Pedro e da observação também do nosso conselheiro do ouvidor geral William em relação ao desenvolvimento de sistema agradeço William mais uma vez acho que conversamos tivemos a oportunidade um pouco de falar recentemente sobre esse tema inclusive com a qualificação das ferramentas de atendimento remoto como mais uma vez se revela importante que também nesse novo mecanismo nesses novos meios de contato com os usuários e usuárias da defensoria possamos aprimorar e verificar se de fato estamos aprimorando o nosso trabalho também na percepção de quem procura os nossos serviços o desenvolvimento que é previsto o conselheiro Pedro para a coordenadoria de tecnologia da informação ele é dirigido de fato a atividades de desenvolvimento e as prioridades vão sendo construídas no decorrer do ano temos um grande desafio esse ano com a expectativa de entrega da interoperabilidade com as novas ferramentas de atendimento remoto por exemplo prioridades que já estavam na agenda da CTI foram completamente alteradas claro acho que o que o conselheiro o ouvidor coloca é um desafio e um tema importante para a defensoria pública não para a gestão dele para a ouvidoria estamos completamente irmanados nisso só estou sendo aqui responsável de esclarecer as dificuldades que surgiram por exemplo para esse ano o próprio William traz essa ponderação sobre a possibilidade de contratação externa o que virá no voto dele na manifestação dele que poderemos conhecer um pouco melhor acho que nenhuma possibilidade pode ser descartada quando a gente fala de aprimorar o trabalho da defensoria pública essa diretriz do Florizal que a gente tenta seguir com as limitações de momento de fato o exercício de 2021 será desafiador para a defensoria pública claro temos que aguardar o final do ano entender qual vai ser o movimento em relação à verba de ferida um questionamento importante do conselheiro Juliano uma vez que as expectativas de arrecadação até o final do ano indicam um déficit torçamos lógico temos que trabalhar com dados objetivos e projeções sérias mas não estamos impedidos de torcer que o cenário melhore e que possamos entrar no ano de 2021 numa situação mais confortável eu acho espero ter contemplado todos os questionamentos e dúvidas mas continuo aqui à disposição se tiver faltado algum ponto perfeito Rafael se o Luiz também está acompanhando se ele quiser ele fica à vontade também para para entrar os conselheiros eu acho que é isso conselheiros e conselheiras do ponto de vista de debate em torno da proposta apresentada analítica do voto do relator Pedro que traz as considerações a respeito das recomendações enfim acho que a gente pode enfrentar mais a fundo mais aprofundada na votação na próxima semana e acho que tanto a Defensoria Geral quanto a Primeira Sub também a CGA seguem a disposição do colegiado mesmo durante a semana para provocações de natureza objetiva com relação à proposta acho que a gente está aqui para compartilhar mesmo entenderem por bem algum outro refinamento alguma outra informação obviamente nós estaremos à disposição tá então vista concedida à Ouvidoria Geral respeito do orçamento Luiz apareceu aí quer fazer outra palavra Luiz só um só um dado que acho que passou eu quero falar rapidamente primeiro boa tarde então parabenizo aí o Pedro mais uma vez pelo voto agradeço aí o voto de confiança na medida em que encampou a proposta da administração então fico contente de saber que temos alguém que efetivamente está confiando em nós mas o que eu quero dizer é o seguinte só fazendo um esclarecimento relação a duas coisinhas quanto à participação do Tesouro acho que foi objeto da questão do Juliano eu acho que eu cheguei a mencionar isso no passado em algum momento mas eu vou reiterar aqui na verdade houve sim a antecipação da verba de participação do Tesouro a gente nós conseguimos antecipação como todos os anos isso acontece de participação do Tesouro lembrando que nós temos apenas duas despesas da Defensoria Pública que são custeadas pelo Tesouro que é basicamente folha e uma parcela do auxílio transporte são as duas únicas despesas que são arcadas com a verba do Tesouro então o que se antecipa é a verba correspondente ao pagamento de folha então nós já esgotamos sim a participação do Tesouro nesse exercício financeiro agora no último mês eu encaminhei um ofício à Secretaria da Fazenda pedindo o raspinho do tacho que eram R$ 5.000 para o Tesouro pagar nossa folha então sim a pergunta é acabou a verba do Tesouro portanto nós estamos FAGE total daqui para frente tá esse é um ponto com relação aos dados Juliano que você solicita temos obviamente todo o interesse em demonstrar e encaminhar você e a todos os conselheiros e conselheiras né os dados que são solicitados eu só gostaria de dizer em relação a duas informações é que essas informações estão disponíveis no portal tá então também a gente pode auxiliar claro informando encaminhando esses dados mas por exemplo o gasto de OAB né nos últimos exercícios eles estão todos disponíveis na área do portal então se por ventura se for teu interesse buscar os dados de custeio relativos ao a OAB elas estão disponíveis mês a mês desde desde sempre as informações constam do portal assim como constam também as informações relativas à participação do Tesouro a execução orçamentária do Tesouro quando se abre no portal o item execução orçamentária ali aparece né a participação do FAG e a participação do Tesouro tá então também essa informação é uma informação constante do portal é e só lembrando por fim de fazer só um eu acho que no ano passado a gente tem tido aí eu acho que desde o início da gestão do Davi e agora na gestão do Flor nós temos feito aí um esforço muito grande né e eu acho que isso é extremamente salutar acho que nós temos eu estou indo aqui para o meu quinto orçamento seguido da defensoria né participei então de duas composições do conselho estou indo para a terceira composição do conselho e desde 2016 então a gente tem tido um esforço muito grande eu acho que imprescindível na realidade essa discussão com o conselho é porque a gente realmente acho que antes talvez pelo momento de pujança que por alguns momentos a defensoria pública passou e que não são mais verdadeiros nós estamos aí democratizando de maneira muito salutar né a discussão do orçamento com todos os conselheiros eu só queria fazer uma observação que esse ano realmente é aí não é uma questão nossa só acho que a discussão estava programada acho que o Pedro mesmo está como relator daquela proposta de deliberação que foi apresentada à época pela Juliana Beloc e o Davi e de fato a gente estava com muita expectativa de poder avançar em conjunto com o egrégio e o conselho nessa discussão inclusive para aprimorar a proposta que foi apresentada que eu tive até oportunidade de participar também da construção de maneira a tornar realmente a construção do orçamento essa proposta não o ponto de o ponto inicial não mas sim o ponto final de discussão acho que isso super importante mas eu só gostaria de lembrar que nós acabamos sendo um pouco consumidos acho que toda a gestão primeiro porque nós tivemos aí evidente a troca de gestão e nós tivemos aí a pandemia que realmente acabou encaminhando né a nossa nossos esforços para poder oferecer as ferramentas e os mecanismos necessários eu acho que essa discussão acabou passando um pouco não de forma tão prioritária mas nós fizemos e nós estamos aqui né nós tentamos aí eu quero elogiar o esforço do departamento de orçamento e finanças do departamento de recursos humanos né a própria CTI que nós mesmo com essa corda no pescoço da pandemia né nós conseguimos apresentar conforme o prometido né a proposta orçamentária de maneira a permitir uma boa discussão no âmbito do conselho tá então eu quero até aqui a gente falar que o esforço foi muito grande para em meio a esse essa pandemia a gente conseguir apresentar tempo de conselho poder discutir de maneira ampla então é só isso que eu queria acrescentar e desejar aí também me colocando à disposição da ouvidoria que agora pediu vista para eventuais esclarecimentos adicionais eu agradeço aí e desejo uma boa tarde a todos e todas obrigado Luiz obrigado Rafael pela gentileza pela presença oi 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 só antes do Luiz e do Rafael o Irem eu queria posso posso me dirigir a eles na verdade eu quero agradecer a presença deles aqui tanto do Luiz quanto do do Rafael é sempre bom ter vocês aqui para a gente discutir a defensoria e o projeto de defensoria e eu queria dizer que nenhum tipo de de apontamento diferente ou uma visão diferente sobre o Brasil que é sempre parcial também obviamente era o sentido de ignora na verdade ignora o hercúleo trabalho que vocês fazem eu sei vocês toda a equipe de servidores que estão nos diversos departamentos na CGA a equipe de servidores da primeira sub não sei se conheço a maioria ainda mudanças deve acontecer há algum tempo mas sei que são pessoas dedicadíssimas assim como vocês também então assim nenhum apontamento ou uma uma sugestão de um procedimento diferente significa ignorância sobre a competência que o trabalho é feito e com a dedicação que o trabalho é feito isso tem que ser conhecido aproveito a presença de vocês aqui para 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 parabenizar pelo trabalho feito inclusive na pessoa de vocês eu quero agradecer também todo o trabalho que a gente sabe que é muito bem feito por toda a equipe de servidores que estão subordinada que está subordinada a vocês todos então obrigado obrigado Rafael um abraço para vocês Obrigado meu Pedro Obrigado Pedro Oi Oi Juliano Eu só assim não quero ser chato mas olha eu só só de fato eu falei isso na outra sessão a defensoria ela divulga números espalhados por aí e tal de uma certa forma qualquer pessoa com muito tempo e conhecimento ela vai montando as coisas mas não era esse o ponto o que eu venho falando desde lá da primeira é que se cabe ao conselho decidir a proposta orçamentária e no caso surgiram dúvidas sobre como se chegou a esses números cabe a administração que trouxe a proposta trazer esses números ao conselho eu falei eu não vou ficar caçando o número eu não tenho que fazer o trabalho de vocês de mostrar para mim porque eu vou eu estou como conselheiro votando na proposta então é só para não perder essa lógica da coisa porque de fato boa parte dos números que eu estou pedindo especialmente de anos anteriores são mais fáceis de conseguir o mais difícil realmente era a execução orçamentária deste momento com as previsões que vocês estão fazendo se confirmando ou não e os ajustes que são possíveis fazer hoje mesmo de manhã já tivemos uma sinalização que a IDEP deve descontigenciar algumas coisas a administração aparentemente sinaliza no mesmo caminho então assim é certamente os números que era mais difícil de eu conseguir são os deste ano mas a forma como se apresenta a forma como eles são organizados para justificar os números que vocês trouxeram para o conselho cabe a administração fazer então é nesse sentido que eu pedi lá atrás reiterei e estou cobrando mas eu não acho que a defensoria não tenha transparência mínima exigida não é nesse caminho mas a gente está fazendo uma projeção de números e eu estou pedindo os números para se chegar nessa projeção e vocês têm eu realmente não estou até mesmo por exemplo projeção em U só para a gente ver o que é a diferença se não se confirmar esse cenário que eu falei lá atrás projeção em V que eu acho otimista qual que é o tamanho do buraco que a gente vai ter então era esse tipo de informação que eu pedi que de fato não tinha por que na primeira sessão já presumirem que a gente ia querer e tal mas um conselheiro pediu na sessão do conselho então a administração devolveria essa informação no conselho ou por outros meios mas não não o conselheiro tem que sair caçando atrás de informação é a minha visão eu acho que não é o papel do conselheiro ficar correndo atrás da informação eu queria só dialogar aqui com o Juliano porque ele está insistindo nesse ponto insistiu de manhã também e principalmente na questão dos orçamentos dos anos anteriores eu queria entender a importância desse aspecto considerando as projeções porque me parece que são dois pontos diferentes um é os gastos dos anos anteriores o outro é a projeção de retomada das receitas a partir da retomada da atividade econômica por conta da abertura da reabertura do fim da quarentena não no fim da pandemia mas no fim da quarentena eu não consigo entender exatamente eu estou querendo também ponderar e analisar o orçamento porque também vou votar igualmente qual é a utilidade desses números dos cinco anos atrás para analisar uma situação inédita de pandemia e de retorno de crescimento que ninguém tem parâmetro eu não consegui entender a relação entre as duas coisas eu não sei se ele está querendo debater dois pontos diferentes ou se ele está querendo debater o mesmo ponto e eu não consigo entender a relação o outro ponto que eu queria consignar é como é pelo que me parece se der a projeção da retomada não foi uma ideia da defensoria mas foi uma ideia que partiu da secretaria de governo da secretaria de estado eu não sei exatamente me pareceu na exposição que essa expectativa de crescimento é uma expectativa que foi lutada pela secretaria e a defensoria partiu a projetar os seus recursos a partir disso então eu queria entender exatamente como a gente vai avaliar uma decisão tomada por outro órgão a partir de uma expectativa criada de outro órgão acho que esses são dois pontos que eu queria entender até para poder participar desse debate porque o Juliano parece muito incisivo nesse ponto falou que ia pedir vista que ia interditar a votação que ia querer que colocasse um outro orçamento de 2020 para 2021 mas até agora eu não entendi qual a utilidade do orçamento de cinco anos atrás para debater um orçamento em época de pandemia que é inédito se me permite só eu não vou passar a palavra para ele auxiliar viu Juliano mas eu acho que e aqui faço também a minha fala um pouquinho a gestão está completamente aberta e se você concorda também acho que a dificuldade nossa é talvez que o próprio colegiado e a administração tentem ver o nexo causal desse dado em específico para a construção da peça me parece que a gente está preocupado bastante com o conteúdo dela com o encaixe dela com os projetos e a projeção em si é óbvio que ela é fundamental mas é uma projeção que enfim ela encontra guarida inclusive na própria secretaria de governo mas acho que essa dificuldade o conselho entender e a gestão aqui quais esses dados e a lógica para que eles cheguem ao processo da forma retinada para atender uma finalidade acho que esse é o ponto acho que agora você colocou que a questão do crescimento em U que foi colocado lá na apresentação pode ser um indicador interessante acho que beleza vou passar a palavra para o Rafael Pitanga a respeito disso agora o cenário de projeção com algumas despesas me parece que elas compõem ali a peça analítica a gente pode falar um pouco a respeito de cada uma delas com relação ao gasto com os convênios o porquê daquela perspectiva ali o que a gestão espera a respeito desse movimento que a gente reinicia de retomar enfim a gente pode de repente canalizar a discussão para isso de uma maneira mais refinada o que eu acho só é que a gente tem que tentar ao máximo trair a objetividade dos dados daquilo que se quer em termos de refinamento a partir da proposta analítica apresentada a gente tem uma clareza aqui de sinalizar uma discussão sobre o que forma a peça orçamentária eu achei um pouco disso que o Rodrigo está colocando porque às vezes a gente tenta às vezes apresentar um monte de dados não vai ajudar em nada acho que o propósito é ser construtivo no diálogo e no debate em torno da proposta acho que é um pouco isso depois ele vai querer complementar provavelmente mas o Rafael pode falar obrigado presidente conselheiros bem primeiro acho que retomar um pouco aqui do que foram do que foi a apresentação anterior depois a apresentação anterior desculpem da primeira subdefensoria da CGA na semana passada tivemos também uma excelente apresentação da CTI que buscou inclusive a partir das críticas da sessão anterior aprimorar a apresentação de dados tentar o Eric foi muito minudente teve muita qualidade muito êxito não só na apresentação mas todos nós somos testemunhas aqui da gestão do esforço que ele tem feito da dedicação pessoal como tantas outras assessorias de se apropriar de temas que não são tão naturais para nós até pelo concurso que prestamos e hoje voltamos aqui com o espírito claro de complementar e tirar qualquer dúvida primeiro em relação aos questionamentos da sessão então retrasada entendemos aqui quando apresentamos a proposta para o Conselho Superior que estamos fornecendo todos os dados suficientes e eu acho que esse é um ponto que inclusive o presidente colocou agora em relação a quais complementações são necessárias e qual será a utilidade dessas complementações vejam a proposta orçamentária de 2021 representa portanto o balanço entre despesas e receitas para o próximo ano de fato sendo assim a justificativa da proposta contém é uma análise orçamentária atual da defensoria pública informações sobre o contexto único muito bem ponderado pelo grupo o contexto único que vivemos as dificuldades que tivemos para as projeções para o próximo ano e o caminho que seguimos as expectativas que teremos portanto para 2021 nesse sentido e buscando dar transparência a esse processo que na apresentação anterior mencionamos que para além do cenário que estávamos projetando que era o cenário em V tínhamos considerado outras possibilidades inclusive na linha de tentar dar um pouco de luz e de clareza do grande trabalho que tem o departamento de orçamento e finanças a CGA assim como a equipe da primeira sub todas as equipes envolvidas como o Pedro muito bem lembrou e agradeço aqui Pedro reforço na minha fala anterior não tinha feito essa menção que o Bressani também fez a ideia foi justamente dar luz a esse processo ora mas por que não foi juntado porque juntamos o caminho que seguimos e o caminho que reputamos ser seguro o caminho em que acreditamos e que é utilizado na peça orçamentária proposta para esse colegiado com isso ainda que indicássemos dentro da projeção em ver qual caminho seguimos foi nossa intenção deixar na apresentação que foi disponibilizada as conselheiras e conselheiros a indicação de possíveis outros cenários ainda na projeção em ver então não seria necessário trazer esse dado mas era um pouco de indicar olha de apontar que os indicadores seguiam naquele determinado caminho e que acreditávamos que dentre aquelas possibilidades a mais virossímil era uma hipótese conservadora e não é porque somos necessariamente conservadores na análise econômica e financeira da instituição é porque os indicadores externos que eram utilizados por todos os outros atores envolvidos apontavam para esse rumo em relação a colocação da interface entre a nossa projeção e a das secretarias do governo do estado do grupo na verdade essa foi uma proposta desenvolvida pela defensoria analisando os indicadores da defensoria qual que é o cenário maior até para tentar dar clareza a esse ponto é quando recebemos o Fage nós recebemos uma pequena parcela de um volume maior de gastos então essa pequena parcela é uma fração da arrecadação de taxas e amolumentos então das serventias extrajudiciais do estado assim como a defensoria cabe informar a projeção de receitas que imagina para 2021 do Fage então dessa pequena parcela outros órgãos e instituições que também recebem valores desse bolo projetam as suas receitas cabe então ao executivo por meio da pasta responsável que trata do orçamento a secretaria recém criada compatibilizar essas propostas já que estamos falando de um mesmo bolo e essas propostas tem que ser compatíveis entre si porque o resultado final de arrecadação planejada é um só nesse sentido que buscamos destacar na semana retrasada que foi elogiada a proposta da defensoria e que servia inclusive como baliza para outros órgãos que apontavam projeções que pareciam então para a secretaria um pouco fora da curva e do que se esperava para 2021 então foi um pouco essa menção no sentido de parabenizar as equipes internas da defensoria dada a complexidade do cenário de ter reconhecido por outros especialistas então de outras aí no caso de externos da defensoria de pastas do governo de reconhecerem a qualidade e a competência do trabalho da defensoria do estado e mais do que isso é apontar que as projeções com que estamos trabalhando são as mesmas de outros atores então eu acho que buscar trazer um pouco desse esclarecimento o que o Juliano coloca em relação aos exercícios passados então de fato não vai estar na proposta orçamentária que está olhando para uma projeção de receitas e despesas em 2021 mas tem um dado que é muito rico e que na minha fala anterior eu tentei contemplar que é a transparência em relação à execução de 2020 e aqui Rodrigo tem uma complexidade que é para 2020 mas que impacta 2021 lembramos que na proposta orçamentária temos três fontes de receita então tesouro FAG e FUNDEP quando pensamos no tesouro e no FAG observamos que a conta deveria fechar adequadamente em 2021 então receitas e despesas são equivalentes terminamos o ano zerado no entanto no passado ocorreu em alguns anos a defensoria no passado bem recente depois de superarmos um período de crise da defensoria ter uma verba diferida significa que ao final do ano conseguimos aperfeiçoar e diminuir as nossas despesas tivemos uma receita satisfatória e mais do que satisfatória ela gerou um saldo positivo no final do ano isso historicamente foi o que possibilitou a defensoria pública avançar dar alguns saltos importantes em várias perspectivas e o que isso dificulta quando a gente olha para 2021 não sabemos se em 2021 essas receitas e despesas de fato vão fazer uma conta que chega a zero ou que deixa um saldo positivo para a defensoria pública ou se não se teremos um déficit sabemos de todo modo que teremos um cenário desafiador e que igualmente vai merecer uma atenção permanente em relação a arrecadação e as despesas da defensoria mas como também tentei apontar na manifestação precedente não temos todas as respostas de qual será o resultado no final de 2020 teremos alguma verba diferida qual vai ser a arrecadação estamos felizes de que semana após semana as projeções das nossas equipes estão batendo com a arrecadação que o controle de despesas e esse não é um compromisso da gestão é um compromisso da instituição que fizemos questão de mencionar sabemos que temos aqui no conselho coordenadores mas sendo coordenador ou não todos da defensoria tem colaborado muito significativamente para manter os atendimentos da instituição para fazer frente às demandas que chegam mas também com esse compromisso de economicidade e com isso semana após semana também nesse espaço é pretendemos continuar trazendo com um compromisso de transparência essas informações sobre receita e despesa como isso pode impactar positivamente ou não 2021 ora se o cenário é favorável até o final de dezembro e há um saldo da verba diferida no próximo ano num eventual reveza arrecadatória do FAD temos um saldo para nos ajudar a enfrentar um cenário desfavorável não, não temos diferida então de fato temos que trabalhar com a peça orçamentária então eu acho que é para tentar contextualizar um pouco do que contém a proposta orçamentária apresentada ao Conselho um pouco da complexidade do momento que vivemos nem todas as respostas estão ou estarão disponíveis nas próximas semanas quiser queríamos nós que estivessem seria muito mais fácil trabalhar muito mais tranquilo mas não precisaremos continuamente falar desse tema mas nem tudo estará disponível até a semana que vem nesse prazo combinado para finalizar a discussão da proposta orçamentária espero ter conseguido trazer esses esclarecimentos deixar claro que a premissa com que saímos do Conselho na apresentação anterior era de que todos os dados necessários para análise estavam disponíveis e daí a necessidade de fato de aprofundar um olhar sobre o analítico apresentado que mais uma vez é um analítico de despesas e receitas para o ano de 2021 não tendo esse olhar para o passado nessa indicação diante do tema que trata mas mais uma vez podemos aperfeiçoar eu acho que esse é o objetivo é um tema complexo e quando ele é trazido aqui para o Conselho Superior não é trazido como um rito de passagem temos muita convicção temos equipes dedicadas a isso e acreditamos que estamos fazendo certo por isso apresentamos aqui e nos colocamos mais uma vez à disposição espero não ter falado muito ter sido muito cansativo e tenho certeza que o Luiz Bressani pode acrescentar algum ponto que pode ter passado batido na minha fala presidente Luiz o Flor eu só antes de ah Juliano pode complementar depois se for o caso o Luiz eu queria até só para a gente não ficar rodando e tal primeiro eu reconheço que talvez esse seja o orçamento da defensoria mais difícil de ser feito da nossa história pela incerteza eu acho que nunca estivemos tão longe de ter alguma previsão minimamente confiável como estamos agora então eu reconheço tudo isso e eu e eu não estou eu não estou achando que que está fácil para vocês tá bem e só para eu explicar para o Rodrigo por que eu estou pedindo essas informações tá não é não é picuinha na minha na minha visão como está difícil projetar o ano que vem se 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 os números atuais mostrarem que a verba diferida vai ser totalmente consumida esse ano realmente não vai sobrar nada o nosso orçamento tá tá sendo encaminhado a verba FAG ela ela de fato vem da secretaria não é a defensoria que estima isso aí mas a defensoria pode trabalhar com cenários para se precaver e é nessa linha que eu acho que foram as previsões as diversas simulações mas admitindo que a verba FAG viesse exatamente como a secretaria passou para a defensoria e isso é muito raro de acontecer muitos anos eles erram para baixo e aí a gente faz de ferida mas nos anos críticos eles erraram para cima e a gente ficou sem dinheiro então se a verba de ferida for totalmente consumida esse ano para fechar o ano com esses contingenciamentos que foram feitos o nosso orçamento está trabalhando com um incremento de tesouro de mais de 70 milhões que ainda não é uma coisa certa então a gente já está contratando provavelmente um buraco muito grande porque não teremos a de ferida desse ano para tampar o que já fizemos e estamos contando com uma verba de tesouro que tomara que venha tomara que está na proposta porque caminha para isso mas não é garantido que a gente vai ter um incremento de 54% de verba de tesouro e aí a minha dúvida sobre querer ver o histórico é ao ver a evolução da despesa por exemplo da UAB ela vem numa decrescente e aí no ano da pandemia isso cai muito porque a gente não está nomeando vamos imaginar que a gente a gente consegue ver um fôlego que talvez justifique essa proposta da administração tal como está feita porque se eventualmente a verba do tesouro não vier e talvez não não tenhamos consumido toda a verba de ferida desse ano de fato estamos fazendo uma proposta somentária que na pior das hipóteses a gente a gente ainda tem a verba de ferida uma parte dela agora se a gente já sabe que não vai ter de ferida no ano que vem e está contando com um incremento de tesouro tão grande como esse e eventualmente o AB voltando tudo voltando a funcionar consumindo mais a gente está contratando uma crise muito grande o ano que vem então a minha preocupação com esses números é é realmente uma preocupação porque se eles não se confirmarem lá na frente qual o tamanho desse buraco não vai bastar segurar a licença premium não vai bastar atrasar pagamento décimo terceiro não vai bastar segurar algumas atividades não vai bastar então é esse que é meu receio por isso que eu vinha pedindo vou analisar o analítico tal também não não tem expectativa eu aqui vou conseguir colaborar não é esse não é vou conseguir colaborar para mudar tudo não é nada disso não tem essa nem essa auto imagem de mim mas eu realmente gostaria de chegar num número sempre falar não beleza se isso não se confirmar a defensoria não vai passar por situações até piores do que passou anos atrás né porque depender do governo a gente sabe que não é sempre não é sempre que o governo vai esticar a mão para a defensoria não então esse que é meu receio por isso que eu insisto que esses números não são insignificantes eles são muito relevantes porque a conta não vai fechar a gente vai voltar contando uma receita que não se confirma e aí da onde a gente vai tirar o senhor antes de passar a palavra para o Luiz Braceni é só talvez uma um questionamento um pouco na linha do 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 que o Juliano levantou aí que me ocorreu agora nos últimos dois orçamentos o de 2018 e o de 2019 a gente sempre fez a administração sempre apresentou para a gente um orçamento ideal desejável e aquele orçamento eu estou até buscando aqui a palavra que o Braceni usou numa das das apresentações dele mas o orçamento digamos assim o tudo azul e o light digamos assim eu não lembro pacote luxo isso exatamente o pacote luxo e o standard e assim justamente porque a gente previa que o governo provavelmente iria passar um pouco o facão naquilo que a gente estava pedindo de verba de tesouro e aí eu queria saber se nas avaliações e peço até desculpa se isso já foi abordado porque eu confesso que esse ano eu não tive condições de ler ainda a íntegra da proposta analítica mas eu queria saber se a gente qual que seria aí o pacote luxo aliás o pacote luxo eu já sei tá lá né toda a verba de tesouro mas qual que é o pacote standard né quanto que a gente espera aí que venha de facão esse ano e como é que isso vai impactar queria que o Bressan se esse cálculo tivesse sido feito apresentasse pra gente obrigado e desculpa aí a brincadeira hein eu sei que não é pacote luxo nem pacote standard pelo amor de Deus Luiz é que o Bressan ele tem a capacidade de fazer algumas é usar algumas palavras que ficam na nossa memória né eu nunca me esqueço que ele falou que a defensoria logo se tornaria milionária bilionária 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 eu tô esperando esse bilhão não quero sair do conselho antes da defensoria virar bilionária hein pelo amor de Deus olha defensoria se não viesse o coronavírus mas o só complementando só um último esclarecimento aqui gente na verdade a discussão da receita FAG ela é feita num diálogo defensoria secretaria da fazenda não é uma coisa imposta né um dado interessante é que de fato assim realmente havia há um tempo atrás que como a gente passou por momento de crise essa projeção ela acabou sendo mais depurada né a gente conseguiu ter um rigor técnico sob o ponto de vista econômico mais preciso porque a gente realmente tinha essa expectativa tanto isso é verdade gente que quem teve a vivência institucional anterior e todo mundo sabe disso acho que desde o início da defensoria pública a gente tinha uma uma despesa muito difícil de mensurar seja seja de OAB né a própria a própria folha e a própria porque a gente não tinha um sistema hoje por exemplo como nós temos pro projeção de folha hoje a gente consegue calcular centavos de folha né existe uma previsão muito segura disso então nós somos ao longo do ano dos anos aprimorando né esses dados e nós conseguimos né em conjunto com a Secretaria da Fazenda é chegar né num grau de técnica muito apurada mesmo muito satisfatória e que tem sido nos últimos pelo menos nos últimos quatro anos muito próximo né aquilo que é projetado daquilo que é efetivamente arrecadado então esse diálogo tem sido muito muito estreito e há de parte a parte uma confiança grande tanto da Defensoria na Secretaria da Fazenda como a Secretaria da Fazenda na própria Defensoria então isso é algo muito vamos dizer assim que nos dá uma certa segurança naquilo que nós estamos projetando agora como bem disse o Rodrigo existe um momento em que nós estamos vivendo uma situação inédita né mas isso não nos impede de fazer projeções baseadas em estudos econômicos diversos segmentos se nós entrarmos por exemplo no Banco Central e verificarmos lá o boletim Focus existem projeções de crescimento de PIB e todos nós sabemos que a arrecadação do FAG ela é próxima ela tem uma vinculação com o indicador do PIB então se nós projetamos um PIB X é possível que a gente lógico que não é o PIB nacional necessariamente aquilo que é o mais relevante a gente tem o PIB do estado de São Paulo dentro do PIB do estado de São Paulo a gente tem o PIB da indústria da construção civil né então é uma análise mais aprofundada com relação a eleição de cenários né nós trabalhamos com perspectivas relacionadas ao PIB né então se a gente trabalha numa projeção em V é porque se imagina um crescimento de PIB X né hoje consultando o próprio boletim Focus o crescimento para o ano que vem esse ano nós estamos com a projeção de retração do PIB da ordem de 5,5 a 6% há quem fale mais né mas isso é o que está no Focus agora no ano que vem existe uma projeção de 3, 3,5 já está havendo uma certa revisão ponto de vista da construção da nossa projeção que nós fizemos foi utilizar o indicador de PIB né então assim eu tive o cuidado de analisar isso com a equipe do DOF e quando a gente fala em projeção em U ou projeção em V nós estamos a partir de uma proposta né daquilo que a gente imagina que pode haver em termos de crescimento econômico nacional né então o PIB oscilando a oscilação do PIB de 1,90 que seria um crescimento em U para 2,5 que já é uma visão de certa forma conservadora isso dá o resultado da arrecadação da projeção da arrecadação no próximo ano então o que varia Juliano é a eleição do cenário de crescimento econômico se a gente tem um crescimento econômico menor de fato haverá uma possibilidade de uma barriga né do U então ela é maior e portanto se projeta um crescimento econômico mais dilatado no tempo então isso impactaria o resultado do PIB do ano que vem então hoje a perspectiva é que nós tenhamos um crescimento da ordem de 2,5% né então isso de alguma forma contribuiu óbvio que o estudo é muito mais aprofundado do que isso porque ela leva em consideração os indicadores do Estado a inflação por conta da porque o FAG ele é baseado na UFESP né então a medida em que há a reajuste da UFESP a depender da projeção de inflação isso vai impactar na receita então quando você tem essa análise você vai analisar basicamente inflação e PIB né e essa construção que foi eleita eu digo isso com uma certa segurança porque como eu disse no início a relação que nós temos hoje é com uma relação de confiança e essa projeção nossa foi feita a partir desse diálogo então essa tranquilidade que nós temos né pra aproveitar o voto do Pedro de dizer assim olha nós estamos né entendendo como possível no ano que vem vai ser concretizado isso não sei eu não tenho bola de cristal eu imagino que sim são os estudos e as análises que nós estamos fazendo que nós temos enfim por lei obrigatoriedade entregar uma proposta orçamentária no meio de uma pandemia então nós vamos trabalhar com esse número que é o que nos dá segurança pra projetar as nossas despesas quando o Luiz fala né do pacote XPTO na realidade é importante ressaltar que muito daquilo que havia na proposta orçamentária da defensoria foi fulminado pela lei complementar 173 né na medida em que a gente tem uma lei que impede novas posses que faz o congelamento dos salários e retira crescimento vegetativo da folha a gente perde o espaço né pra pleitear aquilo que em todos os anos a gente vinha fazendo né mas por ajuste e adequação das nossas despesas né então no caso quando a gente fala de quando havia aquele crescimento era a expansão da defensoria pública que dependia de um aporte maior que é natural né porque se você precisa de se você quer crescer a instituição da forma como ela vem proposta pelo conselho superior é natural que você você precisa de dinheiro novo né então você precisa aumentar só que na história da defensoria quando a gente teve esses avanços de participação do tesouro Juliano queria deixar isso bem transparente pra todas e todos aqui foram nos momentos em que efetivamente né quando nós tivemos a suplementação a única suplementação orçamentar e financeira que foi da história da defensoria pública que foi no ano de 2016 nós tivemos um aporte de quase 80 milhões de reais pra suplementar foi porque ali a própria secretaria e o governador compreenderam que a defensoria pública ficou extremamente deficitária naquela época eu posso afirmar pra vocês que nós tínhamos uma projeção FAG de 669 milhões e foi arrecadado efetivamente no final do exercício nada mais nada menos que 610 nós tivemos um tombo de 50 milhões de reais né foi por isso que quando nós fomos dialogar me lembro de participar ativamente desse processo juntamente com o Davi com a Juliana Beloc que nós fomos buscar e mostrando olha nós não estamos fazendo nenhuma estripulina com a receita o que nós estamos fazendo é mostrar que a nossa projeção não se confirmou nós tivemos 50 milhões de déficit de arrecadação no FAG e nós não tínhamos mais verba de ferida naquela oportunidade então qual foi o diálogo mostrando a responsabilidade na defensoria eu lembro muito bem que nós passamos por um momento de altíssimo contingenciamento em 2016 foi isso que foi a garantia para o governo do estado de que a defensoria pública realmente precisava de um socorro eu não estou dizendo que isso vá acontecer e ninguém tem bola de cristal mas o que nós temos só existem para que se resolva o problema que constitui a sua preocupação Juliano só existem duas alternativas duas alternativas não uma alternativa ou duas opções ou é você reduzir custo despesa ou você tem que aumentar sua receita não existe outro caminho para isso para tanto qual que é a nossa preocupação é justamente fazer um controle de despesa da instituição no ano que vem tendo muita responsabilidade e eu quero dizer muito claramente isso o objetivo de se estabelecer um contingenciamento é fazer ainda mais uma análise muito qualitativa da despesa para que a despesa possa ser gasta com a maior eficácia possível sem gerar nenhum prejuízo a nossa instituição nós passamos por um momento de dificuldade e a defensoria pública não foi sucateada então o que nós podemos assegurar enquanto gestão é que nós vamos buscar todos os meios necessários e possíveis para que a gente possa chegar numa equação ao final do ano que vem que seja uma equação de no mínimo zero a zero a gente não pode ter déficit a gente não pode dever para ninguém então o nosso esforço ao longo do exercício é justamente controlar a despesa de maneira a não sucatear a instituição mas que a gente consiga chegar a gente espera que a gente tenha uma receita compatível né então assim é para tranquilizar no sentido de que nós estamos bastante ansiosos e também estamos obviamente preocupados né mas assim eu quero mostrar que a equipe nossa tem sido muito precisa e ela tem tido muito sucesso nisso né se nós tivermos um crescimento econômico um pouco melhor que nos dê uma certa segurança a gente vai com certeza conseguir superar esse momento difícil lembrando que em 2016 para 2017 foi nessa oportunidade em que a própria secretaria do planejamento a época reconheceu né de fato a insuficiência do FAG para o custeio da defensoria pública de fato nós temos uma despesa variável com uma receita variável né então assim naquela oportunidade me lembro da discussão junto à secretaria do planejamento foi esse reconhecimento assim nós infelizmente o FAG foi deficitário né e foi naquela oportunidade que a gente conseguiu mais de 40% de implementação de melhoria né de aporte nós saímos naquela oportunidade de 75 milhões de participação do tesouro no exercício de 2016 e fomos para 130 milhões no exercício de 2017 né então esse é o diálogo que a defensoria pública muito francamente vai fazer junto à secretaria do planejamento para demonstrar que as suas despesas são as despesas essenciais para a sobrevivência da instituição e vamos sim dialogar né com essa participação do tesouro demonstrar as nossas razões é indicar há uma solidez muito grande dos dados da instituição né sobre aquilo que nós temos de projeção de receita de projeção de despesa e isso vai obviamente entrar nisso né é esse né que eu acho que o Floresvaldo Rafael Pitanga e eu também posso me colocar nessa situação de dizer esse é o nosso esforço né a nossa batalha vai ser essa que a gente quer garantir que a instituição tenha os recursos necessários para fazer frente às suas despesas em acordo com esta proposta orçamentária que foi apresentada e encampada pelo voto do relator tá então desculpa também aí eventualmente uma problema pouquinho falei um pouquinho demais mas enfim também continuo à disposição Floresvaldo Oi só só pedindo um esclarecimento que pelo menos na minha parte acho que não ficou claro aliás né eu 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 acho que a própria fala do do Luiz Bressani mostra a importância da gente analisar a história orçamentária da defensoria né o Rodrigo Grupo tinha posto em xeque que eu por lei da análise pedida pelo Juliano a respeito dos números anteriores me parece que a fala do do Luiz Bressani deixa absolutamente claro que é importante olhar o que aconteceu no passado pra gente ter uma projeção e uma análise segura do do futuro e o Juliano como conselheiro está no seu papel legítimo de querer fazer essa análise ele né então só queria ressaltar que pra mim essa essa discussão levantada pelo Rodrigo acaba quando o Luiz Bressani faz essa análise evolutiva aí da nossa do nosso orçamento análise essa que eu também acabo fazendo na minha própria fala de na minha primeira fala quando eu falo dos orçamentos de 2018 e 2019 né ou melhor da 2019 e 2018 e 2020 né que são julgados foram julgados em 2018 e 2019 é e aí o que eu queria perguntar pro pro Bressani é que não me pareceu ter ficado claro é é se a gente eu entendi eu compreendia desde aquela época que o que a gente tava pedindo a mais pro tesouro em termos de verba de tesouro era justamente pra cobrir uma ampliação extra na nossa folha né naquela época ou até se não fosse na folha a gente poderia cortar em outro local mas é basicamente seria na folha porque a gente projetava a questão dos agentes jurídicos e tal e que agora a gente não projeta mas o que eu queria saber é nas conversas com com a secretaria nos anos anteriores eles sempre apontavam pra gente olha tudo bem vocês pedirem tanto de tesouro mas a princípio há uma expectativa que o governo vai fazer um corte linear em todo o orçamento de tanto e aí pra defensoria de verba de tesouro iria X e esse ano como é que estão essas conversas já há uma sinalização do tesouro com relação a esse corte linear ou essa projeção na verdade é só pra saber se há uma segurança de que aquilo que nós vamos pedir esse incremento de 70 milhões na nossa verba do tesouro isso vai ser isso há uma expectativa de que isso se concretize realmente ou virar um pouco menos e se for vir um pouco menos e a gente não tem como desinvestir em folha porque nem o crescimento vegetativo a gente pode planejar porque não vai ter então a gente teria se vier menos tesouro nós precisamos saber da onde vai sair do nosso custeio e aí que eu estou perguntando tem essa expectativa e se tiver essa expectativa de corte no nosso pedido de tesouro aonde que nós vamos cortar no nosso custeio eu não sei se ficou claro para o Bressani mas é o seguinte olha todo ano a gente perde um pouco a mais de verba do tesouro e já sabe que tem uma expectativa de cortar e todo ano a gente cortava justamente não incrementando a nossa folha e esse ano que a gente não vai ter incremento no valor de folha se eles cortarem o nosso tesouro da onde que vai sair no custeio ou custeio ou investimento enfim das outras projeções de gasto era isso que eu queria saber Luiz quer que eu responda você pode dar uma pincelada depois eu falo também não então vai lá Flor imagina você tem aceito garantido no consulto eu sou visitante eu sou visitante Luiz se me permite acho que você tocou no ponto que é fundamental a sinalização o executivo tem dito isso em todos os espaços que haverá dificuldades com relação ao aporte de tesouro nas instituições e sinalizado o corte linear por outro lado nós temos uma sinalização de chancela com relação a nossa estimativa de arrecadação do faixa e na composição da peça orçamentária eu vou não falar percentual eles podem me corrigir a maioria esmagadora das rubricas são despesas obrigatórias essa solução de fecho final da peça orçamentária se o que faltar para o cumprimento dessas despesas obrigatórias nós estamos sinalizando não ver o aporte do tesouro é evidentemente que esse será o objeto de diálogo com a secretaria como é que a defensoria pública vai ajustar sua peça final frente a uma expectativa de receita que existe uma sinalização que ela é muito razoável e adequada e o restante desse custo obrigatório tem que vir de algum lugar então a gente vai trabalhar nos termos que a proposta veio para o conselho para que esse montante de tesouro de sede de fato disponibilizado isso vai ser confirmado a gente não sabe a gente espera que sim e vai sinalizar nas tratativas com o executivo de acordo com o que o conselho aqui deliberar com a proposta que nós sinalizamos mas óbvio que isso aí vai ser um objeto de diálogo com as secretarias o executivo tem colocado de maneira muito transparente conosco nos espaços políticos que a gente tem frequentado como o comitê intersetorial do covid e que o cenário financeiro de 2021 preocupa muito eles tem colocado isso para todos os órgãos isso é evidente que muito embora a linearidade a Defensoria Pública vai fazer a sua abordagem ali à luz de uma dinâmica diferente um pouco diferente porque diferente de outros atores a Defensoria Pública não tem uma verba carimbada para fazer frente a grande parte do seu custeio obrigatório a gente tem uma dinâmica em que a grande parte ali vem de uma fonte variável e que com a estimativa já cancelada a gente não consegue fazer frente a essa outra parcela do nosso orçamento obviamente que Defensoria Exequível terão que chegar a um termo disso a gente vai sinalizar na peça orçamentária que isso só pode adivir pelo menos inicialmente da outra fonte da única outra fonte do momento que é a fonte tesouro então é um pouco isso é que eu abro Pitanga que é o Luiz Brestani para me complementar em si o Flor qual que é a expectativa de corte linear a expectativa de corte linear é ela não foi sinalizada ainda viu Luiz tá o que nessas reuniões o que tem passado é isso o que o executivo sinaliza é a partir das proposições orçamentárias de cada instituição será feito diálogo em especial com o planejamento então por isso esse time nosso de finalizar finalizada a proposta orçamentária e votada com convergência política interna e os trâmites internos se tem uma peça orçamentária que comporte ali todo o cenário da instituição o planejamento dela para 2021 nessa dicotomia recente de despesa e a partir daí o executivo vai se debruçar em cada um dos cenários tá então é um pouco isso que a gente tem o executivo tem um delay né entre recepção da proposta o processamento e o envio dela e é nesse mesmo intervalo que esse diálogo será tratado tá então é um pouco isso se o Luiz e o posso presidente obrigado obrigado Flor é acho que até compartilhar um pouco porque antes eu estive na assessoria parlamentar Luiz Juliano conselheiros conselheiras é muito do que a gente faz no dia a dia acho que aqui da administração que certamente os colegas que passaram por aqui fizeram também é nesses contatos de relações governamentais é explicar muito do cenário da defensoria né é de fato as ansiedades as preocupações que o Juliano traz na fala dele e tenho certeza que a fala do grupo foi no mesmo sentido né de entender a importância de cada uma dessas informações porque ele também está se apropriando desse processo então não foi de cercear a discussão mas foi qualificar e qualificar a própria compreensão dele pelo menos foi o que eu senti ao respondê-lo mas esse trabalho nosso é muito de explicar a realidade da defensoria que não é conhecida né de todas e todos é uma fração do orçamento do Estado torcemos nós acho que foi a fala do Bressani resgatado pelo William né que torcemos para que alcance a cifra do bilhão porque é uma cifra necessária para fazer um pouco mais frente às necessidades né da população e possuficiente do Estado agora nesse trabalho é um trabalho mesmo de convencimento né de mostrar a realidade da defensoria e por isso a proposta orçamentária desse ano é uma proposta justa né no sentido de contemplar o máximo possível as necessidades da defensoria inclusive pelo momento em que vivemos né se analisarmos os valores absolutos inclusive da proposta de 2020 e 2021 é vamos verificar que a proposta de 2021 contempla um orçamento um pouco menor do que a de 2020 é não quer dizer que estamos retrocedendo né na prática em 2020 a nossa execução financeira vai ser menor do que o gasto previsto na loa no entanto estamos defendendo algo compatível com o momento que a sociedade e o Estado vive é estamos apresentando uma proposta de FAG compatível com as arrecadações com a arrecadação que esperamos obter de fato no ano que vem e daí a necessidade de um aporte no Tesouro e a defesa permanente junto ao Executivo de que o olhar para a defensoria seja um olhar customizado para a realidade da defensoria isso não é simples né a realidade da arrecadação do Estado foi fragilizada igualmente durante a pandemia mas temos convicções desse caminho temos bastante convicção para seguir e muito a mostrar em relação ao trabalho que vem sendo feito de redução de custeio a defensoria é cada vez uma instituição que tem um gasto mais enxuto e mais eficiente o trabalho que vem sendo feito para sair das locações e ter prédios próprios cedidos pelo poder público para diminuir o gasto com locações dentre outras diversas iniciativas de contingenciamento que mostram a sensibilidade e a preocupação com esse momento e que acreditamos podem fortalecer nessa linha argumentativa que é a defesa da proposta orçamentária não só no âmbito do executivo e a apresentação dessa proposta pelo Estado mas também no âmbito do legislativo então a expectativa e o trabalho como o Gressani colocou é para que a conta feche e se não fechar como previsto antes é para ter um saldo positivo e não é para ter um déficit é acompanhando as despesas eu acho que muito do desafio é que vem de alguns questionamentos está ligado mesmo a dificuldade que é gerir a defensoria né receitas e despesas variáveis é num acompanhamento que tem que ser permanente num olhar do caixa que tem que ser quase que diário ao menos semanal na arrecadação do FAG mensal nos gastos de convênio e que as respostas não estão todas disponíveis agora é de fato acho que compartilhar esse desafio com o conselho e com a carreira é isso que vivemos né isso pauta não só a discussão do orçamento mas pauta por exemplo essa postura de envolvimento da defensoria de assumir causas e demandas no momento de crise porque essa diminuição de gastos com convênios se aplica né redunda em economia daqui a um dois exercícios esses temas são todos ligados os desafios estão conectados e esperamos né agradecemos ao voto do Pedro encampando claro com ponderações a proposta apresentada ao conselho e esperamos aqui ter esclarecido um pouco mais né ter dado mais transparência para a complexidade que é a discussão mesmo orçamentária da defensoria pública e mais do que a proposta também a execução e o acompanhamento dessa execução no dia a dia da administração obrigado Rafael Luiz quer ponderar mais nada né obrigado Luiz Gustavo tranquilo só isso pessoal então Débora só para finalizar enfim eu acho que como eu ainda não me manifestei em conclusão a todos os debates e colocações que foram postas aqui eu acho que é só importante me manifestar no sentido de concordância com o voto do Pedro no aspecto da importância do lado político da análise da peça orçamentária né e as ponderações e questionamentos relacionados principalmente ao aporte do executivo elas são muito importantes para que esse lado político seja exercido plenamente por esse colegiado né eu me lembro da sessão uma delas né da sessão de orçamento do ano passado em que essa toda essa discussão também veio à tona uma vez que a projeção para a porte do tesouro não necessariamente é garantida né e e houve vários questionamentos relativos ao corte linear é importante saber disso se obviamente esse dado for de alguma forma divulgado porque sem ele todo esse lado político é do colegiado acaba sendo mitigado então se possível Flor gostaria que fosse colocado isso na próxima reunião já que houve pedido de vista e a votação do prevista para se encerrar na semana que vem obrigada eu levo perdão só o último último pedido perdão para colocar na semana que vem estão me ouvindo sim agora desculpa só para colocar a previsão do corte linear na sessão que vem em que há a previsão de sessão da votação porque eu acho que é só lutar para a gente conseguir finalizar essa discussão que é tão cara para o colegiado obrigada tá se apresenta assim tá bom agora para finalizar então pessoal fazendo um fecho final aqui obrigado pelas contribuições aí eu sei que esse tema de discussão do orçamento mexe muito com o conselho com a carreira com a gestão né muito mais desafiador nesse ano que se apresenta o próximo ano também vai ser muito desafiador mas eu acho que a gente tem uma sinergia legal disso acho que todo mundo é importante que esse espaço seja de fato constitutivo para a gestão a gestão se vê evidentemente desafiada por construir uma peça econômica como diz o Bressan enxuta como diz o Pitanga mas é uma uma proposta que contempla aí uma boa dose né de avanços para aquilo que a carreira precisa né defensoria como um todo a gente vai compartilhar assim os dados complementares né a gente vai afinar aqui primeira sub e cga com relação a questão do tesouro como eu apontei aqui já o desafio será mesmo compor a peça orçamentária na sua plenitude com as duas pontes de receita apontadas tá a finalização inicial que a nossa estimativa de faixa ela é razoável ela é justa ela se espraia inclusive para os demais o que nos dá uma boa tranquilidade discutimos aqui no âmbito do colegiado né é termos finais dessa proposta para que a gente consiga aí dialogar com o executivo no fecho final da proposta mas a gente vai dialogando aí e principalmente na próxima sessão trazer as considerações finais aqui a respeito desse tema também a respeito das recomendações que o Pedro colocou no rosto dele também para a gente divagar um pouquinho lembrando também para resgatar isso é houve uma proposta da primeira sub acho que em 2019 a partir da discussão do orçamento do ano passado justamente que enfrentava a seara do orçamento participativo na instituição me recordo agora com quem ficou esse processo mas enfim a gente pode fazer um resgate disso também para enriquecer esse debate na próxima semana tudo bem? então aí fica registrado agradeço mais uma vez ao Bressan e ao Pitanga pela participação pela colaboração aqui também seguirão à disposição e estarão aqui na nossa próxima sessão um abraço aí meus amigos então foi só agradecer também ao Pitanga e ao Luiz Bressani todo orçamento todo ano o Bressani o Pitanga não mas o Bressani vem e é sempre um momento eu particularmente eu acredito sempre em uma construção dialética então para mim é muito muito salutar esse choque às vezes de visões nem diria diferentes mas complementares e sempre de uma forma muito respeitosa então agradeço mais uma vez ao Luiz Bressani e ao Rafael Pitanga também por dialogar com o conselho e comigo especificamente a respeito do orçamento da defensoria obrigado obrigado Rafael obrigado Luiz sentimento de todos aqui agradecimento então conselheiros e conselheiras vamos avançar na nossa pauta na ordem do dia primeiro processo aqui pela ordem conselheiros e conselheiras é o estágio probatório e tem como relator a conselheira Cecília que está em férias está afastada eu indago se ela deixou com algum relator ad hoc para leitura de voto alguém para leitura do voto o processo CGDP-KF 12-2017 quarto e quinto relatórios que tem como interessado Guilherme Paulo Marques alguém ficou encarregado da leitura desse voto? eu posso ler se ninguém se ninguém for ler eu posso ler tem ele tem ele aí Pedro? tem ok o processo CGDP 12-2017 é interessado o defensor público Guilherme Paulo Marques quarto e quinto relatórios tem como relator a conselheira Cecília Cardoso Soares que está em férias por isso o Pedro fará a leitura do voto excelentíssimo senhor presidente excelentíssima senhora conselheira excelentíssimos senhores conselheiros relatórios atuais quarto e quinto relatórios semestrais avaliação da coordenadoria auxiliar da unidade com relação ao quarto relatório semestral o defensor público coordenador auxiliar da unidade franca avaliou o defensor público em estágio aprovatório respondendo aos quesitos com os conceitos deficiente regular e bom quanto ao quinto relatório a defensora pública coordenadora regional de Ribeirão Preto em substituição às férias do coordenador auxiliar avaliou o defensor público em estágio aprovatório respondendo aos quesitos com os conceitos suficiente observando ao final que o defensor tem se empenhado no contínuo aprimoramento de sua atuação na instituição avaliação da CAEP com relação ao quarto relatório semestral relatório promenorizado da atuação do defensor público interessado com elogio a sua atuação extrajudicial e considerações para aprimoramento dos trabalhos sabidamente o que toca a questões relacionadas ao desenvolvimento das teses jurídicas ao uso da língua portuguesa ao comunicado CGDP 13 de 2013 e também ao auto normativo DPG 59 que recula a identidade visual da instituição quanto ao quinto relatório semestral sugestão ao defensor público de apresentação dos fundamentos legais das prerrogativas institucionais assim como o código em formulação de pedidos de tela provisória de urgência nos termos do código que se seguiu de 2015 com o final que o trabalho desempenhado para um defensor público interessado autoriza sua confirmação Aparecer da corrigidoria Relatório detalhado que acolhe as considerações apontadas pelos membros da CAEP considerando um defensor público interessado apto ao exercício do cargo e opinando por sua confirmação na carreira EDEP informação das colhas 14 de que o defensor público não foi convocado para atividades do curso de preparação à carreira aos defensores públicos em estágio aprovatório em seu quarto semestre de estágio conforme certidão expedida pela EDEP e as folhas 207 certidão expedida pela escola da defensora pública referente ao feito relatório atestando frequência de 100% no eixo 1 e de 100% no eixo 2 do curso de preparação à carreira com aproveitamento satisfatório voto trata-se o presente da apresentação do quarto e quinto relatório semestrais interessado para fins de formação na carreira a teor dos artigos 101 e 103 da lei complementar estadual 988 com a regulamentação das deliberações 24, 50 e 369 vieram as altas manifestações em sigla de coordenadora cidadão de Franca para o quarto relatório semestral e da coordenadora regional de Ribeirão Preto em substituição a ele em razão de férias para o quinto relatório semestral ainda a manifestação dos relatores designados pela comissão de acompanhamento do estágio provatório conforme a deliberação 50 para cada um dos relatórios mencionados ambas sem ressalvas de maior relevância que comprometesse a qualidade do trabalho do defensor Finalmente a manifestação da congidoria geral no sentido de que o defensor público se encontra apto a exercício do cargo operando por sua confirmação na carreira O artigo 101 da lei prevê como requisitos para a confirmação do defensor público na carreira o aproveitamento do curso de preparação à carreira e o fiel cumprimento das funções inerentes ao cargo ou dições repetidas no artigo terceiro da deliberação 50 O primeiro requisito foi integralmente atendido na medida que a escola se identificou o aproveitamento do satisfatório do interessado dos dois eixos do curso de formação ao longo do estágio aprovatório Da mesma forma atendido o segundo requisito consoante relatos acima expostos que indicam que o interessado desempenhou corretamente suas atribuições funcionais Volto, portanto pela confirmação do interessado na carreira Então, em discussão em deliberação aqueles que concordam com o voto da relatora permaneçam como estão Então, portanto está aprovado Próximo processo da pauta O processo CGDPKF 15-2017 Quarto e Quinto relatórios tem como interessado a doutora Roseliane Cristina Octaviano e o relator é o conselheiro Gustavo Rodrigues Minatel com a palavra Obrigado presidente Excelentíssimo senhor presidente Excelentíssimos senhores conselheiros e conselheiras Trata-se de procedimento administrativo para avaliação do estágio probatório da defensora pública conforme artigos 101 e 105 da lei complementar 988-2006 com regulamentação dada pela deliberação CSDP 369-2019 A defensora pública em estágio probatório apresentou o quarto e quinto relatórios de atividades observando as diretrizes do artigo primeiro da deliberação 369-2019 Quando da apresentação do quarto relatório o coordenador auxiliar da Praia Grande avaliou a conduta da estagianda com os conceitos bom e ótimo Com a apresentação do quinto relatório atribuiu conceito suficiente a todos os quesitos Anexou-se aos altos certidões da IDEP atestando a participação em 100% nos eixos 1 e 2 do curso de preparação à carreira disponibilizados aos defensores e defensoras em estágio probatório Nos termos da deliberação CSDP 50 de 2007 a comissão de estágio probatório CAEP avaliou cuidadosamente algumas peças processuais tanto do quarto como do quinto relatório sugerindo recomendações pontuais para revisão de peças e atenção às adequações técnicas A Corregedoria Geral entendeu que o relatório apresentado cumpriu todas as exigências da deliberação CSDP 369 2019 bem como consignou a inexistência de relatórios mensais pendentes Também pontuou que não havia informação a respeito de autos de revisão criminal pendentes de devolução referente ao período em que a defensora exerceu a respectiva atividade especial dificuldade em cumprimento ao artigo 6º inciso 3 da deliberação 369 2019 a Corregedoria Geral atribuiu o conceito regular à defensora ao entender que a estagianda durante o período de avaliação teve desempenho parcialmente correspondente ao exigido pela função sem comprometimento da qualidade geral do trabalho apresentado e opinou pela confirmação da interessada na carreira ao final a Corregedoria Geral determinou a expedição de memorando bem como orientação para releitura e revisão de peças processuais antes da protocolização adequação técnica e manifestações e observância do comunicado CGDP 13 de 2013 considerando os relatórios e as manifestações acima descritas ausente qualquer informação em sentido diverso voto pela aprovação do quarto e quinto relatório de atividades e pela confirmação da interessada na carreira sem prejuízo da observância das recomendações e orientações feitas pela Corregedoria Geral em discussão em deliberação aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como estão então portanto aprovado também e próximo e último processo indicado na pauta é o processo CSDP 395 2020 tem como interessados a doutora Carolina Lotti da Silva Nunes doutor Pedro Pereira dos Santos Pérez e o doutor Antônio Machado Neto o assunto o assunto remoção por permuta envolvendo sexta e oitava defensorias públicas da unidade Nossa Senhora do O e a quinta unidade melhor dizendo quinta defensoria pública da unidade de Carapicuíba e o relator é o conselheiro Rodrigo Grupo com a palavra tratos de processo instaurado em razão de pedido de remoção por permuta formalizado pelos defensores públicos Carolina Lotti de Silva Nunes Pedro Pereira dos Santos Pérez e Antônio Machado Neto atualmente ocupantes respectivamente da sexta defensoria pública da unidade da Nossa Senhora do O e da quinta defensoria pública da unidade de Carapicuíba Regional de Osasco o processo está instruído com a lista de antigüidade publicada em 14 de março de 2020 e após a distribuição foi incumbida a minha relatoria é o breve relatório a pretensão dos interessados em contraprevisão legal no artigo 110 da lei complementar estadual 988 de 2006 sendo exigido um processo de seleção cuja regulamentação está consolidada na deliberação CSDP 179 de 2010 que trata do procedimento a ser seguido e critério de escolha em caso de existência de outros interessados com efeito por se tratar de modalidade de remoção voluntária o seu deferimento fica condicionado à conveniência do serviço e aos requisitos exigidos para efetivação na nova classificação artigo 1 de liberação quantas etapas procedimentais prevê o artigo segundo que os interessados devem dirigir o requerimento de permuta ao presidente do conselho superior declinando suas respectivas unidades onde se acham classificados uma vez que foram atendidos todos os requisitos formais promovam o encaminhamento dos autos e grande à presidência deste colegiado para que se dê a devida publicidade da pretensão à carreira tal como preceitou o artigo 133 parágrafo único da lei complementar 8094 assim sendo voto pela publicação em diário oficial fixando-se o prazo cinco dias para a inscrição de eventuais interessados na permuta desde que classificados as unidades de atração nos requerentes originários como prevê o artigo terceiro o parágrafo terceiro do artigo primeiro da luta da deliberação após o decurso do prazo deverão os autos retornados de relator para análise final do pedido inaugural em discussão em deliberação aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como estão então portanto a pergunta é com o rígido do impedimento né Pedro com o rígido do impedimento do conselheiro Pedro é interessado então é definida a remoção por permuta oficiando-se aí a defensorinha pública geral para usar a classificação eu não sei se se ia ser o Pedro ou o Vicente que ia se declarar impedido aí né o Vicente que fez diversos apartes Vicente já está relatando voto aqui orçamento é complicado é voto obstáculos eu tenho que participar um pouco mais aí pessoal agradeço viu a atenção de todos vocês mais uma vez aí todos e todas um abraço um bom final de semana e até nosso próximo encontro tchau 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 gente bom fim de semana tchau 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 tchau